que vos fala, declaro aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o botão do comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor. Onde que está aqui o meu? Ah, já está. Deixa eu só continuar essa ata aqui, que daqui a pouco... A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater a situação do trabalho análogo à escravidão em Minas Gerais, suas implicações e consequências para a economia mineira, para as políticas públicas de defesa e proteção dos direitos e para a condição de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Passa-se a primeira fase da terceira par da reunião, que compreende a audiência pública. Nós vamos só suspender um pouquinho aqui, só para acabar de organizar, tá, gente? Porque vem muita gente para... Isso é bom, né? Vem muita gente para falar, e nós precisamos administrar o tempo aqui. Então, daqui a pouquinho a gente volta, só um minutinho. A compreensão de todas e todos, porque nós tentamos reservar o auditório José de Alencar, que é o auditório maior, mas está tendo lá hoje um seminário, que é presidido pelo presidente da Assembleia Legislativa, então nós vamos ter que usar... Esse é o segundo maior espaço aqui dentro da Assembleia. Está acomodando todo mundo, mas para acomodar aqui a mesa vai ficar meio complicado. Então, nós vamos ter uma turma aqui na frente, uma turma atrás, aí a gente vai revezando na hora das falas, ou quem quiser usar... Não tem a tribuna. Não tem a tribuna. Aí troca, vai passando. É assim que a gente procede aqui nessa situação. Então, nós vamos compor a mesa aqui com... Vamos aqui, espera aí. Então, vou aqui, acho que é melhor. A senhora Annelia Aparecida e Ivete Cardoso, que são familiares de resgatados, onde ainda estão? De nada. Sim, a Ivete é outra. Quem que é a Ivete? É a Ivete. Isso. Alívia Miraglia, Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoa, da UFMG. Obrigada. Ivone Balmecker, Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho. Olá. Paulo Oliveira, do TRT da Terceira Região. Carlos Calazan, Superintendente do Ministério de Trabalho e Emprego. Cintia Mar, Auditora Fiscal do Trabalho. Jorge Ferreira, do ADERI, Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais. Vereador DERLI Pinheiros, do Sindicato Rural de Tombos. Doutora Melina de Souza, do Ministério Público do Trabalho. Val... Não, é Valdete. Valdete está remoto. Ah, sim. Depois eu anuncio ela, então. Melina já foi. O Valdeci Campo, da Comissão Pastoral da Terra. Elisabete Vitor, do Grupo de Mulheres Assalariadas dos Rurais. Meus Corações. O Éder Fernandes, da FETRAF. E o André Esquizato? André Esquizato, Comissão de Direitos Humanos da OAB. Acabou aqui? Acabou ali? Vai ter que ficar aqui? Já era o Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Ainda não chegou. Igor Eto, não. Representando a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elisabete Chucá, é o Alexandre Norberto Canuto. Já está aqui sentado, aqui vai ter acesso. Aliás, quem quiser, o pessoal que está em pé e quiser ocupar aqui na frente, agora, já que nós temos... Antes de começar a nossa audiência, propriamente dita, eu gostaria de informar que eu apresentei hoje na casa o meio da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, uma moção em homenagem às vítimas da chacina de Unaí, ocorrida em 28 de janeiro de 2004. E nós estamos encaminhando também essa moção para o CINAIT, que é a entidade que representa os fiscais do Ministério do Trabalho. É um fato, acho que todos já conhecem, muito triste na história do combate ao trabalho escravo, em Minas Gerais, e que só 18 anos depois teve a sua primeira condenação dos criminosos, que mataram a queima-roupa quatro fiscais do Ministério do Trabalho. Três e o motorista. Trabalhadores que merecem serem sempre lembrados, eu faço questão de repetir o nome deles aqui hoje. O Eratóstenes de Almeida Gonçalves, presente, 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 o João Batista Soares, presente, o Nelson José da Silva, presente, e o Ailton Pereira de Oliveira, presente, Então, além de justa essa homenagem, eu manifesto também o meu descontentamento pela demora, pelas ânsulas, desse período todo, que levaram para fazer a condenação, e eu também gostaria de citar aqui o nome dos condenados, dos criminosos. Os fazendeiros Nor... Para a gente não esquecer, os fazendeiros Norberto e Antério Mânica, acusados de serem os mandantes do crime, o José Alberto de Castro e Hugo Pimenta, condenados por terem intermediado o crime, além dos três pistoleiros, o Erinaldo Vasconcelos, Rogério Alain e o William Miranda. Então, acho que abrir com... Mais um, não é? Hugo Pimenta, o Calasanzo está lembrando aqui, inclusive o Calasanzo, na época, era superintendente, era o delegado regional do trabalho aqui em Minas Gerais. Então, Minas Gerais, que é o Estado, com mais casos de resgate de trabalhadores em situação de escravidão, situação análoga à escravidão, e esse tipo de punição não pode demorar 18 anos para acontecer. Segundo o próprio Ministério Público Federal, a morosidade dessa ação, ela gerou, em gastos públicos, mais de 29 milhões de reais, nesse caso. E não fez ainda a devida justiça aos fiscais. Então, o nosso pedido também é pelo cumprimento das leis, que punem esses criminosos e por celeridade. Eu vou fazer a leitura da moção, só para conhecimento. Requerimento de comissão número 1491. O deputado que subscreve, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha C do Regimento Interno, que seja formulada manifestação de apoio ao SINITE, Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais de Trabalho, pela sua luta na fiscalização das devidas condições de trabalho, no combate ao trabalho análogo à escravidão e ao trabalho infantil, que em 28 de janeiro de 2004, no cumprimento de sua missão, perdeu quatro servidores, friamente executados por pistoleiros a mando de fazendeiros, no município de Unaí, norte de Minas. Lamentavelmente, somente 18 anos depois, foi publicada a primeira condenação dos criminosos, que mataram a queima-roupa, três auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. E requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao SINITE, à Delegacia Cídica de Minas Gerais, à Superintendência, e a outros entes aqui relacionados. Meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui com um problema, um bom problema, mas é um problema, porque nós temos muitos convidados para falar, também nós vamos abrir para o público, e eu sei que tem gente que quer falar mais, outras pessoas têm todas as condições de estar fazendo a sua fala em determinado tempo, nós estamos propondo aqui para a mesa, se seria suficiente um tempo de sete minutos para cada um, quem precisar falar mais, a gente daria a palavra até no máximo 15 minutos. aí eu peço a essas pessoas, se todos estiverem de acordo, e com 15 minutos, que acessasse aqui o Miguel, para poder avisar quem vai falar durante os 15 minutos. Além, regra também válida, eu não posso fazer isso, mas eu peço aos deputados e deputadas que também utilizam dessa regra, e eu mesmo vou. Então, gente, só para abrir aqui, eu sei que a Leninha, a deputada Leninha, ela precisa pegar um voo para retornar a Montes Claros, onde ela tem atividade, só vou fazer uma rápida abertura aqui, já passo a palavra para a deputada Leninha, e também a deputada Beatriz Ana Paula, se quiser fazer as suas considerações, logo no início. Desculpa, Andréia. Então, em 2022, Minas Gerais, ela se destacou, mais uma vez, como o Estado que registrou o maior número de trabalhadores e trabalhadoras em situação de trabalho escravo, em uma situação que vem já de muito tempo. Foram registrados 75 casos de trabalho escravo, só nesse ano, que corresponde a 27% dos casos registrados no Brasil. São 1.062 pessoas resgatadas, que representam 42% das pessoas resgatadas no Brasil. E entre as pessoas resgatadas, em Minas Gerais, 10 eram crianças e adolescentes. Só no campo foram 62 casos e 984 pessoas resgatadas. Então, toda essa discussão que vem tomando corpo agora em Minas Gerais, do Brasil todo, nós tivemos aquele caso da vinícola lá no Rio Grande do Sul, aliás, eu esqueci de anunciar aqui, que está também com a gente, remotamente, a doutora Valdete, que é a juíza do trabalho no Tribunal Regional, do trabalho da 4ª Região e professora de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. e membro da ALJT, Associação Latino-Americana do Trabalho. Que ela viria presencialmente, mas com problema de saúde, ela teve que ficar lá e ela vai participar remotamente. Então, toda essa discussão que está ganhando corpo tem também uma relação muito forte com a reforma trabalhista que foi feita na época do golpista do Michel Temer, que flexibilizou tanto a legislação, colocou vários trabalhadores na condição de PJs, de microempreendedores individuais, ou sem qualquer relação com assistência, com relação de emprego, que acaba produzindo um número maior de pessoas que são contratadas em péssimas condições de trabalho, recebendo menos que o salário mínimo, com jornadas exaustivas de trabalho. Alguns relatos chegam a 12 horas consecutivas de trabalho, como uma parada se conseguir comer alguma coisa, se alimentar. então nós temos que estar trabalhando, fazer essa audiência que vai estar servindo para municiar a nossa comissão aqui de trabalho, previdência e assistência social, para a gente poder abrir uma campanha com relação a essa discussão, quer dizer, colocar a Assembleia Legislativa nessa discussão de forma, de peito aberto, de forma aberta, e conversando com todos os entes que a gente pode conversar, para poder estar ajudando nessa discussão. Nós apresentamos aqui um PL, que já está tramitando na casa, da lista suja, que tem que ser divulgado o nome publicamente dos empregadores, das empresas que se utilizam desse tipo de trabalho, entrar na discussão de toda a cadeia produtiva, quem é o beneficiário final do trabalho escravo, que é muito importante, que nós vamos chegar provavelmente a grandes empresas, e trabalhar também no desmonte dessas reformas que foram feitas, ajudar nesse processo, nessa campanha, que já está sendo articulada pelos sindicatos, que é a revogação da reforma trabalhista e a revogação da reforma previdenciária, além das condições de saúde do trabalhador, que, aliás, aproveito e já convido a todos e todas que estão presentes aqui para amanhã, nós vamos ter um seminário aqui também na Assembleia Legislativa, coordenado pela Assembleia, pelo Ministério do Trabalho, o superintendente Carlos Calazanzas, pelo nosso mandato, nós vamos estar fazendo o seminário aqui amanhã também sobre as condições, a saúde e os acidentes de trabalho aqui no Estado de Minas Gerais. Então, para a gente começar a nossa audiência, definitivamente, como eu disse, vou passar a palavra aqui para a saudação da deputada Leninha. Leninha, faz o favor. Você quer falar agora? Não, você quer falar agora? Obrigada, deputado Betão. Eu queria, na oportunidade, parabenizá-lo, saudá-lo por estar à frente dessa comissão e ter proposto essa audiência pública. Queria cumprimentar minhas amigas parlamentares, a deputada Andréia, que está aqui, a deputada Beatriz. Enfim, cumprimentar todos os convidados, de modo muito especial, a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra que está aqui e que a gente sabe que ao longo dos anos da CPT tem sido o lugar de fazer a denúncia, não só a denúncia do trabalho escravo em Minas Gerais, o análogo à escravidão, mas também tem ajudado a salvar, tem ajudado a recuperar vidas perdidas aí em meio às carvoarias há muitos anos atrás, mas, enfim, as atividades econômicas e produtivas do Estado de Minas Gerais. Também queria saudar o Carlos Calazans e todo mundo que faz parte da estrutura do Ministério do Trabalho. Para a gente, é um alento o governo federal ter retomado com força esse ministério tão importante para todos nós, porque, vergonhosamente, Minas Gerais ainda ocupa um ranqueamento nacional alto com relação ao trabalho escravo. e é claro, gente, que nós precisamos de todas as forças para a gente tirar do mapa, do Estado e do país, essa vergonha que é ainda de grandes empresas que mantêm pessoas em condições análogas à escravidão ou mesmo escravizando. Eu venho do Norte de Minas, uma região que também tem muita denúncia de trabalho escravo. É de lá do Norte de Minas que a gente também tem alguns dados. É lógico que nós já fomos acionados várias vezes enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos dessa casa e a gente atuou junto com a Polícia Federal em diversos casos para resgatar pessoas. Então, eu falo que é um tema vergonhoso que em pleno século XXI, com toda a modernização do mundo do trabalho, com tudo que a gente vem acompanhando de tecnologias, com tudo que a gente vem acompanhando de conquista dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem que ter uma audiência pública para tratar deste assunto. É uma vergonha para a humanidade, mas é uma vergonha principalmente para gestores, empreendedores. E essa casa, e em nome dessa casa que a gente está aqui enquanto vice-presidenta, é que nós estamos junto com vários parlamentares para constituir, inclusive, a frente parlamentar contra esse trabalho escravo. Betão, o deputado Betão é proponente, a deputada André também, Macaé, enfim. Aqui nós temos uma turma pequena, nós não somos maioria, mas nós somos uma turma pequena, que tem compromisso com a luta dos trabalhadores e trabalhadores, que tem compromisso com as pautas que a gente sempre carregou na nossa história e na nossa militância política. Nós não vamos delongar, porque, de fato, Betão, a gente está aqui para escutar as pessoas, e eu sei que tem pessoas aqui que vão relatar com muita legitimidade tudo o que sofreram na pele, tudo o que sofreram nas garras, nas mãos, principalmente aqui em Minas, da relação com a produção de café. Grande parte das denúncias que a gente recebeu estão aí espalhadas também na produção de café, ou seja, um café exportado, carregando sangue, carregando a dor de muito trabalhador e de muita trabalhadora. Eu vou me deslocar, porque eu tenho agenda também com a MST na região, eu preciso chegar hoje, mas a gente vai acompanhando, e nós também estamos compondo essa frente parlamentar. Então, eu espero que essa audiência saia bons encaminhamentos de que daqui da casa, com os requerimentos, a gente possa conduzir não só o trabalho de denúncia, mas pensar a política pública que gere dignidade, trabalho e renda para as pessoas que não conseguem ter carteira assinada, mas também para aqueles que estão na informalidade, tentando sobreviver porque não acham oportunidade. Então, que tenhamos uma boa audiência e que a gente consiga, enquanto Parlamento Mineiro, não só acompanhar o debate, mas na prática, o que nós podemos fazer para mudar essa realidade que nos envergonha, nos envergonha enquanto seres humanos, mas, acima de tudo, enquanto representantes do nosso povo e da nossa gente. Então, uma boa audiência e a gente segue juntos e juntos. Parabéns mais uma vez, e nós estamos aqui para servir e servir nosso povo. Um grande abraço. Obrigado, deputada Leninha. Eu queria convidar aqui também para a extensão da mesa a Alicia Alves Cardoso, diretor do Departamento de Assalariados da FETA-ENG. Presente aqui conosco também o deputado estadual Leleco Pimentel e passa a palavra aqui para as considerações da deputada Andréa Jesus. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar a todas as pessoas que estão e dizer que essa casa que é a casa do povo sinta-se em casa para que a gente possa somar forças e enfrentar algo que o Estado brasileiro feche os olhos. Nós estamos falando de trabalho escravo, mas dói muito ainda olhar e ver a cor das vítimas do trabalho escravo. Quem são as vítimas do trabalho escravo? Sou Andréa de Jesus, fui empregada doméstica há muitos anos, diarista, porque, de fato, é um problema não ter Ministério do Trabalho, mas o problema maior é saber que a maioria dos negros nesse país nem sequer carteira assinada tiveram. E aí eu sou fruto de famílias inteiras que trabalhou a vida inteira e começou aos sete anos de idade, porque foi a idade que a minha mãe começou a trabalhar em casa de família, como se ela não tivesse família. E agora, até os 60 anos, ela nunca teve carteira assinada. O reconhecimento do trabalho negro nesse país ainda é naturalizado como o trabalho que não tem direito à remuneração, que não tem direito a ter direitos. E aí eu estou falando desses trabalhos que ainda estão nesses ambientes privados. E foi isso que motivou a Comissão de Direitos Humanos em 2022 a fazer uma audiência aqui nessa casa que foi muito criticada, porque, durante a pandemia, a gente estava discutindo trabalho escravo. A senhora teve presente e outras figuras aqui que tiveram presente justamente isso, deputado, para a gente entender por que é que, desde 1888, a gente não conseguiu abolir a escravidão. Por que a mão branca da princesa Isabel não conseguiu garantir a nossa liberdade? Por que naturalizam que o nosso trabalho não tenha direito à remuneração, que não tenha direito a descanso, que não tenha direito a ter filhos, a ter família, porque essa realidade, inclusive, de quem trabalha tanto no campo quanto na cidade, de não poder voltar para casa para passar aniversário com os filhos, que não pode voltar para casa e ter a garantia de levar os filhos para a escola, de fazer o para-casa dos filhos. Essa imagem da família Doriana sentada no café da manhã nunca foi realidade para o povo negro. de poder levantar e olhar para os filhos, ter um companheiro dentro de casa. Isso é, o que nós estamos descrevendo aqui, é a realidade do trabalho escravo. As viúvas do café, as viúvas da cana, porque saem de suas terras, vão para o sul, e elas ficam lá, também escravizadas, mas sustentando as famílias e impedindo as famílias de ser família, de ter seus entes próximos. Então, nós fizemos uma audiência aqui, trouxemos a Madalena, e ela, emocionada, falou que, mesmo depois de resgatada de um professor universitário de sociologia, que era um professor universitário que estava escravizando a Madalena, um ano depois, ela estava vivendo de favor. Então, nós temos um judiciário também conivente com essa situação, porque as pessoas que são, cometem um crime contra a humanidade, que é a escravidão, não são responsabilizadas. Nem sequer o patrimônio delas é alcançado. Então, nós temos um desafio muito grande de discutir patrimônio que está acima da vida, acima das relações trabalhistas, acima do direito humano, acima da abolição da escravidão. E, com isso, nós fomos investigar também o que o governo do Estado estava fazendo. O governo do Estado está aqui representado. Mas nós descobrimos que, nos últimos anos, a política de enfrentamento ao trabalho escravo começou lá com um orçamento de 10 milhões e caiu para 500 mil. Não é. interesse do Estado de enfrentar isso com política pública e precisa de política pública. Os casos que nós conseguimos acompanhar, a Leninha falou muito bem, que, como são direitos humanos, você não dorme. É dia e noite recebendo denúncias. Mas nós podemos perceber que a maioria das cidades onde acontece não tem creias, que é um equipamento extremamente importante para acolher as pessoas, porque não adianta tirá-las de lá. depois ela precisa do Cade Único, ela precisa de assistência psicológica, ela precisa de acesso à justiça, porque ela precisa ser reparada. Ela precisa dos direitos trabalhistas, mas também direitos morais. Elas precisam de atendimento do Estado. E as cidades, posso mencionar várias aqui, mas Genipapo de Minas, Berilo, Turmalina, Minas Nova, Badaró, são cidades que eu também gosto e faço questão de registrar majoritariamente de um povo negro e quilombola. Povo quilombola, reconhecido pelo governo federal, reconhecido pela Fundação Palmares, que deveria ser preservado e cuidado à cultura deles. Ainda estão vivendo. saíram da senzala antes da Princesa Isabel. Essa coisa de mão branca assinando para a gente andar. Não, a gente saiu antes. Mas esses ainda continuam sendo perseguidos por um Estado omisso. Para finalizar, que eu acho que é importante ouvir, nós precisamos ter iniciativas e é isso. Nós estamos com a frente para ser lançada aqui na Casa, trazendo mais parlamentares para se comprometer com esse crime contra a humanidade. O Estado de Minas Gerais não age e legitima esse tipo de crime. Dezenas de deputados assinados, 26 deputados, com o compromisso de agir e não transformar num espetáculo a situação que o nosso povo vive, que é sub-humana. Naturalizam uma mulher chicotear um trabalhador, entregador de aplicativos, ser chicoteado na rua, porque isso ainda acontece dentro do sistema prisional, acontece dentro das masmorras construídas pelo Estado, acontece dentro das casas de família. O último emprego de casas de família que eu estive, eu saí quando a patroa me perguntou, tinha quatro bananas na fruteira, quando ela saiu, e ela voltou e sentiu falta das bananas. Minha casa sempre foi muito farta. a minha relação com o trabalho não é buscando comida, dignidade. E nós estamos aqui para isso. Não farem, não vamos aceitar que esse Estado seja conivente com a exploração de corpos e principalmente os corpos negros. e é por isso que nós também buscamos o Ministério Público do Trabalho, que demonstrou a necessidade de ter mais fiscais para fazer o trabalho. E é isso, os fiscais de Unaí foram mortos. As pessoas estão dispostas a escravizar, elas matam para manter essa relação desumanizada com o nosso corpo. Mas o Ministério se comprometeu a construir uma estratégia com a Assembleia Legislativa para que a gente faça campanhas e que haja de forma conjunta. A gente já faz isso, os deputados, é lógico que a gente tem um grupo de deputados, vocês podem contar com eles. Mas essa parceria entre o Ministério Público do Trabalho e a Assembleia Legislativa é para que a gente possa acompanhar de perto as situações dessas casas de família, mas também das fazendas de café, de vinho e de cana-de-açúcar, onde o nosso povo nitidamente está escravizado e falta, às vezes, iniciativa de outros servidores que observam essa situação e ficam intimidados a reagir. Então, a campanha que a gente pretende construir entre o Ministério Público e a Assembleia Legislativa é para dizer que todo cidadão pode denunciar. Todos os cidadãos, qualquer pessoa que passar e perceber isso, porque a gente viu Montes Claros, a prefeitura foi resgatada de pessoas análogas a trabalho escravo na prefeitura, porque ela terceirizou e a empresa que terceirizou estava mantendo as pessoas em um alojamento que não tinha água, não tinha cama. A prefeitura. as pessoas passam e veem. Então, o nosso esforço é esse, desculpa se eu me estendi, mas isso dói na alma e a gente precisa mudar essa realidade com compromisso e com a ação concreta e contem com a Comissão de Direitos Humanos e com os mais 26 deputados que vão participar dessa frente de enfrentamento ao trabalho escravo. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia. Nós vamos, então, chamar a nossa... Leleco, você quer fazer as considerações agora ou pode... Agora? Só tem 30 segundos. O deputado Leleco Pimentel. Companheiros e companheiras, vim aqui para... Sabe que abraçar o Betão é difícil, porque eu sou o pequeno e ele o grande, mas a grandeza do Betão não está só no tamanho, está na sensibilidade da luta e das lutas que traz para aqui. Todas elas são, sem dúvida alguma, as que mais importantes precisam ser debatidas na Assembleia. Nós viemos aqui pedir benção para o Farinhada, porque é meu padrinho, meu companheiro, e nós tivemos a oportunidade de muitas vezes cantar o que nós vamos ouvir aqui hoje. E eu, ao entrar aqui, lembrava de Gonzagão. Gonzagão, na poesia, Betão, trouxe a figura do Assum Preto, para demonstrar como é que os castigos exemplares, a efeito do que se fazia no século XVIII, com a pessoa humana escravizada, de furar o olho do Assum Preto para a moda cantar melhor, e mil vezes a sina de uma gaiola. A vida era assim. Mas nós estamos num tempo que o Lula voltou. E eu vim aqui para dizer que a nossa esperança de não ter em nenhum lugar desse país, nem na casa de família, que costumo dizer assim, Beatriz, e a Andréia de Jesus deve ter ouvido muitas vezes, ela é igualzinho gente da família. É a frase que a gente escuta dos algozes que nos escravizam. Mas é também importante lembrar que a criação do Estado brasileiro, ela é assim, a própria forma da escravidão. Por isso, a gente tem que mudar essa história com a oportunidade que a gente está aqui. Parabéns, Betão, companheiras e companheiros. Vou pegar a estrada, mas com os ouvidos atentos aqui para que a gente possa ter aqui nessa audiência pública a possibilidade de vislumbrar caminhos para este Estado que é recordista, recordista em denúncia de trabalhos escravos. E olha que isso é o que nós estamos vendo. O que nós não estamos vendo é maldade das piores. Por isso, o Assum Preto fica aqui como uma reflexão para que a gente possa mudar essa história e reescrever essa poesia. Grande abraço e contem conosco também. Obrigado, deputado Leleco Pimentel. Eu vou passar a palavra então para a Nelly Aparecida. E está... Cadê ela? Oi, Nelly. Que é familiar, mãe de trabalhador resgatado. E só antes, Nelly, só de você falar, durante a audiência aqui nós vamos também anunciar as pessoas, entidades que estão aqui sendo representadas. Por exemplo, Geraldo Pires de Oliveira, da Direção Nacional, Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. O Frei Gilvander, da Pastoral da Terra. Está ali. O vereador Zé Carlos Gilbar. Daqui a pouco a gente vai falando mais. Então, gente, boa tarde a todos. Boa tarde. E compõe aqui o... E comprometo todos aqui da mesa que estão aqui com nós. Eu sou de uma comunidade quilombola do município de Chapada do Norte. E lá é comunidade Corro do Rocha. Então, eu estou aqui hoje para me estar representando as minhas filhas que foram resgatadas no trabalho escravo. E a situação que elas passaram era uma situação... Foi uma situação muito desagradável. Quando elas tiraram foto da moradia que elas estavam, eu até fiquei um pouco mencionada e um pouco até desesperada com a situação que elas estavam passando. Aí eu pensei comigo, meu Deus, minhas filhas estão vivendo a mesma coisa que eu já vivi. Eu trabalhei 18 anos na panha de café para eu poder criar eles e agora eles vivendo a mesma situação que eu vivi no café. Então, eu queria ver os deputados, os demais, para a gente... Gostaria de ver o que poderia estar levando para o Vale de Jaquitinhonha para poder diminuir a migração dos nossos jovens. Porque hoje o que mais tem lá na nossa região é os jovens, eles terminam o fundamental e eles vão migrar para o café, que é a única porta de saída que tem para eles. É a migração. E eles deixam, às vezes, não fazem uma faculdade, não terminam os estudos, porque a gente não tem condições de dar eles os estudos. Então, eles acabam que eles vão migrar para o café. E aí acaba seguindo o mesmo exemplo da gente. Então, é uma situação muito pesada, muito difícil para as mães. Todas as mães que vêem os filhos dela seguindo o mesmo exemplo da gente. Então, seria muito importante se fosse alguma coisa para o Vale de Jaquitinhonha para poder a gente estar diminuindo esse trabalho escravo. porque o lugar da gente tem... A gente migra porque não tem dificuldade de renda, mas a gente tem um pedaço de terra que a gente pode estar cultivando, tem a moradia da gente mesmo. Então, o que falta no nosso município, no Vale de Jaquitinhonha, é política pública para poder estar levando melhoria para o município, o Vale de Jaquitinhonha. Obrigado, Nelly. Exatamente essa a intenção dessa discussão aqui na Assembleia Legislativa, que a gente possa ter ideias de políticas públicas e a forma de denunciar o trabalho escravo. Vou passar a palavra para a Ivete Cardoso, do lado. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Sou a Ivete, sou da cidade de Berilo, sou da comunidade quilombolas de Tabuleiro. Desde os meus nove anos, eu fui migrar, eu fui na panha de café, eu ia com meus pais, porque eu precisava ajudar eles. então, desde essa idade, eu vim emigrar. Chegava lá, a gente saía daqui pensando em uma coisa, chegava lá, a gente era colocado num barracão, junto com outras pessoas que a gente nem conhecia, a gente não tinha um banheiro digno, era sujo, quando a gente chegava lá, mato, ao redor do barraco, a sujeira, a gente chegava às vezes, a gente chegava às madrugadas, a gente tinha que limpar para a gente poder dormir. Era o fedor de bostas de ratos. Então, desde essa época, eu comecei a migrar com meus pais para trazer o sustento para casa, porque a gente precisava ir. A gente tinha outro tipo de renda em casa. E tem coisas que a gente vê, a gente pensa que não vai acontecer na família da gente, mas acontece, o trabalho dos escravos aconteceu na minha família, pessoas que foram resgatadas, não tinha um banheiro digno, tinha o esgotamento, era na beira da casa, do barraco. Então, é uma situação muito triste, sabe? E, assim, a gente pede ajuda para estar levando alguns benefícios para gerar emprego na comunidade quilombolas. Porque eu tenho uma filha, minha filha está terminando o terceiro ano agora, e eu não quero que ela vá emigar lá para fora, que ela passe o que eu passei. Eu quero um futuro melhor para ela. E também para as mães que ficam aqui com seus filhos e os pais vão, a gente não sabe nem quando volta. e, então, a gente torna mãe e pai naquele momento. Porque a gente tem que cuidar dos nossos filhos. A gente tem que ser mãe e pai. E, assim, é muito triste ver que isso ainda acontece. Se tivesse uma rinda para essas mães estarem trabalhando, é isso que a gente pede para vocês. Nos ajuda criar nossos filhos, dar um futuro melhor para os nossos filhos, dar um estudo para os nossos filhos, é isso que a gente pede. Obrigada. Obrigado, Ivete. Geração de emprego, isso aí. Vamos passar a palavra para a Lívia Miralha. Aqui, não é? Miralha, isso mesmo. da Clínica de Trabalho, Escravo e Tráfico de Pessoas da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde, deputado, deputadas, presentes, colegas, autoridades. Eu sou a Lívia, sou professora da Faculdade de Direito da UFMG, sou coordenadora da Clínica de Trabalho, Escravo e Tráfico de Pessoas, e eu fiquei pensando, deputado, como que a Universidade Pública poderia contribuir para esse debate. Então, eu trouxe alguns dados, eu posso disponibilizá-los para os senhores após essa audiência pública, em breve eles serão publicados também em um livro de uma pesquisa que a gente acabou de realizar aqui no Estado de Minas Gerais. Aí, eu não sei quem está controlando, se puder passar para a página 6, por favor. Eu só... Pode passar para a próxima, por favor. Bom, só para explicar, contextualizar, e eu prometo ficar dentro do meu tempo, deputado, a Clínica de Trabalho Escravo é um projeto de extensão da Faculdade de Direito da UFMG, e a gente é baseado no tripé da Universidade Federal, que é Ensino, Pesquisa e Extensão. A gente atende de forma gratuita vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas, a gente atendeu mais de 200 pessoas, já ajuizou 90 ações trabalhistas, já tivemos vários êxitos, alguns nem tanto, nesses oito anos que a clínica funciona. A gente também capacita os nossos alunos e vai às escolas públicas de ensino médio, principalmente de ensino médio, públicas e particulares do Estado de Minas Gerais, para poder conscientizar esses alunos sobre o trabalho escravo e o tráfico de pessoas, que é um tema que eles, às vezes, têm vivência no dia a dia familiar. E a gente tem a nossa parte de pesquisa, a gente realiza pesquisa já há algum tempo, muito em parceria com o Ministério Público do Trabalho, que foi, inclusive, o órgão que destinou a verba para financiar essa pesquisa que a gente realizou, e com o apoio do Ministério do Trabalho e do Emprego, que foi o órgão que nos forneceu os dados com os quais a gente trabalhou. A gente analisou, de 2017 até 2022, todos os autos de infração do Estado de Minas Gerais que diziam respeito a trabalho em condições análogas da escravidão. A gente analisou 335 relatórios, 104 TACs, que são os termos de ajustamento de conduta do Ministério Público do Trabalho, e 21 as ações civis públicas nesse período. Pode passar. O que a gente descobriu? A gente descobriu que desses 335 autos de infração lavrados aqui em Minas Gerais, em 174, houve a constatação do trabalho em condições análogas da escravidão. Ou seja, em 51,2% das fiscalizações, o que é um dado muito importante, porque há um discurso que se pretende fazer de que a fiscalização acaba considerando que tudo é trabalho escravo quando é um colchão fino, e eu acho que os dados falam por si só, pelo contrário, a fiscalização é muito séria e competente no que diz respeito à caracterização do trabalho em condições análogas da escravidão, pelo menos aqui em Minas Gerais, e aí eu queria fazer uma parte, um elogio aos auditores que aqui estão e que muitos eu tenho a honra de chamar, inclusive de amigos, que Minas Gerais é o estado que mais resgata, não em razão de Minas Gerais ser o estado que mais tem trabalho em condições análogas da escravidão, mas sim porque Minas Gerais é um dos estados que tem uma das maiores atuações do Ministério do Trabalho e do Emprego e também do Ministério Público do Trabalho. Então isso é um dado, eu acho que de extrema relevância, porque embora seja um dado ruim para o nosso estado, ele também é um dado bom para o nosso estado, o que quer dizer que a gente está resgatando, a gente está agindo, a gente está atuando para poder combater essa chaga. Pode passar. E aí eu trouxe, por ano, pode passar isso também, eu estou tentando ser rápida, e aí só trouxe alguns dados importantes, esses 104 termos de orçamento de conduta firmados pelo Ministério Público do Trabalho são referentes aos 174 autos de infração, então a gente vê que é um número relevante de taques, e taques é um instrumento muito importante para que a gente possa resolver a situação, e a gente teve só 21 ações civis públicas, o que também é um dado importante e relevante, porque diz algo para a gente que é que o problema tem sido resolvido bastante com a fiscalização e com o firmar os taques. E aí, deputado, um dado importante, o senhor falou de lista suja, desses 174 nomes, empregadores que foram flagrados submetendo trabalhadores a condições análogas da escravidão, 107 nomes foram inscritos na lista suja, que é o Cadastro Nacional que publiciza aqueles que submetem trabalhadores a essa situação. Eu trouxe os dados para o Região, porque eu achei muito relevante a gente tratar aqui em Minas Gerais aonde é que está localizado, principalmente, o trabalho em condições análogas da escravidão. Não foi uma surpresa, acho que a deputada, eu esqueci, desculpa, que falou primeiro. Não. A Leninha, a deputada Leninha, ela falou do norte, de fato, pode ser uma percepção, a percepção dela está correta, 31,6% dos resgates aconteceram na região norte do nosso estado, sendo que João Pinheiro foi o município com o maior número de ocorrências, 10 ocorrências em João Pinheiro, sendo 6 na atividade de carvoarias. Com relação às atividades, também alguém aqui falou do café, é uma percepção, é um dado, mas eu acho que é importante que a academia coloque os dados para serem tratados. A grande maioria dos trabalhadores resgatados, então lembrem-se, a gente está falando de 174, dentro do universo de 174, desculpa, 174 fiscalizações, 80 foram na agricultura, 56 na carvoaria. Pode passar o próximo para a gente. E dentro da agricultura, o café mereceu destaque com 51 ocorrências. O café é, de fato, dentro da agricultura e depois da carvoaria, a atividade que mais tem resgate de trabalhador em condições análises da escravidão no nosso estado. A carvoaria, a gente identificou 58 ocorrências. Com relação aos resultados gerais, acho importante também a gente dizer que desses 174 autos de infração, 173 constataram as condições degradantes de trabalho. Ou seja, em nosso estado, 99,42% do trabalho em condições de escravidão encontrado diz respeito a condições degradantes de trabalho. E o que é condições degradantes de trabalho? A gente observou na pesquisa o que a gente convencionou de chamado tripé da degradância. O que é tripé da degradância de acordo com os autos de infração que a gente analisou? A gente está falando de alojamentos precários, a ausência de instalações sanitárias e falta de água potável. O que, de novo, diz respeito a... Já estou acabando, juro. O que, de novo, diz respeito a... O que, de novo, a gente nos leva a contradizer aquele discurso que se pretende, hegemônico, dos empregadores, de uma parcela da população que é interessada na manutenção do poder econômico, de que qualquer coisa vira trabalho escravo. Gente, não é. A gente está falando, olha lá, eu trouxe as fotos, pode passar para o próximo. A gente está falando de locais, isso aí é um alojamento precário. Eu acho que basta ver para a gente saber que isso aqui é uma condição degradante de trabalho. A gente está falando de pessoas que não têm aonde dormir, de pessoas que não têm instalações sanitárias nem na frente de trabalho, nem no alojamento, pessoas que não têm acesso a água potável nem para beber durante o trabalho e nem para poder cozinhar, se banhar, nem nada disso. E aí, só para finalizar, a deputada Andréia falou da raça, deputada Andréia, a gente trouxe também, só para comprovar, o trabalho escravo, ele tem cor, a grande maioria dos resgatados é pretos ou pardos, aqui no nosso estado isso também se verificou, a grande maioria oriunda de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano, da importância de políticas públicas como as nossas duas convidadas que me antecederam, acabaram de falar, de políticas públicas que possam impedir que essas pessoas saiam do seu município, em que não há nenhum tipo de esperança para poder buscar qualquer tipo de trabalho, e a gente está falando também de baixa escolaridade e... pode usar... que bom, eles me deram aqui, eu posso acabar de usar meus 15 minutos, eu vou parar de falar tão desesperada. bom, então, a gente pode verificar que é, de fato, o trabalho Condições Alargas da Escrevidão, ele tem cor, e eu costumo dizer também, deputada Andréia, que ele tem gênero. Quando a gente está falando do trabalho escravo no âmbito geral, a grande maioria são homens, mas quando a gente vai para o âmbito doméstico, nessa pesquisa a gente constatou que a grande maioria são mulheres. Dos 11 resgatados de trabalho escravo doméstico nesse período aqui no nosso estado de Minas Gerais, sete eram mulheres e quatro eram homens. Esses quatro homens resgatados eram todos da zona rural, porque eles trabalhavam como caseiro, sendo que dois deles foram resgatados junto com a esposa. Então, a gente vê que, eminentemente, quando a gente vai falar de trabalho escravo doméstico, a gente está falando de um trabalho escravo realizado por mulheres e mulheres negras. Mas mesmo quando a gente está falando dos dados gerais, a gente está falando de um trabalho que ainda assim tem cor, ainda assim tem local, tem origem e tem todas essas questões que a gente já sabe, como bem disse também a nossa convidada anterior, de um ciclo vicioso de pobreza, de manutenção, de uma situação que há muito vem passando entre as famílias daquela região. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe das mulheres, a grande maioria das mulheres, só para a gente fazer um recorte de gênero, foram resgatadas na agricultura, 39 na agricultura, 11 na carvoaria, 7 nos serviços domésticos, lembrando que nos serviços domésticos a gente só tem 11 pessoas resgatadas, e uma na construção civil. Trouxe os dados dos TACs, dos termos de ajustamento de conduta, desses 104 TACs que foram firmados, em 87 reconheceu-se o trabalho em condições análogas à escravidão, o maior valor de dano moral em ação civil pública que a gente constatou foi de 690 mil, que é dano moral individual, e esse foi o caso da Madalena, foi um caso que foi firmado acordo entre as partes, é o maior caso de dano moral que a gente tem aqui em Minas Gerais, na Justiça do Trabalho. Os outros casos, todos se distanciam muito disso, a gente está falando de uma média de dano moral individual de 3, 5 mil, no máximo 10 mil reais para cada vítima, o que é muito pouco, e isso tem que ser externalizado, falado e pensado em como a gente vai modificar isso, e o maior valor de condenação por danos morais coletivos foi de 500 mil, o que também acho que o número diz por si mesmo, a gente está falando de um número ainda muito baixo frente ao poder econômico daqueles que escravizam. É isso, tem muitas outras coisas, deputados, a gente tem algumas propostas, mas eu acho que o diagnóstico que a gente fez com essa pesquisa é um diagnóstico que eu espero ajude os senhores a poderem pensar em políticas públicas que sejam mais efetivas e as instituições também a aprimorarem o seu trabalho na busca da erradicação definitiva dessa chaga no nosso estado e no nosso país. Muito obrigada. Obrigado, Lívia. Nós queremos mesmo que seja disponibilizado para a comissão, para a gente poder estar ajudando nessa discussão. Representantes aqui, também o Jocenildo de Souza, da direção do Sintel, Moisés Oronato, Honorato, dos sindicatos empregados no comércio de Juiz de Fora, o Estêvão Cruz, assessoria da deputada federal, Ana Pimentel, do PT, de Minas Gerais, estava por aí, Tatiana dos Santos, do Sindicato das Indústrias de Extração de Madeira e Lenha, de Carbonita, Jacinto Roque, do Sindicato das Indústrias de Extração de Madeira e Lenha, de Itamarandiba e Turmalina. Daqui a pouco eu falo mais. Vou passar a palavra agora para a Ivone Balmecker, do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho. Boa tarde a todos e todas. Eu falo aqui em nome do Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, aqui representado pela Juliana, pela Mônica e pela Cíntia, que são três valorosos colegas que estão lutando no dia a dia pelo fim dessa chaga do trabalho escravo e também em nome do meu querido e amado chefe Calazans, sempre no meu coração. Eu vou falar bem rápido, mas eu sou uma contadora de casos, eu não vou conseguir não contar um caso. E eu fico aqui do lado da UFMG que tem os dados e eu penso que ninguém nunca vai mudar uma situação se não conhecer os fundamentos dela. E eu, há 40 anos, vejo as formas como o trabalho se organiza e se degrada e sempre penso na escravidão como uma das formas mais permanentes e, infelizmente, mais difíceis de combater de toda a história da humanidade. é importante que a gente saiba que nós estamos na terceira escravidão. Não é a escravidão, são as escravidões. Nós tivemos a escravidão dos povos antigos, que durou até mais ou menos o ano 1000, que era a escravidão da raça, a escravidão das tribos, geralmente destinadas às guerras ou à construção de pirâmides ou a coisas similares. Essa escravidão acabou lá no ano 1000, mais ou menos, mas ela durou por 10 mil anos. Depois nós tivemos uma escravidão inventada em 1492. Tem ata de invenção dessa escravidão. Ela foi inventada por um inglês que se chamava Carlyle, e ele inventou a escravidão quando decidiram explorar o açúcar nas ilhas do Caribe e descobriram que o trabalho era muito difícil e muito ruim. Essa escravidão de 1492 durou até 1888. É uma escravidão em que a cor era o fundamento e, sobretudo, eu quero contar uma historinha dessa escravidão muito perto de nós. Aqui pertinho de nós tinha a mina de Morro Velho. Mais ou menos em 1840, houve um acidente histórico naquela mina. E aqui, falando de acidente, eu vou lembrar todos os 2 milhões de pessoas que morrem todos os anos de acidente de trabalho no mundo e os 2.500 do Brasil, que devemos rememorar amanhã, como dia de rememoração, porque ninguém vai comemorar, das vítimas de acidente de trabalho. Esse acidente, a mina trincou. Como naquele ídolo do filme dos 33, do Chile, a mina trincou. E estava cheia de trabalhadores, muitos mesmos, porque hoje nós temos muito pouco trabalhador, porque nós temos muita máquina e muito equipamento. Eu entrei no Ministério do Trabalho há 40 anos, em 1983. A mina de Morro Velho tinha 4.800 empregados, dos quais 4.000 morriam de silicose. Hoje, ela não deve ter 480, deve produzir cinco vezes mais. Então, a gente imagina lá nos idos de 1840, quando não tinha nenhuma máquina, a produção da mina era indo no lombo de burro, e a detecção de gás era com passarinhos, para saber se eles morriam, porque aí as pessoas iam morrer, mas alguém ia salvar. E aí, lá nos idos de 1840, houve um acidente muito grave na mina, e os ingleses, que pasmem, nunca tiveram um escravo. Inventaram a escravidão, mas nunca tiveram um escravo, de vergonha que tinham do que tinham criado. Esses ingleses nunca tiveram um escravo em Minas Gerais, eles eram alugados, ou seja, aqueles escravos eram terceirizados. e a mina trincou, e os escravos ficaram presos dentro da mina, e tinha que tomar uma decisão, e a decisão dos ingleses, que é outra história de Minas, Minas talvez tenha sido o primeiro estado do Brasil que usou nitroglicerina, o dinamite, que a dinamite é desse tempo, eles resolveram, dinamitar um curso de rio que passava perto da mina para que os trabalhadores morressem rápido, afogados, todos. ninguém nunca soube o nome deles, ninguém nunca soube quantos foram, teve uma socióloga mineira muito genial que chamava Ione Grossi, que escreveu um livro sobre a mina de Morro Velho, A Extração do Homem, e que ela conta essa história de uma tragédia impressionante. Qual era a responsabilidade dele com aquelas vidas? Zero. E nós temos uma escravidão contemporânea, talvez ela tenha a origem mesmo em todas, porque elas não se desmontam, mas essa escravidão contemporânea, ela é diferente e ela tem dois pilares como todas as escravidões. A escravidão tem dois pilares. Primeiro, as condições de trabalho são péssimas, é difícil de fazer, é muito tempo, é ruim, é perigoso, é exaustivo, é horroroso, é um trabalho que ninguém quer. E aí, se eu puder achar quem que não seja eu, eu vou entrar no outro pilar. O outro pilar é o escravo é diferente de mim, sempre. Ele já foi diferente por raça, ele já foi diferente por cor, e, infelizmente, apesar da cor ficar, porque nós não resgatamos os escravos da segunda escravidão, então eles ainda são pobres, agora é a escravidão dos pobres, é a porofobia. Isso é muito feio, tem uma socióloga portuguesa que estuda a porofobia, ela chama Adela Cortina, eu nunca esqueço o nome dela, porque a Cortina é dela, não é minha, e ela fala disso, e o padre Lancelotti fala com uma beleza extraordinária, como nós diferenciamos, eu nos meus últimos cinco anos de auditora fiscal resolvi brigar com o shopping, eu entrei no Ministério brigando com o Minas Subterrânea e aposentei brigando com o shopping, não sei o que é pior, e eu descobri que esse conceito da diferença no shopping está presente da mesma forma, o Daimon, que está aqui do nosso lado, não permite que trabalhador de shopping escove dente, porque madame não gosta de ver trabalhador escovar dente, é um terror, eu falei para eles um dia, eu falei, vou denunciar vocês para a ONU, isso é trabalho escravo, porque qualquer trabalho que tira qualquer nível de dignidade da pessoa humana é degradante, escovar dente é necessário, mas isso não é fácil de fazer, e eu não estou comparando, é óbvio, o sofrimento do shopping com o sofrimento dessa escravidão que as minhas colegas estão falando e vendo e combatendo, mas o fundamento da diferenciação é necessário, e esse fundamento da diferenciação, essa aporofobia que a Adela Cristina tanto fala, nos envergonha tão profundamente, mas tão profundamente, porque um Estado que tem aporofobia não tem cidadania, e pronto. Então, se os escravos sofrem, a sociedade também se envergonha, e eu, como pessoa que vejo o mundo do escravo, me envergonho profundamente, porque essa sociedade nossa não tem cidadania, porque só uma sociedade que não tem cidadania pode pensar que as pessoas são diferentes, todos somos iguais. Eu não tenho mais nem um minuto, então eu queria só acabar aqui falando dos auditores. Eu me emociono de pensar na falta de cidadania. Eu aposentei em 2015, resolvi fazer perícia, e eu só vejo tragédia, 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 o mundo do trabalho no Brasil é um mundo sem cidadania. Ponto. A gente não sabe o que é cidadania do mundo do trabalho para dentro. Isso é muito ruim, e isso causa muito acidente, muita doença e muita morte, e aí o dia de amanhã a gente tem que rememorar isso. E aí eu quero terminar dizendo que em 2023 nós temos apenas 1.959 auditores fiscais na ativa, as aposentadorias estão passando de 130 por ano, nós não temos concurso público desde 2013, nós temos hoje 1.685 auditores, que é menos do que na década de 80, quando eu entrei, temos 1.685 cargos vagos, ou seja, 40% dessas pessoas não existem. Vocês não tenham dúvida, se a gente fizer um gráfico do trabalho escravo versus o número de ações fiscais, eles vão cruzar assim, menos auditores, mais escravos, porque, infelizmente, essa chaga e essa mazela precisa de combate firme e forte. E os auditores fiscais são as pessoas que fazem esse combate firme e forte. Eu aguardo ansiosamente que a quarta escravidão nunca exista e que a humanidade aprenda, afinal, que a cidadania é o valor da sociedade onde todos são iguais, independente de qualquer coisa. muito obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Ivone. Nós vamos passar a palavra aqui para a Paula Oliveira Cantelli, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho. Boa tarde para todos, cumprimento todos os integrantes da mesa, todos os presentes, na pessoa do deputado Betão, deputada Bia, deputada Andréia. Ficou bom? Eu sou desembargadora do Tribunal do Trabalho, sou integrante do Comitê Estadual Judicial de Enfrentamento à Exploração do Trabalho Escravo ao Tráfico de Pessoas do CNJ. Estou aqui representando o presidente do Tribunal do Trabalho, o doutor Ricardo Morral, que foi convidado. Agradeço o deputado pela propositura dessa audiência pública. Agradeço o convite do Tribunal do Trabalho para participar dessa audiência. um tema que é prioritário para o tribunal, que é tão importante para todos nós, que é a escravidão moderna. E eu vou fazer umas breves considerações e começo falando o seguinte. Agora, em 2023, nós vamos completar 135 anos da abolição da escravidão. E eu pergunto para os senhores se será que nós podemos realmente comemorar essa data? Nós podemos comemorar esses 135 anos? É claro que não podemos. Infelizmente, não podemos. nós continuamos num Brasil, num país que carrega uma herança de um sistema de racismo estrutural, como já foi falado amplamente, fundamentado numa sociedade com profunda desigualdade social, que ainda se curva à exploração do trabalho análogo à escravidão. E nós continuamos com essa forma desumana de exploração do trabalho do homem. E o que acontece é que os sistemas de produção mudaram, as formas de contratação mudaram, a exploração do trabalho humano foi alterada. A legislação e a própria escravidão, mas ela persiste, ela continua. E a escravidão, como foi falado, ela é uma chaga, é uma doença que tem se transformado ao longo dos anos, que tem se transformado dia a dia, com uma nova face, uma nova roupagem, com novos disfarces, cada dia mais sórdidos, para tentar maquiar essa realidade. E essa versão moderna, senhores da escravidão, ela carrega a mesma essência perversa que sempre carregou, que é justamente a exploração do trabalho humano com o avitalmento da sua dignidade. E os números apresentados no Brasil são alarmantes, são horríveis. Segundo o Radar City, eu olhei ontem, esses números, no período de 1995 a 2022, foram encontrados no Brasil 60.251 trabalhadores em condição anágua da escravidão. E Minas Gerais, infelizmente, é terrível também. Minas Gerais, nesse mesmo período que eu mencionei, nós temos 8.723 pessoas resgatadas, trabalhadores resgatados. E esses números também não param de crescer, dia após dia. Até abril de 2023, esse mês, foram resgatados já 918 pessoas em condições análogas à escravidão. E, infelizmente, dessas 900 pessoas, 18 pessoas que foram resgatadas, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, salvo engano, continua nesse ranking, continua liderando, continua com essa posição de destaque, destaque negativo em relação ao trabalho escravo. Isso é vergonhoso para Minas. Agora, em abril, foi publicado no Ministério do Trabalho, republicou a lista suja no período de 2018 e 2022, e foram constatados 289 empregadores nessa lista suja. e o maior número de empregadores é no setor agroprecuário. Mas também ele tem se intensificado a cada dia também, tem vindo para a cidade a cada dia mais nas confecções, construção civil, agroindústica, prestação de serviços em geral. E nós percebemos, o que o tribunal percebe é que a falta de informação e a miséria fazem com que muitos trabalhadores não tenham, de fato, outra opção, a não ser aceitar trabalhar nessa condição de trabalho degradante e indigno. Aqui em Minas, pelos casos que nós analisamos, nós conseguimos observar que trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão, mediante pagamento de salários irrisórios, jornadas exaustivas, que a pessoa não tem condição de fazer mais nada na vida, a não ser realmente trabalhar, em ambientes de trabalho desumano, como apareceu ali nas fotos mostradas pela professora Lee, Lívia, alojamentos precários, insuficientes, sem alimentação de qualidade, sem água potável, sem saneamento básico, sem respeito à saúde e segurança, sem qualquer condição mínima de higiene e de saúde. Então, no fundo, minha gente, o sistema, esse sistema, sordidamente, a nossa sociedade, se vale dessa condição de vulnerabilidade de um desempregado para escravizá-lo. E isso é muito grave, nós não podemos normalizar, banalizar a situação, nós não podemos fechar os olhos e nos calar, nós precisamos ficar atentos. Então, eu deixo para os senhores aqui essas reflexões. indago o que nós podemos fazer para mudar esse cenário, o que nós podemos fazer, isso é importante a gente refletir, para tirar Minas Gerais desse lugar, dessa posição, para acabar, aniquilar com o trabalho escravo realmente em Minas e no Brasil. E eu acho que a efetiva libertação só vai vir quando todos nós nos envolvermos, quando todos nós tivermos uma ação conjunta, a sociedade, todos os integrantes do poder, judiciário, legislativo, executivos, membros do MPT, sindicatos, além dos próprios empregadores e os empregados, ou seja, toda a sociedade tem que atuar no sentido de combater a escravidão moderna, de dar um basta nessa coisificação das pessoas, coisificação do trabalhador. Da minha parte, eu não tenho dúvidas, a participação do judiciário é extremamente importante, a deputada Andréia falou aqui, ela tem toda a razão, concordo com a senhora, deputada, o judiciário precisa se sensibilizar para essas questões e ser essencial, é importante, faça essa meia-culpa e é um trabalho que tem que ser constante e é necessário. A professora Lívia também trouxe os números das indenizações, muitas vezes aplicada, a indenização por dano moral aplicada num valor irrisório para o empregador, então isso também tem que ter uma sensibilização grande do judiciário, porque o judiciário ao mesmo tempo que ele pode ajudar a avançar, ele pode fazer toda essa luta, todo esse trabalho retroceder, porque uma interpretação limitadora e restritiva até mesmo da Constituição Federal pode, já estou terminando, gente, pode desvirtuar essas conquistas que a Constituição Federal trouxe, desvirtuar as conquistas que devagarinho nós temos caminhado e temos conseguido, porque interpretar a lei é também integrar, é fazer direito, é fazer justiça. E nós temos no ordenamento jurídico brasileiro diversos instrumentos que podem ser utilizados para o efetivo combate do trabalho escravo. Não vou citar aqui o nome, mas eu trouxe diversas convenções internacionais, mas não dá tempo de eu falar, mas, enfim, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em 2022, ele recomendou que todos os integrantes do Poder Judiciário observassem as normas internacionais e tratados, normas e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil, que o Brasil faz parte, e também a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para que fizesse um controle de convencionalidade em relação às normas internas. Isso tem que ser utilizado para acabar com erradicar, de fato, a escravidão no nosso país, no nosso Estado. Cumprir os apontamentos da Agenda 2030 da ONU, ela é taxativa no sentido de que todos os países, os Estados partidos, eles devem atuar no sentido de utilizar os instrumentos que nós podemos para poder erradicar o trabalho escravo no Brasil. Bom, outro ponto muito importante que bem rapidamente eu vou falar é em relação à responsabilização das pessoas físicas e jurídicas que atuam no sistema de cadeia produtiva para efeito do combate ao trabalho escravo. Recentemente, eu li que 84,3% dos trabalhadores que são submetidos à escravidão contemporânea estavam subcontratados por uma empresa interposta. Então, é imprescindível essa responsabilização de todos que utilizam e que se beneficiam. Recentemente, nós vimos o caso do Sul, que era justamente parece-me, eu vi só pelas notícias dos noticiários, não sei, não estudei o caso, mas parece-me que é o caso de subcontratação por três empresas interpostas. Então, pessoal, eu deixo aqui essas reflexões do Sul, é do Rio Grande do Sul, do vinho, das empresas de vinho. Eu deixo aqui essas reflexões para tentarmos, de fato, erradicar essa doença, essa chaga que nós temos aqui, que tem nos acompanhado ao longo dos anos, dos tempos. É uma vergonha para o nosso Estado continuar nessa lista. Nós precisamos de fazer alguma coisa para poder, juntos, tirarmos Minas Gerais desse destaque. E precisamos agir rapidamente. É imprescindível, por quê? Para acompanhar essas transformações no mundo do trabalho, essas novas formas de escravidão que, dia a dia, surgem. Então, esse combate, essa ação tem que ser rápida de todos nós juntos. Então, é isso. Eu agradeço. O tribunal está à disposição de todos, do grupo, dessa casa, para tudo que for necessário. Contem com o tribunal do trabalho, contem comigo no que for necessário. E estamos juntos nessa luta contra o trabalho escravo. Obrigado, Paula, desembargadora. Estão presentes aqui também a Domitila Moraes do Cinti Serpe de Ipatinga, Ofélia Hilário do Conem, a Cléia Moraes Maria, Moreira, da Executiva Estadual da CUT Minas, também do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora. Vamos passar a palavra agora para a Cíntia Mara, Auditora Fiscal do Trabalho. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar os presentes, os componentes da mesa, o deputado Betão, que trouxe tão importante temática para a discussão e os outros componentes da mesa. A inspeção do trabalho, junto com outras instituições, tem atuado ativamente, preventivamente, na erradicação do trabalho escravo há muitos anos. E é essa parceria interinstitucional que tem contribuído para os êxitos das ações fiscais de combate ao trabalho escravo. no Brasil, nós temos uma portaria, que é a portaria 3484, de 2021, que tornou público o fluxo nacional de atendimento às vítimas resgatadas do trabalho escravo, e ela apresenta o papel, a atuação de cada órgão nesse processo de resgate de dignidade de trabalhadores. Compete a nós, auditores fiscais do trabalho, da inspeção do trabalho, fazer essa triagem, das denúncias, o planejamento, a execução da ação fiscal de combate ao trabalho análogo de escravo. Compete a nós também promover o resgate do trabalhador, emitir guias de seguro-desemprego e articular o pós-resgate desses trabalhadores, juntamente com outros órgãos parceiros. No curso da nossa ação fiscal, nós encontramos trabalhadores, quando nós encontramos trabalhadores em condições análogas às de escravos, nós lavramos autos de infração para cada irregularidade encontrada. Esses autos de infrações, eles geram um processo administrativo e, durante o processamento dos autos de infração, são assegurados aos autuados as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Ao final desses processos, com o julgamento procedente para o trabalho análogo de escravo, o empregador é inserido em uma lista suja, é o cadastro que nós chamamos de lista suja, que é o cadastro de empregadores que tenham submetido os trabalhadores a condições análogas de escravo. Essa atualização dessa lista, ela é semestral e ela tem a finalidade de dar transparência aos atos administrativos do Ministério do Trabalho decorrentes das ações fiscais de combate ao trabalho escravo. É importante lembrar aqui que o Grupo Especial de Fiscalização Móvel atua em todo o território nacional e completa 28 anos de existência em 15 de maio de 2023. Desde 1995, são mais de 60 mil trabalhadores resgatados da condição análoga de escravo e mais de 132 milhões de reais recebidos pelos trabalhadores e trabalhadoras a títulos de verbas recisórias e salariais. Minas Gerais tem um projeto específico no combate ao trabalho análogo de escravo desde 2013. Então, quando o pessoal falou assim, Minas Gerais é o campeão, está no ranking do trabalho escravo. Aqui em Minas tem mais trabalho escravo? Não. Nós temos trabalhos escravo em todos os estados de Minas, mas aqui nós temos um grupo de auditores fiscais que atua ativamente no combate a essa grande chaga. Nós também somos pioneiros com um projeto específico para o combate do trabalho escravo doméstico. E eu coordeno, junto com a minha colega que está ali, Juliana Marcondes, a Mônica teve que se ausentar, o projeto de combate ao trabalho análogo de escravo no âmbito doméstico. Minas Gerais tem, como eu disse, tem estado no ranking do trabalho, do número de resgate de trabalhadores escravos. Em 2022, nós tivemos 1.070 trabalhadores resgatados em condições análogas de escravo e foram realizadas 117 ações pelo Grupo Regional de Fiscalização Móvel, mais que o dobro de ações de outros estados. Dessas atividades, desses resgates, dessas fiscalizações, as atividades econômicas que nós encontramos mais exploração de mão de obra em condição análoga de escravo foram no cultivo da cana-de-açúcar, nós conseguimos resgatar 326 trabalhadores. No cultivo do alho, no ano passado, nós resgatamos 157 trabalhadores, e esses dados são de Minas Gerais. E na produção do carvão vegetal, foram 155 trabalhadores e no cultivo do café, 126. Eu vou falar um pouco do trabalho escravo doméstico, que é o trabalho escravo que nós participamos ativamente das ações aqui em Minas. Hoje é o dia 27 de abril, dia nacional dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, nós não podemos deixar de referenciar esses trabalhadores que foram invisibilizados pela sociedade e pelo Estado por muitos anos, que tiveram seus direitos trabalhistas reconhecidos tardiamente, a PEC das domésticas está fazendo 10 anos, e o índice de informalidade entre as trabalhadoras domésticas, e eu vou usar o termo trabalhadores, porque é um trabalho essencialmente feminino, ainda no Brasil, o índice de informalidade é muito grande, então a gente precisa hoje reverenciar essas trabalhadoras que estão nos lares, que exercem um trabalho que é essencial para muitas famílias e que precisam ter seus direitos respeitados, sua dignidade assegurada, e nós estamos na frente de um trabalho de combate ao trabalho escravo, doméstico, e na promoção do trabalho doméstico decente. Em Minas Gerais, o número de denúncias de trabalho análogo de escravo no âmbito doméstico tem crescido exponencialmente. Depois da divulgação do caso da Madalena Gordiano, que foi a Madalena resgatada em Patos de Minas em 2020, o número de denúncias só cresceu. Não que tenha mais trabalho escravo agora, mas eu acho que a sociedade está acordando, e é importante que nós todos acordemos mesmo e começamos a denunciar esses casos dessas relações que ainda eram naturalizadas. nós temos ainda uma mentalidade escravocata em que naturaliza a troca do trabalho por moradia e alimentação. Aquela mulher que está inserida no lar e que começou a trabalhar em troca de comida e casa e que não recebe salário, que nunca teve nenhuma garantia de seus direitos, isso precisa deixar de ser natural aos olhos da sociedade e a gente precisa largar esses traços do nosso colonialismo. nós resgatamos ano passado o número só para se ter noção dos dados, em 2019 nós tivemos uma denúncia de trabalho escravo doméstico. Em 2021 foram 82 denúncias. Em 2022 o número de denúncias de trabalho escravo doméstico que nós recebemos foi outra 170. Esse aumento também é visível no número de trabalhadoras domésticas resgatadas. Em 2017 apenas uma trabalhadora foi resgatada. Em 2019 foram cinco trabalhadoras domésticas resgatadas do trabalho escravo. Em 2021 e 2022 nós resgatamos 31 trabalhadoras domésticas. Esses dados são do Brasil. Nós aqui em Minas resgatamos no ano passado quatro trabalhadoras domésticas. Casos tristes de mulheres inseridas nos lares há mais de 30, 40 anos e que viviam em condições análogas de escravo. Aquela foto é de uma fiscalização que nós fizemos em novembro, finalzinho de novembro, início de dezembro de 2022, aqui em Belo Horizonte, e nós resgatamos essa trabalhadora em condição análoga de escravo. Ela estava há mais de 30 anos numa mesma casa, já vinha de uma situação infantil de abandono, vítima de abuso sexual, e ela foi acolhida por uma outra família para fins de trabalho doméstico. Ela já estava com segunda geração da família, quando nós encontramos essa trabalhadora ela estava febril, com muitos calafrios, uma ferida gigante na perna, passa a foto para mim, por favor, uma ferida gigante na perna, era uma licepele bolhosa, ela precisou, nós a levamos para o Sereste, que é o centro de referência de saúde do trabalhador, o médico encaminhou diretamente para a UPA, nós ficamos na UPA com ela até meia-noite após constatar que ela de fato estava com a internação dela assegurada, ela dormia há 30 anos naquela posição, naquele sofá, na casa tinha cama disponível e ela não, ela não tinha o direito, ela dormia no meio da sala, então ela era a primeira a acordar, a última a dormir, naquele sofá que não segurava o mínimo de conforto para ela. Ela passou uma noite internada, no outro dia ela teve para tomar uma medicação venosa, um antibiótico, porque a situação da perna dela estava muito grave, ela teve, saiu com uma prescrição médica e nós a levamos para um acolhimento público, um abrigo aqui em Belo Horizonte, por onde ela ficou alguns dias até ser de fato direcionada para um acolhimento definitivo. Ela não possuía mais laços biológicos e familiares primários e essa é uma característica que a gente tem encontrado entre as trabalhadoras domésticas resgatadas do trabalho escravo, elas rompem os laços delas com as famílias ainda na infância, elas não têm para onde voltar, diferentemente do trabalhador resgatado na área rural, que normalmente ele é aliciado, ele tem uma família, ele tem para onde ir, ela não tem, então a gente precisa de políticas públicas eficientes e eficazes para que esse pós-resgate dela de fato seja assegurado o retorno à dignidade. Eu nem falo que é caso de resgatar, de reinserir a dignidade, porque elas nunca tiveram, elas nunca tiveram, então elas precisam. As famílias costumam falar ela é da família, mas ela está aqui, é como se fosse da família, essa menina que eu peguei para criar, e na hora que nós vamos fazer a fiscalização e a gente faz uma apuração bem séria e colhemos depoimentos, elementos de provas, a gente constata que não tem nada da família, elas nunca foram ofertadas nenhum tipo de acesso a tratamentos médicos e odontológicos, não tiveram acesso à escolaridade, nunca tiveram amigos, relacionamentos amorosos, só podem sair na companhia da família, muitas sofrem cerceamento de liberdade, o racismo é descarado na maioria dos casos, e eu vou falar agora numa experiência pessoal, eu nunca participei de um resgate de uma trabalhadora doméstica branca, todas negras ou pardas, e isso é uma característica que a gente tem visto em todo o Brasil, normalmente são mulheres negras e pardas, com baixa ou nenhuma escolaridade, que começaram com trabalho infantil doméstico, e Fátima hoje está bem, está nesse acolhimento, está tendo a sua dignidade restabelecida, estabelecida e não restabelecida, passou por tratamentos médicos, por dentista, está fazendo um tratamento odontológico, está se alimentando bem, porque às vezes não tinha acesso à alimentação, ela é curatelada, a família que a acolheu usava o benefício BPC dela, o LOAS, em benefício próprio da família e não benefício da trabalhadora, as roupas que ela usava eram roupas doadas, e esse é o caso dela. Então, assim, nós temos trabalhado nesses... Pode passar nas fotos, por favor. Nós temos essa foto, é quando ela chegou no abrigo, ela estava com a boneca, elas todas têm um laço da infância que foi roubada, que elas preservam, normalmente gostam muito de um objeto da infância, ela no hospital, no momento que ela ficou internada. Pode passar, por favor? E durante a inspeção eles falavam, não, ela não faz trabalho doméstico, ela está aqui, ela é da família, ela só mora aqui. E nós constatamos, pode ir pulando, por favor. Durante a inspeção nós conseguimos tirar essas fotos dela fazendo todo o serviço doméstico. Nesse momento dela com uma colega auditora fiscal, a gente faz esse acolhimento da trabalhadora. Essa foi uma outra fiscalização no interior de Minas Gerais. Nós resgatamos essa trabalhadora que passou por uma série de violações, não só trabalhistas, como de direitos humanos. Quando nós chegamos para fazer essa fiscalização, essa trabalhadora estava com o roxo debaixo do olho. E nós perguntamos no primeiro momento o que era, ela falou, passou uma largata na hora que eu passei debaixo de um limoeiro. E nós fizemos o resgate dela e no decorrer da ação fiscal ela acabou nos contando que ela tinha tomado um soco no olho do empregador cinco dias antes de nós chegarmos lá. Ela passou por três núcleos da família, três gerações da família, foi retirada de um orfanato para fins de trabalhos domésticos que a empregadora pegou porque precisava de alguém para trabalhar. Ela tinha muito medo do empregador e essa foto retrata muito bem isso. Ela está no colo da Juliana, a minha colega auditora fiscal, coberta com paletó do procurador do trabalho que fez essa ação conosco, o doutor Paulo Veloso, escondendo do empregador, porque se o empregador soubesse que ela estava ali ele ia presumir que a denúncia teria vindo dela e ela poderia sofrer algum tipo de retaliação. Ela tinha um quartinho do lado de fora da casa principal, ela morava com o único filho dessa família que a acolheu. Quando recebia pessoas na casa, ele não deixava ela acessar o banheiro, ela acessar o banheiro e ela retrata que ela fazia suas necessidades no chão, igual o gato. Ela falava eu fazia o xixi, o cocô e jogava a terra por cima para os outros animais não se escarem. ela não tinha a dignidade dela de usar o banheiro assegurada. Ela sofreu sérias violações de agressões físicas com machucados na cabeça, violações de abusos verbais, entre outros. Ela também está em uma... Ela foi acolhida em uma casa para violência... para mulheres vítimas de violência doméstica num primeiro momento e também está em uma outra casa de acolhimento definitivo junto com aquela primeira trabalhadora que eu mostrei. Essa também foi o ano passado. Essas fotos são como elas estão hoje. É o aniversário dela, ela sendo presenteada no dia do aniversário. Pula a outra para mim, por favor. E elas agora... Você pode pular, por favor? E ela agora... As duas trabalhadoras sendo alfabetizadas. Elas estão tendo trazendo a sua vida de volta. Então, eu só quero dizer aqui mais uma coisa. A inspeção do trabalho reafirma que a reivindicação das formas modernas de escravidão continua sendo uma das prioridades no Brasil, tendo em vista o objetivo do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. O trabalho doméstico, ele ainda é uma atividade passível de servidão. A gente precisa romper a mentalidade do que, como se fosse da família... Estou concluindo. Como se fosse da família. É natural e nós precisamos trazer de volta a dignidade das trabalhadoras domésticas e de todos os trabalhadores do Brasil. Eu vou aproveitar, que eu não posso perder a oportunidade, de deixar o canal oficial para denúncias de trabalho escravo do Ministério do Trabalho. É o denuncia.cit.trabalho.gov.br. Esse é o canal oficial de denúncias para qualquer irregularidade trabalhista ou denúncias de trabalho escravo doméstico ou trabalho escravo contemporâneo. Muito obrigada. Obrigado, Cíntia, pelas informações muito valiosas aqui. Só repassando mais alguns nomes. Estão presentes aqui os sindicatos empregados rurais da região sul de Minas Gerais, sindicatos empregados rurais de Conceição do Rio Verde. É o Luiz Fernando, vereador de Belbiro Braga. Obrigado, Luiz Fernando. O Rafael Coimbra de Souza, vereador também de Belbiro Braga. O Zé Carlos, vereador de Ubalo, já falei. Vamos passar para frente aqui, que eu estava esquecendo, do Éder Fernandes, da FETRAF, que tem compromisso daqui a pouco. Precisava falar antes, já estava me esquecendo de você. Estava lá embaixo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Acho que agradecer o momento, acho que agradecer o Betão também por essa iniciativa. e aí eu acho que é uma forma também de agradecer a participação de cada um. Acho que tem aqui as pessoas que estão falando, mas eu estou vendo que quando as pessoas falam aqui, principalmente de quem foi resgatado, de quem viveu isso, a gente vê que a maioria dos que estão aqui, principalmente quem é da roça, ou passou ou sabe de alguém que passou por isso. Então, isso é muito forte. Eu falo porque eu estava ali na hora que a menina falou aqui, aí eu lembrei que em 2004 eu saí para apanhar café e aí o fazendeiro colocou nós numa tulha onde colocava veneno. E aí ele falou com meu pai, disse, não, mas essa caatinga aqui é só para falar que tem veneno, ela não faz mal. E aí ele lembra muito bem que meu pai falou com ele, se você colocar os seus filhos, eu coloco o meu. Mas nós acabou indo para a casa do meu tio, mas nós devia lá o fazendeiro então nós tínhamos que trabalhar. E aí sim, eu vejo que cada um ou passou por isso, por algum caso semelhante, ou alguém perto, ou alguém da família passou. Meu nome é Éder, eu estou enquanto coordenador da Federação dos Agricultores, dos Sindicatos da Agricultura Familiar. E aí assim, vou ser breve também porque tem mais pessoas para falar, a gente quer ouvir também outras pessoas que podem nos ajudar também nesse debate. Acho que começando, foi falado aqui do aumento que houve com relação ao trabalho escravo. E aí, se a gente pegar o aumento, ele pega justamente da mudança da lei trabalhista. Mudou a lei trabalhista, o aumento de situações, ele acontece. então está relacionado. Está mais do que provado que a mudança da lei trabalhista, ela influencia na questão do trabalho escravo. E aí, por quê? Nós, enquanto Sindicato da Agricultura, nós ainda fazíamos, e sindicatos assalariados também, a questão das homologações. Isso foi retirado. Então, muitos trabalhadores, que às vezes nem eram resgatados, mas na hora dele sair, que ele conseguia sair, ele tinha a chance no sindicato de poder receber alguma coisa justa. Isso não tem mais. E isso, estou citando só um exemplo para nós, rural. Mas, se nós for pegar para as domésticas, o que foi retirado, a questão do acordo ser individual, isso só valeu, só foi bom para o patrão. Então, é uma coisa que nós temos que voltar, melhorar, acabar com essa reforma trabalhista, que de reforma não teve nada, que só foi bom para o patrão. Então, acho que, se a gente não fizer isso, se nós fizermos uma discussão de trabalho escravo, de erradicar, mas se nós não reverter o que foi feito com relação à reforma trabalhista, nós vamos estar falando aqui algo que não vai funcionar, que não vai acontecer nunca no nosso país. e aí, assim, eu acho que a gente precisa retomar, nós, enquanto agricultor familiar, nós estamos em dois momentos. A gente luta para os nossos agricultores não serem explorados, porque nós temos muitos agricultores que têm lá um pedacinho de terra pequeno, vou citar o meu exemplo, eu tenho lá três hectares, tem lá produção de café, mas que eu ponho meu café lá com 15 dias. então o restante da safra eu vou apanhar café para outras pessoas, que é o meio, é o momento que a gente tem para ter um dinheirinho durante o ano. Então, neste momento, eu passo a ter a possibilidade de ser explorado. Então, qual que é a política, acho que foi falado bem aqui, pela menina também, qual que é a política que nós precisamos? Nós precisamos que os nossos agricultores tenham acesso à terra, os trabalhadores, assalariados principalmente, tenham acesso à terra. se nós não discutirmos política de acesso à terra para aqueles que querem trabalhar na terra, nós vamos estar falando de que de erradicar uma coisa que ela não vai acontecer também. Então, nós precisamos atentar a isso. Por outro lado, a nossa discussão nos nossos sindicatos também é que nós não passamos para o outro lado. A agricultura familiar, ela mudou muito no país, principalmente depois que a agricultura familiar virou uma categoria, então, os nossos agricultores também começaram a ter posses, começaram a ter terras, café, que ainda havia tinha cinco, hoje tem 20 mil, tem 30 mil pés de café. Então, agora nós temos que discutir que nós não podemos, de jeito nenhum, ser exploradores. E nós temos, a gente fala isso, nós estamos fazendo essa discussão na federação. Nós temos que tomar cuidado para nós não sermos exploradores. na nossa região, que eu sou lá da zona da Mato de Minas, de Simonesia, na nossa região, um dia de serviço hoje, na Panha, está girando em torno de 400, 600, tem pessoas ganhando até mil reais. E aí, o que os fazendeiros estão fazendo? Vão contratar a mão de obra de fora, norte de Minas, da Bahia. Então, por quê? A mão de obra aqui está muito cara, não tem como trabalhar com esse povo. Por quê? É aquela pessoa que tem um pedacinho de terra dele, então ele não se sente obrigado a trabalhar, ainda tem uma condição ainda, o que ele faz? Não, se não me pagar, eu vou pagar o meu, ou vou pagar para quem paga. E aí, nós agricultores, os agricultores que têm aí uma condição de terreno, ele corre o risco de ele ser esse explorador, de trazer essas pessoas de fora, trazer, principalmente do norte de Minas, lá tem muito do norte de Minas, da Bahia agora, fiquei sabendo na hora que estava vindo. Três ônibus da Bahia chegando lá em Simonésia, na minha cidade. Então, assim, e aí, como que é essa condição? Então, a gente precisa ficar atento e, às vezes, a gente surpreende dessas pessoas estarem indo para agricultores familiares. Então, é uma discussão que a gente está lá, debatendo isso nos sindicatos, que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Então, assim, acho que é deixar o recado também aqui, acho que é essa questão das políticas públicas, que é, acho que a melhor forma de a gente erradicar essa questão do trabalho escravo é dar condições às pessoas de terem um outro trabalho. Então, acho que é parabenizar e deixar esse recado. Nós, cada um, precisa ter essa questão do trabalho escravo entranhado na veia. E aí, só para a gente, só para me finalizar, eu acho que nós precisamos ter mais o que, de fato, é trabalho escravo. Porque eu vi aqui, e a gente vê nos noticiários, que, às vezes, o trabalho escravo é só aquele que está em más condições de alojamento. A maioria dos que são resgatados é porque está em más condições de alojamento. Então, a gente precisa entender entre nós o que, de fato, é trabalho escravo. E eu acho que é muito mais do que só condições de alojamento. E, às vezes, o que tem noticiário, o que tem sido colocado aí é só, principalmente, a questão de alojamento. E o trabalho escravo, a gente viu aqui, principalmente o trabalho escravo moderno, que a gente está chamando, é muito maior do que isso. Muito obrigado. Eu tenho que sair agora, com a minha carona, está quase me deixando para trás. Mas, eu agradeço. Obrigado, viu, Éder? Um abraço para o povo lá de Simonésia. Vou passar a palavra agora para o Jorge Ferreira, da DERI, Articulação dos Empregados Rurais de Minas Gerais. Boa tarde a todos e a todas. Vou me levantar aqui para eu olhar para o olho de cada um aqui, aproveitando que nós temos aqui o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Isso para nós é importante e histórico para nós enquanto trabalhadores. Primeiro, agradecer ao Betão por ter puxado essa audiência. Nós estivemos conversando, acho que umas duas horas outro dia, sobre a pauta do trabalho escravo e a realidade dos trabalhadores. É agradecer aí os outros parlamentares, a Bia, a Andréia, as autoridades aqui presentes, e, sobretudo, os trabalhadores do Vale de Aquitinhonha, que estão aqui, junto com a Nelly, com a... Esqueci o nome da companheira. A Ivete. Então, elas estão em uma comissão de 12 trabalhadores aqui. Essa comissão foi conversada a partir de dois encontros que nós fizemos no Vale de Aquitinhonha, Betão. Nós fizemos em Chapada do Norte, com em torno de 120 trabalhadores vítimas e impactados do trabalho escravo. Todas elas articularam por nós da ADERI a partir das denúncias que nós fazemos na cana e no café. E, agora, há duas semanas atrás, fizemos um encontro em Berilo, onde reunimos em torno de 120 trabalhadores e trabalhadoras discutindo também o trabalho escravo. E por que nós estamos satisfeitos já com essa audiência? Porque é uma discussão que está envolvendo o trabalhador. Acho que nós conversamos que chega de alguém discutir por nós. Tem que discutir com nós. Acho que isso aí, para nós, passa a ser diferente. Vejam, fala-se de trabalho escravo, mas não dão nome aos bois, Betão. Nós queremos discutir isso. Nós queremos discutir, acho que aproveitando esse espaço, que o trabalho escravo tem nome e endereço aqui em Minas Gerais. Ele está no café. Mas o café é de quem? Então vamos pegar as filhas da Nelly, que foram resgatadas lá em São Sebastião do Paraíso, que foi resgatada na fazenda do presidente da cooperativa da Coparaíso. Uma pessoa que deveria dar exemplo aos seus cooperados. Não. Ele está praticando o crime de trabalho escravo. Em 2022, em 2021, nós denunciamos para o Grupo Móvel que ele tirou um pouquinho antes os trabalhadores de lá, doutora Melina. Mas nós queríamos pegar o Carlos Melli, que estava com a turma de baianos lá no alojamento precário dele. Nós pegamos, o ano passado, Betão, o presidente da Cochupé, a maior cooperativa do planeta, cobrando maquininha e gasolina no salário dos trabalhadores. É esses caras que nós temos que discutir no caso do trabalho. Ele tem endereço, ele tem nome. E nós não podemos ter medo de dar nome a esses bois. Esse café vai parar onde? Nós da DER estamos denunciando a Nestlé, a Starbucks, a McDonald's, a Ilha, a JDE, a dona do café, Pilão, que são esse povo que luga com o trabalho escravo no café. E nós não vimos nenhuma movimentação do Estado brasileiro em cima desse povo até agora. E nós precisamos colocar responsabilidade nele. Porque, assim, é muito fácil para nós denunciar o fazendeiro. Ele está cometendo o crime, mas quem lucra não é ele. quem vende o café a 20 reais do copo é a Starbucks. Como é que nós vamos pegar esse povo? Como é que nós vamos responsabilizar eles? Quem financia esse povo? Eu fico me perguntando até que ponto, doutora, aqui do Ministério do Trabalho, não, do SNAIT, até quando vocês vão continuar resgatando e o ano que vem vão resgatar o mesmo trabalhador no outro pano de café, até quando nós vão enxugar esse gelo? E aí, Bia, para você ter ideia, a dona Irassema está aqui? Dona Irassema, levante a mão, só para o pessoal entender a senhora, aquela mulher, ela é mãe e maria e esposa de resgatados. Dá para entender? O filho dela foi resgatado em 2017, depois foi resgatado, encontrou-me em 2018, depois encontrou-me em 2019, em 2021, em 2022, até quando esse povo vai ser vítima do trabalho escravo nesse círculo vicioso, desgraçado, que ninguém interrompe ele? Até quando? Assim, eu vou lá para o Vale de Aquitinhonha, Bia, e vi conversando com alguns jovens, assim, triste de saber que o ano que vem eu vou encontrar esse pessoal, essa colheita agora, 2023, por exemplo, vou encontrar a parte desse pessoal dentro de fazenda para o trabalho escravo e vou denunciar para o Ministério do Trabalho e o grupo móvel ou poucos auditores que têm condições de fazer vai lá e resgata, mas só vai liberar as verbas recisórias mais três parceiros de segundo desemprego especial, quando não dá um ano, porque de um ano para o outro... Não, veja, até quando essas coisas vão acontecer? E até quando, eu vejo, cadê a companheira do Poder Judiciário, até quando nós não vamos ver escravocrado de trás das grades? Se há crime, e aí eu falei isso na audiência pública lá na Câmara dos Deputados e pergunto isso aqui agora, se um trabalhador, um filho do trabalhador rouba uma manteiga no mercado e ele vai preso, um desgraçado de um fazendeiro escraviza dezenas de trabalhadores e é considerado só relação do trabalho? Ninguém prende esse povo? Então dá para entender que a justiça nossa, até o momento, posso estar enganado, e não estou, mas a justiça nossa é classista, porque prende pobre, preto, não prende fazendeiro que escraviza, não derruba, não afunda os navios negreiros, porque assim, doutora Melina, a gente vê, eu sou negro, a maioria, e a Repórter Brasil traz isso, 82% das vítimas é preto, aí a senhora vai lá na comunidade da Dona Iracema, é uma comunidade quilombola, vem aqui onde a Nelly mora, é uma comunidade quilombola, e precisa a todo momento sair para buscar sobrevivência fora, e ninguém quebra esse círculo, então assim, eu fico perguntando, Betão, aqui como que nós deixamos de discutir o trabalho escravo, só na denúncia e no resgate, mas na prevenção para que esse povo não precise sair das suas casas, porque a migração, pessoal, hoje, no Vale do Jequitinhão e no Norte, ela é uma obrigação, migra-se para sobreviver, até quando nós vamos aceitar esse troço, quando a migração tem que ser uma opção do trabalhador e não uma obrigação para buscar sobrevivência, e aí, Betão, eu sinto falta das políticas públicas, e aí eu estava conversando outro dia, lá no início, cadê o Canuto? Lá no início, nós conversamos com os companheiros da CEDESI, nós não podemos fazer muita coisa, não sei se vocês lembram, o Canuto, qual foi a resposta que eu tive para esse companheiro? Lá no Vale do Jequitinhão é parte, parte, Betão, das vítimas, são agricultores familiares lá, então é fácil pensar a política pública para esse povo, o desafio é ter terra, no caso da Nelly, da Dona Iracema, de outros companheiros, eles já têm terra, só que eles não têm condições de investir, cadê o Estado? O Estado que investe bilhões de reais na agricultura não tem capacidade de investir alguns milhares de reais para a captação de água do solo para esse povo, o BNDES, o BNDES que financia as grandes empresas não consegue financiar uma fábrica de farinha para esse povo, o outro não consegue financiar a fábrica de rapadura, não é Dona Iracema? Aqui, essas coxas, eu fiz questão de pedir a Dona Iracema para trazer, Bia, aqui, essa mulher, ela planta o algodão, ela tece, ela fia e faz essas coxas, cadê o Estado brasileiro para incentivar de fato com recurso financeiro a geração de emprego e renda nessa comunidade para impedir que os trabalhadores sejam obrigados a sair de suas casas desmontados de família? Assim, cadê o Estado? E é o Estado que financia a agricultura brasileira. É a justiça que não prende o escravocrata, é o Ministério do Trabalho que está sucateado, é o Ministério Público que tem poucos, poucos, doutora Merini, eu imagino e vejo a correria de vocês que tem poucos procuradores que possam contribuir. Então, onde que está? Cadê o judiciário que, veja, eu vi a doutora Lívia falar aqui e aí a gente questiona muito isso. Poxa, o cara é condenado por crime de trabalho escravo por 10 mil reais para o trabalhador. Dentro da estrutura do Ministério do Trabalho, pelo menos até 2015, se eles vão numa fazenda hoje, eles só conseguem voltar daqui a 28 anos e o cara é penalizado com 10 mil reais por dano moral individual. Como que nós vamos impedir esse crime? Como que nós vamos impedir que os navios, os ônibus, não os navios, os ônibus, saiam do Vale da Kitschon com um monte de gente esperançosa para sobreviver sem... É isso, é isso, é isso, André. Eu costumo dizer isso, no lugar do navio está o ônibus, no lugar da senzala está a periferia. É isso. Só transformar, só de... Mudaram de local as coisas e nós estamos aqui discutindo trabalho escravo, discutindo trabalho escravo, discutindo trabalho escravo, mas não apontam uma saída para os trabalhadores. E aí, Betão, de forma muito tranquila, eu não sei se eu vou ultrapassar os 15 minutos, mas nós da ADERI, nós da ADERI estamos cansados. Vejam, vocês falaram do café, e aí eu falo isso com propriedade. Dos 22 nomes, dos 18 nomes, doutora Lívia, que está na lista suja do trabalho escravo, que saiu agora em novembro, acho que foi novembro, não é, em abril, nós temos 11 é por denúncia nossa. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre esse debate. 11 é por denúncia nossa. Nós somos os principais denunciantes de trabalho escravo na cafeicultura brasileira, e temos orgulho disso. Só que estamos cansados de só denunciar. Nós estamos cansados de bater na porta do Ministério do Trabalho e eles falarem que não tem fiscais. Nós estamos cansados de bater no governo do Estado e falarem que não tem como impedir que isso aconteça. Então, aí, de forma muito tranquila, nós precisamos, e aí, Betão, para a gente pensar, rever o posicionamento do judiciário trabalhista. Nós precisamos ver o posicionamento da justiça brasileira que não condena ninguém para o trabalho escravo, que não prende ninguém para o trabalho escravo. Nós precisamos trabalhar, Betão, e quem estiver aqui, que tiver contato com os deputados federais, a regulamentação da emenda 81 que vai expropriar a fazenda, que altera o artigo 243 da Constituição. Nós precisamos que isso aconteça. Precisamos, doutora Melina, junto, acho que a sociedade, junto com o Ministério Público, pensar uma forma de aumentar esses valores dos taques, que está muito fácil para os empregadores, um taque de 2 mil, de 5 mil, de 10 mil. Eu sei que não é por uma vontade dos procuradores, é o que conseguiram até o momento para facilitar a vida do trabalhador às vezes. Mas isso não está penalizando. Precisamos pensar, Betão, na CPI do trabalho escravo em Minas Gerais. Quem são os donos do lucro do trabalho escravo no território mineiro? Nós precisamos colocar o sino no pescoço desses caras. É a Cochupé, é a Nestlé, é a Starbucks, é a McDonald's. São aqui, o Andréia, vocês falaram aqui das carvoarias, mas a carvoaria, por si só, ela não existe, ela tem a siderúrgica por detrás dela, tem as montadoras, tem a Gerdau. Como que nós vamos penalizar esse povo? Porque, assim, nós estamos mexendo só com o lambari. O Estado tem que mexer com os peixes grandes, tem que mexer com os tubarões. Nós precisamos, Betão, pensar a lista suja do trabalho escravo no território mineiro. Porque, apesar de ser um avanço à nossa lista suja hoje, o empregador fica lá dois anos, pagou a multa e sai. Mas nós podemos pensar uma lista suja permanente no território mineiro. Porque eu sou fichado por invadir terra. Então a polícia vai lá e olha o meu currículo. Lá, dez anos atrás, eles veem que eu vou invadir terra. O porquê que o empregador não aparece lá na lista dez anos depois que ele escravizou alguém? Podemos pensar num troço desse e passa por essa casa, imagino eu. Por fim, nós precisamos pensar, Betão, em discutir melhor com as comunidades onde moram esses trabalhadores. Nesse encontro que nós fizemos, e aí eu estou encerrando, conversando com os trabalhadores, chamamos vereadores, chamamos alguns parlamentares para estar lá com a gente, para pensar junto com os trabalhadores. E aí eu faço esse convite, se a dona Irassema, os outros pessoal de Berilo e de Chapada me permitem, que essa comissão aqui, esse pessoal que está aqui discutindo agora, tenha a sensibilidade de pisar o pé lá na comunidade onde os trabalhadores vivem e discutir com os trabalhadores de políticas públicas. Acho que seria interessante. Tem uma comunidade lá da dona Irassema, eu volto a falar, a mulher planta o algodão, faz a linha, faz a coxa, mas não tem para onde mandar. Então tem condições de valorizar essa comunidade? Tem condições de pensar e de cobrar do governo o Estado de investimento lá? E aí sim a gente começa a fechar, não resgatar, mas fechar a porta para o trabalho escravo, dando condições de sobrevivência local para esses trabalhadores. Acho que é isso. Muito obrigado. Jorge, obrigado. Gente, só para lembrar, tem o doce da dona Irassema aqui. Não, ela está vendendo. Eu trouxe para provar aqui que ela tem produção. Está aí. Eu sei que a gente ganha o doce para o cliente, se quiser comprar um, não comprar outro. E as coxas também estão à venda, viu? As coxas também estão à venda, viu? Esse doce eu sei que vai comprar. A Andréia vai comprar outro. Cada um vai comprar um doce. Jorge, obrigado pela explanação. O Jorge coloca uma discussão aqui muito interessante, que é, como eu falei no início, que é sobre toda a cadeia produtiva. Não é, Josinho? É quem que se beneficia ao final desse... Tocou aqui no Café Pilão, Starbucks, que você paga 20 contas num cafezinho, nessas lojas que tem por aí. É uma discussão que nós vamos fazer. Obviamente, eu estou anotando aqui todas as propostas, propostas, mas as colocações estão sendo feitas para a gente transformar isso depois. Com a palavra, presidente, depois? Com a palavra... Deixa só, deputado Andréia, é convidar o Jairo. Jairo. Viu, Jairo? Eu já havia anunciado, Jairo é o presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais. Se não tiver lugar aqui, Jairo, você pode ficar lá mesmo onde você estava. Eu queria só contribuir. Depois eu vou chamar o Derli, que é vereador de Tomas. Sim. E antes, a deputada Andréia Jesus está pedindo um pela ordem aqui. Eu fico... Eu fui provocada aqui, talvez a gente debater, presidente, também com o Ministério de Desenvolvimento Social, o MDS agora, com o nosso presidente Lula. Porque nós precisamos disputar as políticas de assistência com recorte para atender prioritariamente as pessoas que estão, de forma geracional, sendo vítimas do trabalho escravo. Então, tem políticas de desenvolvimento social, inclusive com recorte. Agora, tem uma secretaria para atender os quilombolas dentro do Ministério de Desenvolvimento Social. Eu acho que é o Ministério que nós temos que disputar para garantir o atendimento prioritário a esses que já foram vítimas do trabalho escravo, mas tem produção, está demonstrando aqui, não só pelo doce, mas que são terras que produzem e que têm que ser prioritariamente atendido pela política do governo federal. É isso, presidente. Obrigado, deputada Andréia de Jesus. Antes de passar a palavra para o Derli, que é vereador lá de Tômbulos, do Partido dos Trabalhadores, também enunciar aqui a presença do Dalmercy, Gustavo, Santana e o Chiquinho, do SINCEP, que trouxeram a faixa aqui para mim. Obrigado, viu, Chiquinho. Então, o Francisco, o Chiquinho, aqui também a presença do Quilombo Tabuleiro, Quilombo Datas e o Quilombo Córrego Rocha. É isso mesmo? É isso. Emerson também, do SINCEALECTRO, está presente aqui na nossa audiência. Depois eu falo mais aqui. Nós vamos passar, então, para o vereador Derli Pinheiros, do Sindicato Rural de Tombos. Cadê o Derli? Ela está lá. Boa tarde, Betão. Boa tarde a todos os companheiros da mesa, o pessoal do Judiciário, o companheiro do movimento sindical que está aqui. Betão, quando eu falo Sindicato Rural, se o pessoal lá de Tômbulo estiver ouvindo, que tem várias acompanhantes, eles ficam bravos, porque o Sindicato Rural lá é com o sistema do Sindicato Patrão. Nós somos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Está bom? Então, olha bem, depois de todas essas falas que tiveram aqui, a gente fica tão difícil, de a gente falar. Eu acho que a gente tem que fazer mais agora uma provocação. Eu sou vereador lá, sou dos primeiros presidentes do Sindicato da Zona da Mata dos Trabalhadores Rurais, na década de final de 70 e 80. Vivi de perto essa situação, que muito está se falando aí. Eu vivi, sim, fazendo com 120 trabalhadores que não tinham carteira assinada, que recebia meio salário mínimo. o que trabalhava, ele não via dinheiro, porque o dinheiro ele comprava na armazém da fazenda. Então, assim, é uma situação precária. Eu perguntei, trabalhador apanhando, do administrador. Então, assim, eu vivi como presidente do Sindicato, uma situação, assim, muito pesada. Mas quando tem que ser presidente do Sindicato? Eu fui o primeiro presidente do Sindicato, apoiei o Sindicato a vida toda, eu fui vereador, tenho quarto mandato de vereador, fiquei um tempo fora da política, e voltei agora, não estou encerrando a minha carreira, não, estou com 78 anos, não estou encerrando a carreira, porque não vou continuar a viver até 100 anos, se Deus quiser. E olha bem, então voltei no Sindicato e a minha ideia é reformular, o meu pensamento que eu vim de um sindicato, uma luta, o sindicato foi criado pela CPT. E eu vou fazer uma provocação aqui, que nós temos que nos perguntar, porque eu vivi, na época, 80% do meu município era trabalhadores rurais, assalariados. Hoje nós temos 90% que são agricultor familiar. Então a região da Zona da Mata, uma região um pouco diferenciada. Agora eu pergunto, será que lá não tem exploração também, não? Eu vi aqui o presidente da FETRAF, que é do grupo que eu faço parte, ele falando da situação que tem na parceria. Existem os falsos contratos, os patrões têm medo do direito trabalhista, ele põe o cara que trabalha assalariado, assina o contrato falso. Tem muitas pessoas que buscam turma fora para trabalhar em situação precária. Então, assim, tem muita situação. Então eu vivi uma época e volto hoje nessa trajetória com o presidente do sindicato numa realidade totalmente diferente no município. E uma realidade da Zona da Mata um pouco diferente de muita região do Estado. Muita região muito diferente do Estado. Mas quando eu trabalhei no sindicato, nós tínhamos um arquivo de todo o tamanho, as homologações passavam todas no sindicato. Quando a homologação passa no sindicato, passava no sindicato e, na época, no início, quando trabalhamos, o cara tinha 30 anos de casa e recebia direito 30 anos de casa. Depois voltou para cinco. Aí o cara fica seis anos sem férias e já perdeu o primeiro ano. Ele fica sete anos e perdeu o segundo ano. Então, isso facilitou. Eu trabalhei na época da UDR. A Polícia Federal teve que ficar na Zona da Mata. Teve grande perseguição dos sindicalistas. foi na época que mataram aqui do Elay Ferreira, na época do Júlio, pai da Cida, de Unaí. E, na época, eles queriam matar de todo jeito. Tomei tiro. A Polícia Federal ficou 60 dias. Hoje, você não vê. É daquela forma, a violência daquela forma. Mas ela exige de uma forma sutil, de uma forma muito fácil. Então, aí, nós temos que nos perguntar. Eu, como sindicalista, hoje, eu pergunto, foi, na formação, eu vim de igreja, vim de formação da CPT, do Sindicato Combativo de Luta, ou sindicalista que nós temos, diante da situação que nós discutimos, da escravidão, como é que os nossos sindicatos estão? Os nossos sindicatos é, de fato, um sindicato combativo que nós fiscalizamos essa realidade, como diz um formador, ciscando para ver as explorações. Ou nós estamos fazendo, muitas vezes, o papel do Estado? O que é o papel do Estado? Mexer com a aposentadoria, que isso é profissional de governo. Mas nós podemos fazer. Mas será que nós ocupamos o nosso tempo, esquecemos daquela grande luta do qual tem um contato falso, o cara, quando tem um salário, ele é explorado o salário, quando ele não tem formação de consciência para ele enfrentar o desafio, quando nós lutamos pelos créditos, que é a partir dos créditos, as condições de geração de emprego, que nós vamos combater a miséria que acabou de ter falado aqui agora há pouco. como é que está, eu estou fazendo a minha provocação, como é que está o Ministério do Trabalho? Todas as vagas estão preenchidas? Será que nós não temos que pensar política pública? Tanto da reforma trabalhista, que foi cada dia se destruindo, a desarticulação do sindicato, para enfraquecer, desarticular o sindicato, que é um sindicato forte, combativo, que organize, que conscientiza esse sindicato, ele leva a ser senso crítico ao patrão? Será que esse poder, dentro do nosso, eu que sou vereador, hoje eu tenho um processo de cassação lá na Câmara. Eles marcaram para sábado me ouvir, eu vou estar aqui. Eu não vou lá me ouvir, pode pôr com a cassação. Porque a exploração, hoje ela não existe só na zona rural, não é só nas empresas, não. Dentro das prefeituras, o prefeito nosso, lá, a cassação que ele está propondo para mim, porque eu não consigo, eu, pelo meu princípio, que eu venho, eu não aceito um trabalhador sem reivindicar ele ser cortado no salário dele. Isso também, isso aí também é levar, arrumar a escravidão, é calar a pessoa, a partir de cortar no salário dele, pôr censura dentro da sala, um professor na sala de aula, pôr espião lá dentro para perseguir o trabalhador, pôr processo, aí tenta, já tinha um colega vereador que entrou com o mesmo processo, agora entrou comigo, porque o vereador tem que calar, porque você não pode denunciar as explorações dentro do campo político. Então, assim, nós temos que olhar no todo. Igual falou, é muita questão da doméstica e outras áreas, então, acho assim, e eu tenho uma militância como sindicalista, mas também a minha luta pelo movimento, pelos trabalhadores, me levou a engajar na política, mas fazer uma política não dá para me fechar a boca dentro da injustiça, dentro da política também não, ou dentro de qualquer setor que ele for. E quando a gente fala, a gente paga caro. Às vezes a gente paga caro. Então, olha bem, aí fica a minha interrogação. Nós, sindicalistas, qual o trabalho que estamos fazendo dentro dessa situação? Como que nós estamos? Como é que está o sindicato? Nosso Estado. Ele conscientiza? Ele faz formação? Ele denuncia? Ele corre atrás? Então, nós temos que nos perguntar também. Porque, senão, nós ocupamos o cargo, ficamos lá, fazemos trabalho lá, aqui, fazemos uma aposentadoria ali, uma aposentadoria. E nós, da agricultura familiar, o perigo ainda é maior. Esquecemos de olhar que no meio, entre 50 agricultores familiares, mas tem 10 lá que é salariado. E a gente trabalha para o pequeno produtor também. Eu costumo dizer que nós fizemos um trabalho de formação uma vez, tem o gato e a onça. O gato é parecido com a onça. Só que a onça, ela é forte e potente, ela devora. O gato, ele apenas pega o ratinho e o passarinho. Será que nós, nós temos que ter que ciscar e olhar que entre nós, agricultores e médio produtor, que deveria estar lutando pela causa dos irmãos mais pobres, e será que nós não estamos vendo um gato, de vez em quando, não ter cuidado, nós vemos aquele gato que, de vez em quando, nós pegamos também, queremos imitar aquele grande que explora? Então, por isso, nós temos que estar sempre nos perguntando, sempre nos refletindo. Então, fica aí a nossa, a minha indagação, como é que está a estrutura pública, como é que está a discussão, como é que nós vamos puxar para fazer, retomar os direitos trabalhistas que perdemos. nós voltamos nesse último governo, 40 anos para trás. Qual é a discussão política que vocês vão fazer? Como é que vai ser a estruturação do Ministério do Trabalho? Como é que vai ser nós, como sindicalistas, vamos fazer de fato um trabalho de base que é onde nós possamos defender, e muito mais que é defender, da oportunidade para não ser obrigada a trabalhar como um trabalho escravo ou supostar patrão. Quem mora na roça tem que ter sua terra, quem mora na cidade tem que ter sua casa. Então, é assim que nós vamos se libertando. Muito obrigado. Muito obrigado, Derli. Está notado aqui. Passar a palavra agora para a doutora Melina de Souza, do Ministério Público do Trabalho. Boa tarde. Eu quero cumprimentar todos os presentes da pessoa do excelentíssimo deputado Betão. Eu quero agradecer o convite feito ao Ministério Público e eu quero também, inicialmente, parabenizar por essa audiência pública. O trabalho escravo é um tema muito caro ao MPT e eu considero muito importante esse espaço aqui de discussão e de tentar buscar alternativas. E, inicialmente, eu quero também registrar... Eu quero, inicialmente, registrar um pouco da minha atuação, porque, recentemente, a gente tem ouvido narrativas no sentido de que agora o trabalho escravo surgiu, porque ele está de forma muito evidente nas mídias e isso tem chamado muito a atenção pela própria quantidade de denúncias que vêm sendo apresentadas, mas isso é um problema já que eu estou no Ministério Público há dez anos e, há dez anos, eu resgatei, resgato, resgatamos trabalhadores juntamente com as associações sindicais, juntamente com o Ministério do Trabalho. E, desde então, eu entrei em... Realizei várias ações fiscais, mas pude perceber e pude verificar, de fato, o trabalho escravo no Brasil. Então, por que é importante a gente fazer isso? Porque a gente, constantemente, é bombardeado com afrontas à própria atuação dos órgãos competentes, tanto do Ministério Público do Trabalho como do Ministério do Trabalho e Emprego, que fazem alegações no sentido de que qualquer, hoje, irregularidade é trabalho escravo, quando, na verdade, não é. Trata-se de um trabalho muito sério das autoridades e dos agentes competentes para fazer o resgate e a fiscalização do trabalho escravo. E, também, recentemente, de que isso foi algo que o Ministério Público do Trabalho começou a fazer as ações, quando, na verdade, não. Desde então, eu estive no sul do Pará, fui em várias cidades, em várias ações, e sempre participei de resgates no sul da Bahia e, atualmente, eu estou lotada no sul de Minas Gerais, onde há a predominância do café. O Jorge aqui, eu agradeço a sua colaboração, tem sido um trabalho, um esforço conjunto nosso lá, as denúncias são sempre encaminhadas por ele ou pelos parceiros e pelos sindicatos rurais ao Ministério Público do Trabalho, que, em conjunto também com a Auditoria Fiscal do Trabalho, realiza esse trabalho de apuração dos fatos. E tem sido muito recorrente, desde 2020, a gente percebeu um agravamento da situação, das condições e dos resgates. Houve um incremento considerável dessa situação no sul de Minas Gerais. E é importante atribuir isso, eu acho que é muito importante entender o problema, não só sobre o aspecto da nossa atuação, que é procurar a responsabilização, mas sobre um aspecto das causas. Para a gente trazer uma solução para o problema, a gente precisa entender esse problema e ver o tamanho desse problema. E o trabalho escravo, qualquer outro tipo de superexploração do trabalho humano, ele é uma... ele é um lado de uma moeda, a vulnerabilidade social, e, de outro, a gente tem a superexploração. Então, qualquer que seja a situação, você vai ter um indivíduo vulnerável socialmente. Quais são as características do trabalho escravo no estado de Minas Gerais? Setor agrícola, o agropecuário, que já foi ressaltado aqui pelos colegas, as carvoarias, a plantação de eucalipto, e com destaque também para o café. E por que a gente tem essa situação? Trabalhadores migrantes, que saem da sua cidade de origem para buscar melhores condições de vida sob falsas promessas de garantir dos direitos trabalhistas. Não acontece, obviamente. O analfabetismo, pobreza, ausência de qualificação profissional, ausência de educação mínima, são pessoas que, geralmente, vieram do trabalho infantil e, por isso, eles perpetuam a sua situação de vulnerabilidade social, um caso clássico que foi evidente, fica muito claro para a gente, as repercussões do trabalho infantil na vida de uma pessoa, como aquela empregada doméstica não pôde superar e como ela conseguiu de alguma forma se sentir melhor dentro do hospital foi como uma boneca, porque ela não passou por aquela etapa da vida dela. Então, esse conjunto de situação, essa caracterização, essa vulnerabilidade social, ela permite isso. Então, eu acho que, hoje, aqui é um espaço muito importante, porque essa casa, ela tem a competência e tem o poder de atuar. E eu quero aqui trazer algumas propostas, algumas sugestões que, enquanto Ministério Público, continuamos fazendo o nosso trabalho, a nossa missão é erradicar, é combater, é responsabilizar. Mas a gente também enxuga gelo, a gente também tem a mesma sensação do que o Jorge trouxe aqui, de que sempre, estamos falando, está acontecendo sempre mais do mesmo e desses últimos dois anos. Por quê? Por conta da pandemia e por conta das alterações legislativas, principalmente a questão da terceirização, houve um incremento. e por que a sociedade se tornou talvez mais informada. Isso trouxe a atenção da mídia e agora as pessoas estão tomando conhecimento e, por algum aspecto, eu acho que isso aí também trouxe o assunto na pauta do dia. Mas eu acho que o que eu gostaria aqui hoje de propor é que, obviamente, que é um espaço de decisões conjuntas, de sugestões, e a colega já tinha até colocado aqui, seria a adesão do Estado de Minas Gerais ao fluxo nacional de atendimento às vítimas do trabalho escravo, bem como a ratificação do Pacto Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Por quê? Esse fluxo, no primeiro momento, ele vai trabalhar com o problema do trabalho escravo, na medida em que ele vai permitir que haja uma atuação sob três perspectivas, o recebimento da denúncia, o planejamento do resgate e o pós-resgate da vítima. Então, o Estado precisa trabalhar sob essas três perspectivas. Não adianta só denunciar e resgatar, porque a situação vai continuar ocorrendo. Então, é necessário, porque isso é uma política nacional que foi elaborada para que fosse implementada em todos os aspectos dos entes federativos, municipal, estadual e nacional. Então, isso faz parte, é uma política pública efetiva e que, se implementada efetivamente, ela será capaz de lidar e talvez abordar de alguma forma efetiva a tratar a situação do trabalho escravo. Outra questão que eu reputo muito relevante é a capacitação dos servidores, especialmente da rede de assistência social. Também outros setores como saúde, educação e polícias. Para quê? Para que atendam as vítimas e também reconheçam os casos de trabalho escravo. Por quê? Isso, a partir do momento que eles vão identificar, eles vão conseguir encaminhar para essa rede de proteção que integra o próprio fluxo, que é a denúncia e o resgate e o pós-atendimento a essas vítimas. Então, é necessário fazer essa captação. E eu acho importante fazer aqui uma menção realmente também à questão do trabalho doméstico. Por quê? O trabalhador doméstico não percebe essa condição de trabalho escravo. Por quê? É uma relação ali de anos. Você imagina uma pessoa que viveu 30 anos naquela casa, ela reconhece aquela casa como dela, aquela família como a dela. Então, de repente, as autoridades e os agentes públicos que chegam àquele local fazem o resgate e tiram aquela pessoa dali, e depois não tem aquele atendimento, aquela assistência necessária a esse trabalhador. E isso é muito importante que aconteça, porque senão ou ela vai voltar ou, provavelmente, ela vai ser um efeito muito nefasto na vida dela, porque estamos trabalhando ali com uma situação de extrema vulnerabilidade, de violação gravíssima de direitos, essa situação aí, os senhores puderam entender a dimensão um pouco de como isso acontece na realidade. Então, eu acho que essa capacitação da assistência social da rede de proteção municipal para acolher essas vítimas é extremamente importante. E, para além disso, a questão também da informação para a sociedade, informar o que é o trabalho escravo. De fato, o colega falou que não é só o alojamento. Hoje, nós temos é o trabalho forçado, é a violência, é a... capatazes das fazendas utilizando-se de armas, com uma imposição ostensiva ali no sentido de impedir que o trabalhador saia daquele local. Nós temos as jornadas exaustivas, nós temos também o trabalho degradante. Então, a conscientização do que caracteriza e a conscientização de que o trabalho não é raso no sentido de falar qualquer... Hoje, tudo é trabalho escravo. Não é, não é qualquer. É preciso analisar o caso concreto, se aquele trabalhador está sendo impedido de ter todos os seus direitos garantidos, porque nós já caracterizamos, já caracterizei o trabalho escravo quando ele não tinha salário mínimo, não tinha carteira de trabalho, estava em alojamento inadequado. Isso aí costuma vir no bolo. É a questão da jornada exaustiva, a ausência de EPI, a ausência de treinamento, risco. Recentemente, no sul de Minas, foi uma situação que eu... Lá somos três procuradores e uma colega estava na ação fiscal e houve um acidente grave de trabalho, porque o empregador colocou os trabalhadores migrantes do sul da Bahia, todos dentro de um trator para fazer o transporte, obviamente, também inadequado, dos trabalhadores. E o caminhão capotou, foi um barranco abaixo e não tinha ninguém. quem socorreu foi um vizinho, ele quase perdeu a perna. A doutora Lívia nos ajudou muito, porque prestou um auxílio para o retorno dele. E, assim, isso foi uma situação que nos sensibilizou muito. Eu fui até o hospital, ele internado, extremamente machucado, a mulher dele, sem dinheiro para nada, precisou pagar com urgência a ida para que ela desse um apoio para o marido dela. Então, assim, uma situação muito grave e que é a realidade. E, quando a gente coloca a questão, eu acho que é importante a gente fazer uma ponderação em relação a essas questões dos valores, por que eles são baixos? São baixos, porque é o que a gente percebe hoje. A gente pega o trabalho escravo, mas a gente pega na cadeia. E, às vezes, é um empregador que não tem um porte econômico. Vamos pedir 500, 1 milhão? Ele não tem. Então, por quê? Porque é a terceirização. Os fazendeiros, qualquer atividade econômica, a gente viu também lá no Sul, vão transferindo como se nenhuma responsabilidade houvesse. E essa transferência, essa terceirização, quartarização, essa subcontratação, ela atrai essa precarização para as relações de trabalho. Então, dependendo da situação, você não tem condições de... O trabalhador vai voltar para a cidade dele. Então, muitas das vezes, nós, procuradores, até porque também essa não é a função do procurador, fazer ali assessoria jurídica, isso é a defensoria pública da União. O sindicato também pode prestar essa assistência, mas, muitas das vezes, se a gente não consegue resolver, o trabalhador, o empregador vai dizer não vou pagar, aí tudo bem, a gente entra na justiça, entra com uma cautelar, tem a decisão de arresto daqueles bens do empregador, você não vai ter nada. E aí ele vai embora, muitas das vezes, lá no Pará, a gente, na hora que conseguiu o dinheiro, depois de anos de tramitação da ação na justiça, a gente não conseguia identificar os trabalhadores. E aí a gente revertia para a sociedade. Então, assim, obviamente que a atuação de todos aqui, a gente sempre está evoluindo, é importante buscar a responsabilização, sim, da cadeia produtiva. Nós estamos em diálogo, o Jorge, o pessoal da ADERI, para a gente tentar fazer até uma conscientização, porque nós temos bons empregadores, a gente não pode colocar aqui todo mundo, não que submetam seus trabalhadores a trabalho escravo, mas empresas que estão por trás e que precisam também de se conscientizar das consequências se alguém na sua cadeia estiver submetendo o trabalhador à condição análoga à escravidão. Então, são várias as questões. A questão do poder judiciário, eu preciso reforçar aqui, geralmente é o poder, é a Justiça Federal que tem competência para julgar o crime de redução análoga à escravidão. E, infelizmente, de fato, não há esse reconhecimento. A maioria das decisões considera mera irregularidade que isso não seria causa para condenação. Eu tenho uma... Na minha atuação, sempre tive uma resposta positiva do poder judiciário trabalhista no sentido de acolher as pretensões do Ministério Público do Trabalho, seja em ações cautelares, seja em ações civis públicas. Então, o poder judiciário trabalhista, ele é consciente disso. E, obviamente, tem situações que não. Os colegas também... Isso é um ponto que sempre é levado em consideração quando é realizado um TAC. Por quê? Às vezes, falam que você conseguiu um dano moral coletivo baixo. E aí existem tribunais, sim, no Estado e em outras regiões que não acolhem de forma alguma a tese do Ministério Público. Então, você vai bater na porta do poder judiciário isso. A gente vai ter uma negativa dessa resposta no sentido de pedir a reparação e a gente não ter essa condenação. Então, várias questões são analisadas. O pote daquele empregador, a resolução daqueles trabalhadores que têm a necessidade, merecem receber. Obviamente que nenhuma renúncia, não se defende e que renuncia de direito trabalhista. Mas, enfim, são questões que eu acho que eu já extrapolei meu tempo aqui, eu queria falar mais. Eu quero, então, fazer mais um final. Para terminar aqui, eu acho importante também como encaminhamento, além dessas questões que eu coloquei, adesão ao fluxo e a ratificação do Plano Nacional de Erradicação, a capacitação de servidores e fortalecimento também nas redes de educação, saúde, educação e profissionalização, porque é importante você tirar o trabalhador, de uma situação de vulnerabilidade, é o fortalecimento da atuação das coetrais, que, em Minas Gerais, é a Comitrat, que são as comissões estaduais que vão enfrentar e traçar políticas públicas para a erradicação do trabalho escravo. Então, o colega aqui, Canuto, eu acho que ele vai ter oportunidade de falar, mas eu acho que esse apoio financeiro, esse apoio institucional para o exercício das atividades dessa comissão, que é um exemplo de unidade, que tem a sociedade que participa da formação de políticas públicas, é algo que tem relevância e que precisa ser ter o olhar de cuidado dessa casa. É isso. O Ministério Público do Trabalho, ele é nacional, eu quero informar aqui, eu estou em Minas, mas já estive no Pará, já estive na Bahia, estou aqui representando meus colegas, seria o doutor Roberto e o doutor Arlelio, e estamos à disposição, denunciem também os casos ao Ministério Público e contem conosco para qualquer iniciativa relacionada a essa temática. Muito obrigada. Obrigado, doutora Melina. Melina, isso. As sugestões estão anotadas, para depois a gente passar. Está bom? Estão presentes aqui também o Dijavan Marques, do Sindicato de Trabalhadores das Indústrias de Extração de Madeira e Lenha de Santa Bárbara. Obrigado. Gilberto Rocha, vereador de Espinosa, ex-presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares e Rurais. E o Roberto Nery, assessor do deputado federal Patruz Aranias. E eu passo a palavra agora à doutora professora Valdete, que está de forma remota. está me ouvindo, professora? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Se pudesse, talvez, um pouquinho mais próximo do microfone, vamos ver aqui. Estou com o microfone aqui, o grudado. Opa, melhorou bastante. Então, está bem. Posso iniciar, então? Pode. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite por estar aqui, porque esse é um dos temas que me parecem mais caros de serem discutidos no mundo do trabalho e de desculpas por não estar presencialmente. Eu estou, enfim, enfrentando uma gripe um pouco forte e não me senti em condições de ir até vocês, mas fiquei feliz de poder, pelo menos, participar de forma remota. Eu consegui ouvir algumas falas, porque, como eu fiquei aqui, também fiquei atendendo a jurisdição, então, tive que me ausentar em alguns momentos, mas, escutando algumas das falas que me precederam, eu fiquei pensando que talvez a contribuição que eu pudesse trazer, eu estou falando aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e como vocês devem saber, o meu estado está em segundo lugar entre os estados onde mais pessoas foram resgatadas em condição de escravização nos últimos anos. Só esse ano já foram, já foi um número muito expressivo de pessoas, tivemos recentemente aquele caso das vinícolas aqui do Sul, mas também logo em seguida outros trabalhadores foram encontrados em condição de escravização em uma lavoura de arroz, e não são casos isolados, infelizmente. Então, pensei que talvez a contribuição que eu possa trazer para esse debate que é tão importante é que a gente comece a pensar no que está acontecendo, se a gente precisa fazer em 2023, uma audiência pública para falar de uma situação de escravização de pessoas, porque, como foi mostrado, inclusive, numa das falas que eu acompanhei, com dados da pesquisa feita aí em Minas Gerais, não são situações simplesmente de extensão de jornada, o que já seria grave, são situações de condição degradante de trabalho, são pessoas que muitas vezes têm o seu passaporte ou seus documentos retidos, que estão em locais onde não há banheiro, onde não há condição para dormir. Existe uma característica muito grande desse trabalho escravizado se verificar em alguns setores, especialmente, então, a gente consegue identificar no meio rural, a gente consegue identificar no setor de vestuário, a gente consegue identificar no trabalho em âmbito doméstico. Então, me parece assim, a gente precisa, em primeiro lugar, tentar entender como que é possível que em 2023, com uma Constituição como a de 88, com tudo que também foi dito aqui por quem participa do sistema de justiça, principalmente, o MPT, o Poder Judiciário, do que já existe em termos de regras legais e de iniciativas, como que, então, essa situação se perpetua. E quero dizer para vocês que quanto mais eu tenho estudado sobre isso, mais eu me convenço que se a gente ainda tem trabalho escravizado no Brasil é porque nós temos uma racionalidade escravista. E é importante a gente entender isso. O que é essa racionalidade escravista? É o fato de que nós somos um país que, por quase 400 anos, autorizou a escravização de pessoas, pessoas racializadas, pessoas negras, e que, quando conseguiu ter uma lei dizendo que era proibida a escravização, não fez nem uma política pública de inclusão social para essas pessoas. Pelo contrário, foi reatualizando esse racismo. Então, quando a gente fala de trabalho escravizado, a gente está falando de racismo estrutural no Brasil. A política de branqueamento da força de trabalho com a vinda dos imigrantes europeus para cá, o Código Penal de 1890 dizendo que era crime a vadiagem, justamente quando as pessoas negras tinham sido libertas, mas não tinham condição de trabalho, porque não lhes ofereciam trabalho em função da discriminação. Ou seja, nós temos uma política pública em todos esses anos de história do Brasil que vai sempre recalcando e, de certo modo, inclusive, estimulando a discriminação racial, portanto, o racismo estrutural. E aí, a gente tem que começar a entender que essa racionalidade escravista não se dá apenas com essas pessoas que são encontradas nessa situação degradante de trabalho. Por quê? Quando a gente vai olhar para os casos de escravização, a gente vê, isso já foi dito aqui também, que a maioria dessas pessoas são trabalhadoras domésticas de um lado e, de outro lado, são trabalhadores terceirizados, em sua maioria, homens negros ou pardos. Então, a terceirização, por exemplo, que não nos causa espanto, que é considerada uma atividade regular por muitos atores do sistema de justiça, é uma porta aberta para a escravização. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que eu acho que a gente tem que começar a pensar seriamente e aí a educação, a discussão sobre isso em momentos como esses são importantes, que existem outras agressões a direitos trabalhistas que fazem parte dessa mesma racionalidade e que são justamente o que naturaliza o fato de ter pessoas que não estão nessa condição por acaso. Elas estão nessa condição porque elas não têm outro jeito de trabalhar. E o mais cruel, o mais perverso é que aqui no meu estado, por exemplo, a gente teve a situação de que após as 207 pessoas serem resgatadas em condição de escravização nas vinícolas que estão entre as premiadas, que faturam milhões por ano, nós tivemos um vereador de Caxias do Sul que ocupou a tribuna para dizer que estava tudo certo, que ele não entendia qual era o problema e que a grande questão é que os bons empregadores que ofereciam trabalho ainda estavam sendo de algum modo perseguidos pelo Estado. Ou seja, se nós não enfrentarmos o fato de que temos uma racionalidade que naturaliza a exploração de pessoas em condições degradantes, nós vamos poder continuar tendo regra, vamos poder continuar tendo ações do Ministério Público do Trabalho, do Poder Judiciário e não do auditor do trabalho e não vamos conseguir resolver isso. porque regra para coibir nós já temos. Veja, a gente tem o 149 do Código Penal que diz que é crime escravizar pessoas. Sabe quantos empresários, proprietários de terra nós temos presos no Brasil em função da escravização de pessoas? Nenhum, nenhum. Porque aqueles poucos condenados, porque a maioria é absolvido e tem uma colega do Rio que fez um estudo sobre isso e demonstra com dados que a maioria desses empresários acabam sendo absolvidos nesses processos ou aqueles poucos condenados têm a pena convertido em prestação de serviços da comunidade ou pagamento de algum valor. Ou seja, a gente não consegue fazer valer o Código Penal. Nós temos uma regra na Constituição que é o artigo 243 que diz e vejam, não depende de nenhuma outra regra para ser aplicada, vocês depois leiam para ver, ele diz claramente que a propriedade em que for encontrada pessoa em situação de escravização tem que ser expropriada sem indenização e utilizada para reforma agrária. Sabem quantas vezes esse artigo foi aplicado desde 88? Nenhuma. Nós não temos nenhuma propriedade no Brasil que tenha sido expropriada, mas se a gente acessa a internet e vai olhar os dados do Ministério do Trabalho, nós vamos ver a quantidade de pessoas resgatadas em condição de escravização todos os anos. Isso com todo o desmonte que teve nos serviços de apuração desses casos e com toda a dificuldade que a gente sabe que existe em chegar até essas situações. Então, não nos falta regra, não nos falta um discurso do Estado dizendo que não é possível escravizar pessoas. O que está faltando, então? Está faltando uma cultura que rompa definitivamente com essa possibilidade de explorar trabalho desse modo degradante. E aí, eu quero fazer a minha culpa porque além de ser professora, eu participo do sistema de justiça como juíza do trabalho aqui no Rio Grande do Sul e acabo de ouvir a representante do Ministério Público do Trabalho falar. Gente, aqui no Sul, nesse caso da escravização das pessoas nas vinícolas, o Ministério Público fez um termo de ajuste de conduta pelo qual as pessoas escravizadas receberão uma indenização de pouco mais de R$ 9 mil e R$ 5 milhões será pago ao Ministério Público do Trabalho para fazer ações de prevenção a esse tipo de ato. Desculpem, mas assim, isso não é razoável, isso não é possível. Eu não consigo realmente conceber como é possível que se faça termo de ajuste de conduta com escravista. Se nós temos uma ordem constitucional que diz que o trabalho tem que ter a sua dignidade valorizada, que existem direitos que devem ser respeitados, que existe um máximo de jornada, um mínimo de salário, condições de higiene e segurança no ambiente de trabalho, como é possível que esse mesmo Estado, através do braço que só existe para defender direitos trabalhistas, que é o Ministério Público do Trabalho, se preste a fazer um tipo de acordo como esse que chancela indenizações que são irrisórias, uma pessoa foi escravizada e ela tem o reconhecimento de uma indenização de pouco mais de nove mil reais e, de algum modo, acordar com quem está violando, boicotando a ordem jurídica. Então, com isso eu quero dizer para vocês que me parece que é preciso uma mudança radical, profunda na forma como quem atua no sistema de justiça olha para essa situação e como a própria sociedade do Brasil, como nós em geral vemos isso, de novo, dando o exemplo aqui do Sul, quando esse caso das vinícolas veio a público, a notícia no principal jornal aqui do nosso Estado foi trabalhadores são encontrados em situação de trabalho irregular. Poxa, gente, não é trabalho irregular, é trabalho escravizado. Ou a gente se horroriza com isso e dá uma resposta eficiente que signifique dizer na forma do que já diz a Constituição da República que quem escraviza não pode empreender, não tem direito de continuar proprietário da terra ou nós vamos continuar realizando audiências públicas ou medidas paliativas, mas lidando com esse problema por muitos e muitos anos ainda. Afinal de contas, a gente tem 353 anos de escravização institucionalizada pelo Estado brasileiro e 135 anos desde que a Lei Áurea foi publicada, como eu disse, sem nenhuma política pública de inclusão social para as pessoas pretas e pardas. É mais do que urgente que a gente entenda que não é possível conviver com escravização ou com quem escraviza, e isso depende de uma mudança de cultura. Por isso que eu vou encerrar a minha fala agradecendo de novo a oportunidade de estar aqui e dizendo que momentos como esses são importantes, porque ouvir as pessoas como a gente ouviu aqui hoje à tarde, pessoas que passaram por situações de trabalho degradantes e pessoas que lidam com isso no seu cotidiano é fundamental para a gente entender que esse é um assunto que tem que estar na pauta do dia todo o tempo e nós precisamos cobrar do Estado, de quem tem condições de fazer alguma coisa, que faça, que pare de fazer acordo com o escravista e que comece a atuar a partir do discurso do próprio ordenamento jurídico. Afinal de contas, a gente tem regra constitucional e regra penal prevendo as consequências para esse tipo de atitude. Era isso. Muito obrigada. Valdete, nós que agradecemos sua importantíssima participação conosco. Muito obrigada. Desejo melhoras aí. Nós vamos dar continuidade agora. Gente, boa tarde. Eu optei por não falar no início para fazer esse processo mais importante de escuta. Então, eu ainda vou fazer as minhas considerações. Meu nome é deputada Beatriz Serqueira, sou professora, deputada estadual e estou aqui me somando na luta de hoje. Eu vou agora chamar o Valdeci Campo, que é da Comissão Pastoral da Terra, para que ele também traga sua contribuição ao debate. Boa tarde a todos e todas. Então, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesta tarde para a gente discutir esse tema que é de fundamental importância para a sociedade brasileira e principalmente para nós, mineiros e mineiras. Então, a gente começa dizendo que o trabalho escravo ele é um processo de descriminalização histórico. E para nós, da CPT, a gente começa a lidar com a questão do trabalho escravo mesmo antes da CPT nascer em conta instituição. A Comissão Pastoral da Terra é de 1975. E já em 1971, Dom Pedro Casaldáliga, que é bispo da Prelasia de São Félix, ele já denunciava numa carta pastoral a existência do trabalho escravo. Isso em 1971. O Estado brasileiro só vai reconhecer a existência do trabalho escravo em 1995. Então, se a gente fizer uma conta de 1888 até 1995, foram 107 anos de silenciamento do Estado brasileiro com relação ao processo de escravização de trabalhadores e trabalhadoras. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, o Helder, que é da FETRAF, e que teve que sair, ele nos questionava assim, não, mas o que é trabalho escravo? E aí, a gente tem ali, no artigo 149 do Código Penal brasileiro, que coloca quatro condições. Trabalho forçado, servizão por dívida, condições degradantes e jornada exaustiva. Isso é trabalho escravo. Sobre condições degradantes de jornada exaustiva, já foi bem falado aqui. E aí, eu acho que é importante a gente trabalhar um pouco essa questão da servidão por dívida. Que é o que é? Quando o trabalhador, a trabalhadora vai para uma fazenda, vou tratar aqui de fazenda, que está mais no campo nosso da Comissão Pastoral da Terra, quando ele ou ela chega lá, quase sempre, então, precisa comprar os instrumentos, as ferramentas de trabalho, a questão da comida. E tudo isso é anotado em uma caderneta e que a pessoa, muitas vezes, não sabe o valor que vai pagar por aquilo. E quando chega no final do mês ou quando ela vai reclamar os seus direitos, aí o escravizador vai dizer que ela está devendo, porque vai dizer o valor da enxada, da bota, da sardinha, enfim. e hoje foi colocada aqui também a questão dos EPIs. Então, o que a gente precisa é garantir que continuem esses itens e, se possível, acrescentar outros dentro de tudo que foi colocado aqui que podem vir a caracterizar também trabalho escravo. Porque há uma posição do agronegócio, da bancada, ruralista, que é de diminuir a questão da caracterização do trabalho escravo. Então, enquanto sociedade, é fundamental que a gente garanta que essas características permaneçam, se possível, se a gente tiver a acrescentar outros. E é importante dizer que, para ser trabalho escravo, não precisa acontecer as quatro situações. Uma delas, por si só, já caracteriza trabalho escravo. pode passar? Então, a gente vai ver agora que é um ciclo de estrutura histórica. Pode passar, por favor? Então, ali a gente tem o ciclo do trabalho escravo. Então, a primeira questão que já trouxeram aqui, da questão da pobreza, do desemprego, da concentração da terra. E você tem um gato que faz o aliciamento. E hoje é importante a gente entender que esse aliciamento está refinado. Muitas das vezes é feito por meio de rede social. E aqui vieram algumas situações, inclusive a do Sul, que é uma... A gente fala que hoje o gato tem CNPJ. Então, é uma empresa que contrata esses trabalhadores. Aliás, que é contratada por um empregador e que faz esse serviço. Ou seja, uma terceirização. é importante também lembrar que o fato de ser terceirização não impede que o proprietário responda também por trabalho escravo. E aí a pessoa, então, chega na fazenda e aí vive lá a situação de trabalho escravo. Alguns, algumas, conseguem fugir, fazem a denúncia. Ou você tem um sistema IP, seja para o Ministério Público de Trabalho, para as equipes da Comissão Pastoral da Terra nos regionais. Essa denúncia, o grupo móvel vai fazer a fiscalização, faz o processo de resgate e pagamento do direito. Agora, tudo que foi colocado aqui da questão de políticas públicas, se a gente não consegue implementá-las, esse ciclo nunca acaba. E é por isso que tem as reincidências. Assim como tem reincidência de quem escraviza, tem reincidência de trabalhador e trabalhadora escravizada. Por quê? Se a gente não põe fim a esse ciclo, se a gente não resolve, a gente não resolve a questão do trabalho escravo. Pode passar, por favor. Então, a CPT, ela quer quebrar esse ciclo com uma campanha. Então, assim, em 1997, a Comissão Pastoral da Terra, ela cria uma campanha de combate ao trabalho escravo, que se intitula De Olho Aberto para Não Virar Escravo. Então, o ano passado, a gente comemorou 25 anos de campanha. Então, são mais de 25 anos, na verdade, combatendo, contribuindo o processo de combate, de erradicação do trabalho escravo, a gente percebe que ele continuou presente. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, e aí, a campanha, a gente trabalha com sete estratégias, sete ingredientes, que é a questão da prevenção, a questão da informação e formação, a questão de denúncias, seja em órgãos nacionais como também internacionais, a cobrança de políticas públicas por parte do poder público, mobilização da sociedade, organização, para que a gente possa ter mudanças reais. Pode passar, por favor. Pouca guarda do trabalho escravo em Minas. Pode passar. Bom, então, de 2013 a 2022, foram resgatados 4.010 trabalhadores e trabalhadoras mineiras. aqui é importante que alguém já falou, porque o que acontece? Embora Minas Gerais tenha sido nos últimos dez anos campeã na questão de trabalho, de registro de trabalho escravo, muitas das vezes os trabalhadores escravizados não são mineiros, são de outros estados, mas o registro é feito aqui. E é importante também, mais uma vez, parabenizar o Grupo Móveis, auditores fiscais de Minas Gerais, que desempenham um excelente trabalho e é por isso que a gente está nesse ranking, porque quanto mais se fiscalizar, mais será encontrado trabalho escravo. E agora, a gente tem uma planilha que a gente compila os dados do trabalho escravo desde 1995, a última atualização nossa foi em 10 de abril, e em 10 de abril, em Minas, já sejam resgatadas 175 pessoas. Como foi trago a questão do Sul, provavelmente em 2023. Se a gente não tomar medidas, vai ser o ano que vai registrar maior índice de trabalho escravo. Então, em 2022, aqui foram 75 casos de trabalho escravo, 1.062 pessoas resgatadas, e entre essas, se tinha também crianças e ou adolescentes. E a gente traz um recorte que é da questão rural, do trabalho escravo no campo, que foram 62 casos com 984 pessoas resgatadas. Pode passar, por favor. Aí a questão da lista suja, que é uma outra questão que, enquanto sociedade, a gente precisa garantir, que vira e mexe, eles querem proibir essa divulgação, mas em abril foi feita uma divulgação de 2018 a 2022, e Minas também é o estado que tem maior número de empresas que foram incluídas nesse período. Aí tem empresas, mas também tem pessoas físicas. Então, CNPJ e CPF. 35. Pode passar, por favor. A questão da denúncia. Trabalho escravo acontece todo dia. Então, a denúncia também precisa ser todo dia, diária e constante. Então, tem ali alguns dos canais que as denúncias podem ser feitas. Pode passar. E aí, assim, mais uns três minutos, talvez, relembrar que hoje é dia da empregada e do empregado doméstico, e que, por exemplo, a Conatra hoje está fazendo o encontro, e aí eu pensei lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo de 7 a 10, que é onde Deus conversa com Moisés e fala da questão do projeto de libertação do povo, ele vai dizer que ele viu, que ele ouviu e que ele desceu. Então, cada vez que a gente ouvir em algum lugar que uma pessoa que está lá é tratada como se fosse da família, a gente precisa de ligar um sinal de alerta e perceber se realmente essa pessoa é tratada como da família ou se ela está sendo escravizada. E é assim, embora já passou, mas eu acho que é importante, tem muita gente aqui do Jequitonha, e hoje lá no Jequitonha está acontecendo um encontro com o Ministério Público de Minas Gerais, com a Simos, e nós, da Comissão Pastoral da Terra, a gente, discutindo com as comunidades, e tal, apresentamos várias proposições que estão muito ligadas à questão que foram trazidas, principalmente pelas pessoas aqui da comunidade, para que a gente possa acabar, erradicar com o trabalho escravo. Então, assim, eu gostaria de trazer duas questões. Uma que é dos povos e comunidades tradicionais. O Estado brasileiro precisa regularizar, fazer regularização fundiária dos territórios, dos povos e comunidades tradicionais. Por quê? São comunidades que estão encurraladas e que, por isso, têm que sair. Então, a partir do momento que os territórios forem demarcados e regularizados, com certeza as pessoas vão poder ficar lá, vão poder sobreviver naquele local com dignidade e, consequentemente, elas não vão sair. A outra questão é a reforma agrária. Precisa ser feita. E aí, a pessoa que me antecedeu trouxe algumas questões. A gente tem legislação para isso. Então, tem um projeto que está sempre para ser regulamentado, que é precisa. A lei diz que fazendo onde se encontra trabalho escravo tem que ser desapropriado para a fim de reforma agrária e de forma gratuita. A gente precisa fazer isso. Uma outra questão é ninguém é preso por trabalho escravo. A gente precisa, é necessário que a gente comece a prender as pessoas, criminalizar e prender para ver que dessa forma a gente consegue mudar esse panorama. Porque aí são décadas e décadas dessa situação que não está mudando. Então, a gente precisa, além de fazer cumprir as legislações existentes, também construir outras para garantir que a gente realmente erradique a questão do trabalho escravo no Brasil. E já vem aí há uns dois séculos, pelo menos, essa situação. Obrigado. Obrigado, Valdeci, pelos dados que você trouxe. Muito importante. Eu passo rapidamente a palavra para o superintendente do Ministério do superintendente do trabalho, companheiro Carlos Calazan, que também tem ainda outra atividade. Ele vai falar de lá. Quero eu quero cumprimentar em primeiro lugar o Betão, quero cumprimentar a Beatriz, minha amiga, companheira, Betão, meu amigo, sindicalistas, os dois, e agora cumprindo essa honrosa função de estar aqui na Assembleia e cumprimentar toda a mesa. A Andréia saiu, mas um grande abraço para essa deputada negra, também guerreira. E eu quero iniciar minhas palavras pedindo para se apresentar, não, quero fazer com muita honra, eu como superintendente do trabalho, pedir para Alessandra Parreira levantar, Juliana, a Cíntia e a Ivone e pedir uma salva de palmas para essas para essas mulheres auditoras, fiscais do trabalho, que dignifica o Ministério do Trabalho a honra da luta pelo trabalho digno no Brasil. Alessandra Parreira, Juliana, Ivone, Cíntia, minha honra trabalhar com vocês, essas mulheres que dignificam esta luta. Muito obrigado por estar trabalhando com vocês, cada uma de vocês. Hoje, nós estamos aqui todos reunidos, ouvimos as palavras, escutamos as palavras, daqui a pouco nós vamos embora para casa e vamos dormir no conforto os lares, muitos de nós. Vamos jantar, assistir televisão, entrar nas redes sociais. Lembram que nesse momento tem muita gente trabalhando como escravo no Brasil. Nesse momento, nós estamos em equipe em três regiões de Minas, resgatando mais de 200 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Nesse momento, agora, há 15 dias atrás, uma equipe nossa resgatou 150 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Ontem mesmo, a Cíntia estava numa ação fiscal nesse nível. E onde estavam os trabalhadores? Nas linhas de transmissão no leste mineiro, na região de Governador Valadares. Dormindo no mato, procurando rio para beber água. Não tem lugar para comer. Dormindo em condições nem precárias, no chão, sem carteira. Todos os dias acontece isso. E eu pensava humildemente que eu ia voltar para o Ministério do Trabalho depois de 20 anos. Depois de 20 anos. Eu ia encontrar uma situação melhor. Não encontrei. Não encontrei. Nossos fiscais já falaram. Nós estamos com poucos fiscais. A situação deteriorando. Mas a situação ficou nesse nível para uma engenharia sensacional. precarizar as legislações do trabalho. Extinguir a legislação do trabalho de forma a precarizar o trabalho. Diminuir as ações fiscais. Eliminar o Ministério do Trabalho. Eliminar os Ministérios de Ação Social. Uma engenharia fantástica do governo anterior e da elite brasileira. E é uma engenharia sensacional. sensacional. Mas engenharia sensacional. Para que precisa dos auditores fiscais do trabalho? Do Ministério do Trabalho? Dar carteira de trabalho? Para que vai dar carteira de trabalho para um trabalhador? Para que tem fiscal? Para que tem fiscal de bem-aviente? A engenharia da elite brasileira continua a mesma de 400 anos como já foi dito aqui. É a mesma. não foi à toa que a Cíntia acabou de dizer as empregadas domésticas escravas resgatadas todas negras. Esse homem humilde que está dormindo debaixo de uma linha de transmissão da ANEL contratado por uma empresa terceirizada vivendo como se vivia no século XVIII. O que mudou? O que mudou? Nada. Há 20 anos atrás quatro servidores do Ministério do Trabalho foram interceptados na região de Unaí. Todos tomaram um tiro na cabeça. Todos morreram. Passados 20 anos os mandantes do crime estão impunes. Tem uma linha feita em algum lugar sobre isso? Não tem. A imprensa divulga alguma coisa? Não. O que mudou? os fazendeiros que mandaram matar meu pessoal, meus companheiros, meu motorista estão soltos com as fazendas absolutamente produtivas, enormes. Eu conversava com uma companheira procuradora do trabalho que foi na fazenda do Antério Mânica e ela virou para mim e falou que ela não acredita na fazenda hoje. O que mudou? O que mudou? Essas mulheres maravilhosas todos os dias se defrontam com a mesma realidade. Outro dia conversando com um dos grandes auditores do trabalho do Brasil, um dos coordenadores desse projeto, Marcelo Campos, eu falei, Marcelo, eu te conheço há 30 anos, você está de cabelo branco, não aposentou, fazendo a mesma coisa. A Ivone Gorgosinho deu um relato aqui, foi no fundo da mina do Morro Velho, a quase 2 mil metros de Barra da Terra, há mais de 30 anos, há quase 40 anos atrás, vai numa porcaria de um shopping aqui do lado com mármore, todo bonitão e os trabalhadores não podem tomar água. Não é, Ivone? O pessoal não pode tomar água porque eles tiraram o bebedouro do shopping para os trabalhadores porque os trabalhadores toda hora estão indo tomar água, escovar o dente, ela falou, vou desafiar, vou lá escovar o dente. Foi um segurança atrás dela, falou, o senhor não pode escovar o dente aqui. Falou, vou mandar, eu sou auditora fiscal, vou dar ordem de prisão no senhor. Não, 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 mulheres que a Cíntia falou e mostrou a foto aqui é de Belo Horizonte, bairro Nobre. Agora, quer ver uma coisa? Resgatou duas mulheres e a Cíntia timidamente não falou, mas eu posso falar. Você sabe onde essas mulheres foram? Porque elas saem de um lugar terrível, não é? São tratadas terrivelmente. Anos de escravidão, anos. Tratadas ali, dormindo mesmo no sofá, acolhida na sala, tem que fazer comida à noite, é espancada, é estuprada, aí resgata elas. O que vai fazer com elas? O que vai fazer com elas? Tem uma casa de acolhimento em Belo Horizonte? Não tem. Vai, a família não quer. Você sabe quando é que arrumou uma casa para acolher essas pessoas? E estão lá elas vivendo? Em Uberlândia. Aí tem que ir lá comprar passagem, comprar roupa, comprar mochila, comprar comida. O que elas fazem? O que elas fazem? Com o dinheiro do bolso delas. E estão lá em Uberlândia. Porque em Belo Horizonte não tem um local para isso. Fique um requerimento, deputado Betão, que Belo Horizonte, pelo Ministério do Trabalho, pela Assembleia, nós temos que ter uma casa de acolhimento dessas mulheres imediatamente. que não tem. Agora, vai colocar elas, tem umas casas de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Vai colocá-las na casa, não pode sair da casa. Porque eu estava conversando hoje com a Juliana e com a Cíntia, não que elas antes têm, leva as mulheres para lá, mas não pode sair. Sabe por quê? Porque as mulheres vítimas de violência, com o marido desgraçado, querendo matar a companheira, ela está ali no meio, não pode sair, porque não pode revelar o local onde ela mora. porque se revelar, o sujeito que está ameaçando a esposa de matar, a namorada de matar, pode ir lá e matar a pessoa. Então a pessoa tem que ficar presa mesmo, e a gente ficava na casa. Ou seja, é isso que nós estamos vendo em 2023, não é? No século XVIII. O retrato da linha lá de transmissão, da Anel, dessa porcaria, está acontecendo em todo lugar. Agora, e a sociedade inteira discute, debate, vê, e não muda. Essa realidade não muda. Como se fosse uma estrutura pesada, perversa, que não altera essa realidade. E sofre, enfrenta as mesmas pessoas com as mesmas características. Com a mesma coisa. Então nós, no Ministério do Trabalho, todos os dias fazendo esse trabalho de resgate, há muito tempo, e agora que o presidente Lula e o nosso governo estão resgatando as políticas sociais com muita luta. Porque quando a gente dizia, poxa, estão acabando com o Ministério do Trabalho, poxa, estão acabando com o Ministério do Desenvolvimento Social, estão acabando com o Ministério... não é mentira, não era ficção, é real. É fato. E, milagrosamente, milagrosamente, esses servidores públicos ainda honram o serviço público e o país, porque senão tinha sido destruído tudo. Minas Gerais está aí, estava falando com a imprensa ali, é o Estado que tem mais trabalho de Estado, não é verdade. é por um único simples fato. Quanto mais resgata as pessoas, aparece o trabalho escravo. Então, quanto mais nós trabalhamos com os nossos auditores, mais se divulga que teve resgate. E quanto mais se divulga que teve resgate, Minas Gerais aparece no topo dos resgates do trabalho escravo, porque uma coisa leva a outra. Porque se a gente não tivesse resgatado ninguém, não tinha trabalho escravo em Minas. Então, Minas Gerais estava em 20º lugar porque não teve resgate. Não é isso que nós queremos. É bom estar no topo. Porque é bom nós trabalharmos, mas é bom toda a sociedade mineira reagir, principalmente àquelas entidades que têm responsabilidade nessa ação e nessa luta. Por isso, Betão, Bia, ótimo a gente poder estar discutindo aqui. Por quê? Essa função não é do Ministério do Trabalho, não é do Ministério Público, porque é da sociedade. Então, eu estou agora, depois de reunir com o procurador, chefe do Ministério Público do Trabalho, falei com o Arlélio. Arlélio, nós temos que iniciar uma campanha. Então, nessa audiência pública, eu lanço aqui uma campanha no mês de maio, mês do trabalhador, que a gente consiga envolver todas as instituições, todas, numa campanha implacável contra o trabalho escravo, contra esse crime de hundo. E o que significa isso? em cada rodoviária, em cada ônibus, em cada esquina, em cada cidade, tem que ter uma informação nas redes sociais, nas placas, nos altidores, nos ônibus, em todo lugar. Combate ao trabalho escravo, diga não ao trabalho escravo, em todo lugar, envolvendo todo mundo. Então, a Comissão de Trabalho da Assembleia e a Assembleia Legislativa de Minas, na televisão, a Assembleia, toda hora aparecer um slogan, uma marca, uma chamada, diga não ao trabalho escravo, denuncia, encheu o saco. E nós fazemos isso permanentemente para caçar esses canalhas, onde quer que estejam. E envolver também, se é que diz as entidades empresariais, que dizem, que falam, não, vamos convocá-las. Que não se omitem. Que enfrente o problema. Se há empresários sérios, que respeitam a legislação do trabalho, enfrente essa discussão e assuma a luta contra o trabalho escravo também. Então, nós já chamamos o Ministério Público, vamos iniciar essa campanha, envolver todo mundo. Vamos lá, a desembargadora está aqui, vamos conversar na Justiça do Trabalho, envolver. E no dia 8, está marcada uma audiência, eu e Rogério Correia, eu como governo federal e o deputado federal, nós marcamos uma audiência com a doutora Mônica Sifuentes, que é a presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região. E nós vamos cobrar do Ministério da Justiça Federal em Minas, que abriu, que é novo, o envolvimento total da Justiça Federal que nos ajude, primeiro, está há 20 anos esse famigerado crime de Unaí, agora aqui nessa comarca, a 100 metros da Assembleia Legislativa. Que os juízes federais não se omitam e põem os quatro mandantes da assassina de Unaí na cadeia. Já! 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 Porque não é possível nós convivemos com isso. Que incentiva, incentiva a manutenção dessa praga. Enquanto antero Mônica, Norberto Mônica, esse sujeito teve a desplante e eu não canso de falar que ele foi no cartório junto com o senhor advogado o milionário Cacai. Foi no cartório dizer que ele é o mandante do crime. levou a carta no tribunal regional da primeira região e estava lá sentado na frente dos três desembargadores e entregou a carta de cada um e o advogado Cacai disse, o meu cliente afirma, ele é o mandante do crime de Unaí. Isso tem oito anos e ele não cumpriu um dia de cadeia. O antero Mônica teve dois júris populares, os dois condenaram. E onde está os quatro companheiros do nosso Ministério do Trabalho? Onde estão os sete filhos, as quatro viúvas, chorando em 20 anos? E o que faz hoje a nossa sociedade mineira? O que faz? Nós assistimos isso. A nossa indignação já é uma indignação pequenininha. No dia 28, eu e Ivone estávamos lá. Cadê Ivone? Levanta aí. No dia 28 de janeiro estava eu e Ivone lá, na porta do tribunal. Fazendo o que, Ivone? De novo, cobrando, depois de 19 anos, a chacina de Unaí não tem resultado. Mas isso é o reflexo. É a história perversa que se mantém. Eu faço isso e falo isso, voltando agora para o Ministério do Trabalho porque eu fiz uma profissão de fé que eu não vou me calar enquanto isso continuar acontecendo, mas é incrível que eu volto para o Ministério do Trabalho enquanto as mesmas realidades pioradas do ponto de vista geral. Nós continuamos ali. A carteira de trabalho, que era digital, que era física, agora é digital, está no celular. Mas que engenharia legal, o trabalhador não tem acesso a um documento mais importante para ele que é pegar o seu documento a carteira de trabalho. Vai um trabalhador como estava lá ontem e ele vira para o atendente e eu assisti isso, vira para o atendente e fala assim, não senhor, eu vou tentar minha senha. Tentou a senha. Conseguiu puxar a carteirinha dele no celular. Mas ele pediu para um atendente nosso, o senhor pode imprimir para mim. E o outro, não vou, vou imprimir. Imprimiu lá. E ele olhou a impressão da carteira de trabalho dele e falou obrigado. Mas ele ficou numa emoção, o senhorzinho, pegou a carteira, dobrou, botou no bolso. Tiraram isso. Que é uma coisa mais simples. E eu tenho, como Ministério do Trabalho, como governo Lula, recuperar um pouco isso. As mesmas coisas de desrespeito, dialogar com todo o projeto, todas as estruturas, toda a engenharia do seguro-desemprego, dos fundos sociais que as pessoas recebem, das obrigações de toda a engenharia do mundo do trabalho que passa pelo Ministério do Trabalho. Então, recuperar, como o presidente Lula, como o nosso governo está tentando fazer, reconstruir, é um dos eslogans nossos, reconstruir o Ministério do Trabalho, reconstruir a União, reconstruir o país, em todos os sentidos, é isso. Então, Bertão, Bia, meus companheiros sindicalistas, auditores, procuradores, juízes das entidades sociais. Então, eu estou aqui iniciando o mês de maio, começando o primeiro de maio, um apelo, que a gente faça essa irmandade, que essa pactuação de lutarmos incansavelmente contra o trabalho escravo, é uma consciência da sociedade, nas escolas, as universidades, os sindicatos, e falar em sindicato, e não me estendendo muito, quero, paralelamente, essa campanha, e aí, já falando um pouco também sobre o governo Lula e do nosso ministro, o ministro Marinho, nós, e eu, particularmente, quero que a gente inicie também uma grande campanha, já envolver também uma moção para o Betão, na comissão de trabalho, um movimento para a valorização dos sindicatos, com todos os sindicatos, uma valorização dos sindicatos, trabalhador, valorize o seu sindicato no mês de maio, vá no sindicato, valorize o seu sindicato, é o único instrumento nosso de ação também, e quero fazer uma... Outra coisa, gente, eu fico lembrando que cada coisa me dá uma angústia, Betão, Bia, vou terminar, porque eu falei muito, acabaram, atenção, acabaram com a homologação, acabaram com a homologação, o ministério do trabalho não faz, os sindicatos não fazem, quem está fazendo a homologação para o trabalhador? Quem está fazendo a homologação para o trabalhador? o sujeito senta para ser mandado embora, mandou embora, vai fazer o acerto, o seu acerto deu 500 contos, 500 contos eu estou? Deu 500 contos, mas não tem direito às férias? Não, um terço de férias? Não, está ruim? Não, senhor, não, é só 500 contos, não, você pode procurar a justiça ou procura um advogado, está aqui o dinheiro, assina aí, isso está acontecendo agora no Brasil inteiro, então cabe o nosso governo recuperar um monte de coisa que eu disse aqui, um monte de coisa, e só há um jeito de nós conclamarmos todos vocês e mandarmos de uma ação coletiva em prol de todo o mundo do trabalho digno de um combate implacável aos acidentes de trabalho, que amanhã faz um dia, nós vamos fazer um ato aqui bonito amanhã, vamos fazer um seminário para discutir acidente de trabalho, que a gente faça um combate implacável a essa miséria, essa miséria humana depois de 500 anos que é o trabalho escravo, e que a gente faça essa honra, esse movimento de valorização dos sindicatos, das centrais sindicais, está aqui o Jair da CUT, é isso que eu venho, em nome do Ministério do Trabalho, dizer para vocês, sem vaidade, sem empáfia, o Ministério do Trabalho voltou, o governo federal voltou, e vamos lutar contra esses canalhas para melhorar o mundo do trabalho, e ação, e ação, e ação, para os humildes, para os simples, para os trabalhadores, que tantos precisam de nós, que tanto precisam de nós. As minhas companheiras auditoras, minha honra, e um abraço a todos. Obrigado, Carasans. Amanhã a gente se encontra. Vou passar a palavra aqui, rapidamente, gente, falta a Elizabeth, a Alicia, o André, o Jairo, e o Alexandre, que eu estou deixando por último, que é o representante aqui do governo, que ele vai ouvir tudo. Então, Elizabeth, por favor, que é do Grupo de Mulheres Assalariadas Rurais. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, ou boa tarde, pessoal. Boa noite, ou boa tarde. Eu vim falar um pouquinho das mulheres, mulheres rurais, mulheres essas, que trabalham praticamente dia e noite, com a dupla jornada do seu trabalho, do nosso trabalho, e que não tem a carteira assinada. Então, eu aqui ouvindo, falar de trabalho escravo, não é fácil. Você trabalhar a vida inteira e não ter seu direito garantido. Porque se não tem a carteira assinada, nós não temos direito de aposentar. Se não temos a carteira assinada, é quando nós parimos, nós não temos direito de receber o auxílio maternitário. E assim vai. Tem a doença, as doenças também. Quais são as doenças que nós, mulheres rurais, temos? Por que nossos direitos não são garantidos? Por que o homem e a mulher trabalham numa fazenda, e só o homem tem o direito de ter a sua carteira assinada? Qual é a política voltada simplesmente para nós, mulheres rurais? As salariadas? Por que as salariadas? Nós não vamos para a roça só para receber um salário, não, gente. Nós trabalhamos muito mais. Só que na hora do acerto, qual será o nosso acerto? Sem carteira assinada? Então, eu ouvi o companheiro dizendo 500 reais, aí vocês se colocam no nosso lugar como mulheres que não temos o direito de reclamarmos. porque se vamos no banheiro, nós temos que ter alguém para ir junto com nós, principalmente se formos bonita. Aí sim vem o assédio, não é? Ou então, o que essas mulheres tanto fazem no banheiro? A maioria das vezes, me desculpe, às vezes as mulheres não gostam que falem, mas estamos menstruadas. Como trocar o absorvente? É interessante, não é? É vergonhoso. Eu falando de menstruação. Nós temos cólicas. Nós ficamos doentes, mas não temos o direito de deitar. Simplesmente nós temos que continuar trabalhando, trabalhando, e assim vai. Aí eu me coloco no lugar de uma mulher 35 anos trabalhando na roça. Ela está com câncer no céu da boca. Não tem a carteira assinada. É dia e noite com dor, e ela continua trabalhando. Às vezes ouvimos do patrão, você fala bonito, aqui não é o seu lugar. Então, nesse primeiro de maio que está chegando, quais são os nossos direitos como mulheres rurais? Nós não queremos piedade, nós queremos os nossos direitos garantidos. Somos nós que trabalhamos. Às vezes eu ouço, outro dia a moça falou para mim, minha amiga, como vamos fazer para uma senhora de 80 e poucos anos aposentar? Como vamos fazer, gente? Vamos fazer o quê? Já fizeram a soma de quantas mulheres já morreram nas grandes laboras de café? Quantas de nós ainda vai precisar morrer para alguém entender que nós somos aquelas que produzimos sem direito algum? Não podemos falar, porque se falarmos, nós não teremos um emprego o ano que vem. Então, é para se pensar qual é a política que teremos, que conseguiremos para nós, mulheres rurais, que se diz assalariadas, que, na verdade, ganhamos muito mais, mas nossos direitos não são garantidos. Qual é a próxima pauta? Precisamos saber o que está matando nós, quais são as doenças e que política vamos produzir para que nós tenhamos nossos direitos garantidos. Não é fácil. precisamos aposentar ou encostar, morrer ou viver com qualidade. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Muito bem. Eu vou passar a palavra agora para o presidente da Central Única dos Trabalhadores, companheiro Jairo Nogueira. Vílio. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, companheiro Jorge, da Aderem, companheiro de CUT, estar aqui hoje nesse importante debate sobre o trabalho escravo que é tão caro para nós da Casa dos Trabalhadores e que machuca tanta gente. Boa tarde, representante do governo. Boa tarde, companheiro Betão, companheira Beatriz Serqueira. E a gente vive toda a discussão que foi feita aqui e Minas Gerais estar na frente da questão do trabalho escravo, além do que foi colocado pelo companheiro Calazans da fiscalização, é uma questão também cultural. A gente conversa, dialoga muito com o Jorge a respeito disso aqui em Minas Gerais, a questão do café, da questão rural em Minas, de como que a questão do trabalho escravo parece que está dentro da cultura do povo mineiro, infelizmente, do grande capital mineiro, do grande fazendeiro mineiro, que acha aquilo normal. e agora a gente vem ampliando isso para o setor urbano. E é uma coisa muito didática. A gente vem aqui falar sobre trabalho escravo e a imprensa divulgando sempre agora sobre trabalho escravo, nos dá a impressão que esse processo, Betão e Bia, ficou represado por seis anos. O processo de denúncia. Que o trabalho escravo se ampliou no Brasil após o golpe de 2016 e se fortaleceu no Brasil após a eleição de Bolsonaro e Zema. Bolsonaro que disse durante a sua campanha em eleito que era melhor ter trabalho do que ter direito. Afirmou isso durante todo o seu mandato. Que era mais importante ter trabalho do que ter direito. Isso é um recado direto para o grande empresariado, é um recado direto para o dono de fazenda, é um recado direto inclusive para alguns trabalhadores e trabalhadoras que acharam que dali normal. Era importante ter o trabalho, o direito ficava em segundo plano e depois a gente vê isso. Ter a carteira assinada, ter uma jornada condicente, ter um local digno para dormir, ter a condição de uma comida que seja aceitável. Isso tudo foi em segundo plano nessa fala do presidente. E vem para complementar essa fala em Minas Gerais quando o governador Zema diz que era fácil contratar uma empregada doméstica em Minas Gerais por 300 reais. 300 reais. Então é didático o que os dois fizeram. É didático o que os dois fizeram no Brasil. Tanto a nível de Brasil com o Bolsonaro quanto o Zema aqui em Minas Gerais que fecha os olhos para a exploração que está acontecendo em Minas. Fecha os olhos para a exploração que está acontecendo no campo em Minas Gerais, na cidade e na mineração. Onde o trabalho escravo está a rodo também aqui em Minas Gerais. Essa descoberta de trabalhadores da energia, está aqui o companheiro Emerson do Cine de Elétro, infelizmente não é normal para a gente isso, infelizmente, depois que a terceirização veio para dentro do setor elétrico em Minas Gerais. Se encontrar trabalhadores em condições de escravidão em Minas Gerais no setor elétrico, infelizmente é normal. Nós tivemos um processo desse em 2013, Betão. Bia, nossa presidenta da Central Única dos Trabalhadores no período de 2013, e encontramos trabalhadores escravizados na CEMIG e na região metropolitana de BH. Aqui em Contagem, não é, Bia? Aqui do lado, num galpão, não foi, sabe, lá no final do interior, aqui dentro, foram encontrados trabalhadores e trabalhadoras em situação análoga à escrava numa empresa que tem um lucro de 3 bilhões de reais por ano. porque ela é a contratante daquela terceirizada. Ela deixa acontecer, ela fecha os olhos, mesmo com toda a denúncia, com todo o trabalho do sindicato, ela deixa acontecer o trabalho análogo ao escravo dentro das suas instalações. Porque as condições dos trabalhadores terceirizados dentro da CEMIG são muito diferentes dos trabalhadores próprios da empresa, Betão. São muito diferentes. E deixa acontecer isso dentro do nosso Estado. E a condição do trabalhador só vai piorando. Eu acho importantíssimo esse dia de hoje, Bia e Betão, e todos os companheiros que provocaram essa audiência, porque a gente está discutindo aqui como é que faz para acabar com isso. Lógico que nós estamos discutindo aqui muitos problemas, mas logo, logo nós vamos estar voltando aqui para trazer quais as soluções que nós conseguimos construir juntos para acabar com essa condição que está aqui no nosso país e em Minas Gerais. Vendo o que foi colocado ali, Betão, sobre o artigo, acho que é 149, que fala... O companheiro trouxe, não foi isso? Pode, não. Então, por esse artigo, a gente pode dizer que os trabalhadores, Bia, de aplicativos estão sendo escravizados no Brasil. Porque tem jornada de trabalho extensiva, extenuante, e o trabalho também, as condições deles também são degradantes. se a gente rodar aqui dentro da contorno aqui em Belo Horizonte, você vai encontrar depósitos que pegam essas encomendas que a gente recebe em casa, que chegam para a gente em casa, são depósitos que estão ali, aqui na floresta tem um, tem um aqui no Aldo Afonso Pena, perto da Avenida Brasil, um depósito grande. Você passa lá na porta, está cheio de companheiros e companheiras de moto, entregadores de aplicativo, que ficam na rua o dia inteiro, não podem entrar no depósito para não dar vínculo empregatício, não tem onde ir ao banheiro, não tem o que comer, esperando que aquela encomenda que chegou lá no aplicativo chegue para ele, está na porta ali, ele pega e vai entregar. Essa é a condição que está colocada para esses trabalhadores e trabalhadoras. Trabalhadores e trabalhadoras de Uber que começam o trabalho às quatro da manhã e vão terminar às dez da noite. Vai para casa, descansa um pouco e volta na mesma jornada, de segunda a segunda, que é onde ele talvez consiga tirar uma renda melhor. Isso é trabalho análogo ao escravo ou não? Isso é escravidão moderna que chegou para a gente ou não? Ou isso é normal hoje? Virou uma normalidade que a gente consegue conviver com ela quando recebe algum produto em casa, quando pega um Uber para poder ir para o trabalho, para poder ir para casa, para poder ir para uma festa, sem saber as condições que aqueles trabalhadores e trabalhadoras estão vivendo. Então, a questão está muito séria da questão da escravidão moderna, do que está sendo colocado e do que o empresariado se aproveitou nessa onda da extrema direita, da onda neoliberal de Zema e Bolsonaro, acho que é normal isso. Você está tendo o seu dinheiro, não precisa ter direito, para que você vai preocupar com o direito? Para que você vai preocupar com o sindicato se nós fizemos uma reforma trabalhista que acabou com o sindicato? Que acabou com o financiamento do sindicato, aquilo que o trabalhador tinha como a sua proteção? Hoje, os sindicatos nossos estão todos facelados, e aí a dificuldade, ficam lutadores e lutadoras aqui do movimento sindical, juntamente com o Ministério do Trabalho, com os deputados que estão aqui nos representando, tentando fazer a luta que está difícil de fazer, porque a gente foi criminalizado por muito tempo, o movimento sindical, foi tirado o financiamento do movimento com essa intenção. Porque quando você enfraquece quem representa trabalhador e trabalhadora, o empresariado, o mau caráter, e aí não é empresariado todo, mas o empresariado do mau caráter, o patrão mau caráter, ele se aproveita disso para ganhar muito dinheiro. Para ganhar muito dinheiro. E aí, com o rentismo que está no Brasil hoje, ele ganha, rasga de ganhar dinheiro em cima do trabalhador e da trabalhadora. Nesse processo de terceirização, de escravidão, colocado hoje no nosso país, e que está nadando de braçada. E a gente agora, num processo, com a volta do Ministério do Trabalho, como disse o companheiro Calazans, nesse processo de reconstrução, de ver como é que a gente consegue barrar todo esse processo que está no nosso país e que, infelizmente, o que nos parece, e a gente precisa dialogar muito com os nossos colegas de trabalho, companheiros e companheiras de trabalho, o pessoal acostumou tanto a apanhar que está achando normal apanhar. Está achando normal tomar o tapa na cara todo dia que chega no emprego. Está achando normal a humilhação que chega todo dia no emprego. está achando normal o assédio moral coletivo todo dia no trabalho. Está achando normal o assédio sexual. Então, a gente precisa quebrar essa lógica que foi colocada, que é mimimi, como dizia o último governo. Como as pessoas dizem, isso é um mimimi, isso é frescura, isso não existe. E a gente precisa, de novo, dialogar com esses trabalhadores e trabalhadoras, fazer esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo aqui na Assembleia, que tem uma audiência muito grande, tem uma repercussão muito grande, de juntar as centrais, os sindicatos, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, com os governos que tiveram interesse de discutir isso com a gente, e que não tiveram interesse a gente ir para cima dele e forçar que isso aconteça, para que a gente consiga acabar com esse câncer que está no Brasil, que é o trabalho escravo. que está desde o setor rural, como foi trago aqui, que é o grande volume de trabalho escravo, nas plantações de café, de cana, seja onde esteja acontecendo, mas que também está dentro da cidade. Está dentro da cidade. A coisa explodiu do número de denúncias e de recuperação de trabalhadoras domésticas com trabalho escravo. Denúncias que, há cinco anos atrás, Betão, era uma denúncia, hoje nós temos mais de 70. que foram recuperadas, que foram retiradas da condição de escravidão, e todos nós aqui já convivemos com alguém que viveu nessa situação e a gente não sabia que dali era o trabalho escravo. Todos nós aqui convivemos com isso. Ou com algum parente nosso que fazia esse tipo de trabalho, que convivia naquela casa todo dia, dormia lá de segunda a sexta, vinha para casa talvez no sábado, no domingo, quando a patroa ligava, voltava para casa para fazer o almoço no domingo para a patroa, e a gente achava que dali normal, que a mãe, que a irmã, que às vezes a avó fizesse aquele tipo de trabalho e nunca tivemos noção. Então, o trabalho de divulgação, e aí eu parabéns à Assembleia nesse sentido, parabéns aos sindicatos que trouxeram para cá esse debate. E ao Ministério do Trabalho, esse tipo de divulgação que chega para as pessoas, para as pessoas entenderem que esse tipo de trabalho, que hoje está normalizado entre nós, por exemplo, dos aplicativos, é um trabalho análogo ao escravo, é um trabalho de escravidão. E a gente utiliza desse serviço sem perceber que aqui dali a gente também está alimentando essa rede de escravidão que está colocada aí. Então, é importantíssimo esse tipo de debate, a CUT está à disposição, viu, Betão e Bia, para ajudar nesse debate, para ajudar na ampliação do debate, para estar viajando para os setores, para a gente poder estar discutindo com os nossos trabalhadores e trabalhadoras, para que eles tenham a noção de que aquilo é trabalho escravo, de que aquilo é assédio, de que aquilo não pode continuar, que as condições de trabalho dele têm que melhorar. Eu fico me perguntando aonde que a gente deixou que isso acontecesse com os nossos trabalhadores e trabalhadoras. Há pouco tempo atrás, irmão, um pouco antes de Bolsonaro na presidência, um pouco antes do golpe, eu me lembro que a gente vinha aqui para a Assembleia para discutir a redução de jornada da classe trabalhadora. O piso salarial regional. A gente vinha para cá para discutir essas coisas, que era possível ter um piso regional em Minas Gerais e que era possível reduzir a nossa jornada, porque o que a gente produzia para o patrão já era de muito grande, era possível a gente trabalhar seis horas por dia, quatro dias por semana, para ter a mesma produção daquele salário que a gente recebia. Nós estávamos discutindo isso. como é que a gente poderia ter direito ao ócio, ao lazer, à família, ao descanso, poder fazer o que eu quisesse com o meu tempo livre, estudar, ir para a Pampulha, passear, ir para o parque, curtir meu filho, curtir minha filha. Hoje nós estamos discutindo com a galera que está entrando no mundo do trabalho, seja através da terceirização, que também tem uma jornada extensiva, seja a uberização, seja o companheiro ou companheira que está no campo, que está normal trabalhar 12 horas por dia, que está normal trabalhar 16 horas por dia. Está virando uma normalidade isso entre nós. E isso nós precisamos combater. Por isso, esse apelo de a gente continuar com esse debate, continuar batendo nessa tecla, que não pode existir trabalho escravo em lugar nenhum, que não pode existir jornada extensiva em lugar nenhum, que não pode existir as condições, hoje colocadas de metas, de coisas colocadas pelo mundo do trabalho, Betão, que está adoecendo a classe trabalhadora, amanhã nós vamos fazer um debate sobre isso, mas o adoecimento mental, por conta do trabalho escravo, por conta da jornada, por conta das metas, por conta de tudo do chicote que está comendo solto no local de trabalho, virou uma pandemia dentro do mundo do trabalho. Uma pandemia dentro do mundo do trabalho, o adoecimento mental e o número de suicídios que estão acontecendo no mundo do trabalho por causa das condições precárias que as pessoas não suportam viver nela. Então, o nosso trabalho está aqui para conscientizar os trabalhadores e trabalhadoras e cobrar, seja dos governos, seja do capital, que trate com dignidade o trabalhador e a trabalhadora, que a gente merece ser trabalhado com dignidade e merecemos mais direitos e merecemos ter um reconhecimento melhor do nosso trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, companheirada, e muito bom o trabalho que está sendo feito aqui. Viu, Betão? Obrigado, Jário. Certamente nós vamos contar muito com a Central Única dos Trabalhadores e com outras centrais também nessa discussão. Certo, Zé Carlos. Aproveitando que o Zé Carlos está falando ali, nós vamos abrir daqui a pouco para quem quiser falar, que está aí na plateia. só chamar o Miguel aqui, o rapaz aqui. Vai lá. E eu passo a palavra agora para a Alicia Alves Carduso, que é da Feta Inge. Depois o André Esquizato. Boa noite, companheiros e companheiras. hoje eu fiquei um pouco feliz porque hoje a Feta Inge faz um aniversário de 55 anos. Muita luta. E eu fico feliz de dizer que os nossos sindicatos estão nessa luta na questão da escravidão. absurdo o que nós estamos vivendo no momento. Eu acho que eu gostaria de agradecer ao deputado por essa iniciativa. Porque ela, essa iniciativa é dura. Falar de escravidão para o agronegócio nosso hoje, que é moderno, é muito difícil. e para a gente que está lá na ponta, pior. A cada dia, sem Ministério do Trabalho, vamos ver se vai funcionar. Eu acredito que sim. É nosso, sem Ministério do Trabalho, onde a gente reclama. Os nossos sindicatos ficam hoje, nós temos a dificuldade imensa nesse sentido. a procura, a migração. Nós precisamos discutir ela com muito, muito forte nesse sentido. Porque os empregadores são artistas. Trazem do norte para o sul, vai para cá, vai para lá. Nos engana a cada momento. Todo dia. Eu acho que tem que ter, eu queria que o Calazão estivesse, eu iria pedir, precisamos de fiscalização? Sim. Principalmente na migração, que nós não temos controle. Tem que ter um controle na saída dos trabalhadores, para onde eles vão, para onde. Isso seria obrigado a ter. ele sai daqui, vai para onde? Então, eu gostaria de dizer que esse diálogo continue. Viu, Betão? Que não fique aqui, como a história do Calazão, coitado, eu digo, que essa morte dos nossos fiscais até hoje, 20 anos, que seja hoje uma discussão firme e forte, sempre. E dizer que a federação, através dos trabalhadores, estará junto com vocês nessa caminhada. Então, vou ser mais ligeirinha aqui, porque o tempo é curto. Obrigada, gente. Muito obrigado, Alícia. E passo imediatamente aqui a palavra para o André Esquizato, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Parabenizar a todos e a todas que aqui estão, principalmente aqui o deputado Beatriz Serqueira, que esteve conosco em UBAR, discutindo também a condição dos trabalhadores. Lá era acidente de trabalho. E veja como é difícil a situação do trabalhador no Brasil. Ora, a escravidão, ora, são as mutilações. E, embora esse tema não vai ser discutido amanhã, é só para registrar. Ontem, a gente vindo para cá, mais um jovem, 19 anos, teve seus dedos mutilados no maquinário do polo moveleiro de UBAR. Só esse mês de abril são três acidentes com mutilações. E, mais uma vez, o Betão, que está conosco nessa luta também, parabéns. Muito obrigado pelo convite. Eu posso dizer que aqui foi muito bom ter estado aqui, porque a gente ouviu e aprendeu muito com todos e todas que falaram aqui. discutir direito no Brasil passa, obritoriamente, pela nossa herança escravista. Ela está presente nos presídios, ela está presente na distribuição da terra e não é diferente no direito do trabalho. Ela também está presente no direito do trabalho. Desde 1º de maio de 1941, quando a justiça do trabalho foi totalmente implementada no território brasileiro, é que há esse desprestígio, esse ataque pela justiça do trabalho, pelos direitos dos trabalhadores. E não é somente o setor, ou parte do setor empresarial. Esse ataque vem de várias frentes. E nós vimos, de 2016 para cá, se a gente pode dizer isso, esse ataque vinha até de figuras do próprio judiciário. Em uma reunião, uma palestra no Reino Unido, em 2016, o senador, o ministro Luiz Barroso, do STF, ele disse que o Brasil era responsável por 98% das ações trabalhistas do mundo. O site UOL questionou qual que era o dado. O gabinete do ministro respondeu que isso foi uma reportagem que ele leu do Flávio Rocha, que é o presidente das lojas rechueiro. O site foi até o presidente da rechueiro e questionou qual que era o dado e confirmava isso. Ele não soube responder. no contexto da reforma trabalhista que retirou vários direitos importantes da nossa classe trabalhadora, o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Granda, ele faz a seguinte fala na entrevista ao site Conjur. Se me permitam que é a breve leitura. Quanto mais rígido o sistema, menos protetivo ele é. As empresas quebram e os trabalhadores ficam sem emprego. daí que o período de crise não é apenas propício, mas até exigente de uma reforma legislativa que dê maior flexibilidade protetiva ao trabalhador. Dizer que em períodos tais quando os trabalhadores estão fragilizados não se deve promover reforma, é esquecer que também as empresas estão fragilizadas. Ou seja, o ataque vindo de dentro da própria justiça do trabalho. Reforçando aquele discurso que o companheiro da CUT já disse, bolsonarista, e replicado aqui também pelo Zema, que é o que? O trabalhador tem que escolher entre direito e emprego. E foi essa cultura que é esse tipo de ação política que em 2016 para cá se tornou mais forte a crescida. A nossa herança escravagista é que hoje há essa explosão, digamos assim, de casos de trabalho análogo ao escravo. Por quê? Parte do setor empresarial se sentiu muito à vontade para promover isso. sentiu livre para promover isso. A partir do momento que vê figuras da nossa política replicando de forma indireta ou direta esse tipo de discurso. Então, é muito importante ações como a de hoje para voltar o direito do trabalho ou o direito do trabalhador como um direito social, conforme está previsto na Constituição. E, nesse ponto, podemos sim cobrar do executivo, que parece que vem dando a resposta, do legislativo e também do judiciário. O judiciário precisa ser mais vanguardista, ele precisa ser mais corajoso ao enfrentar um tema tão caro na sociedade. É preciso mitigar a lei da terceirização. É preciso ter responsabilidade solidária. É preciso avançar, como também reforço a fala do companheiro da CUT, o que é o trabalho escravo se um trabalhador que está 16 horas em cima de uma moto com fome, que não tem a capacidade de comer aquilo que ele carrega nas costas. Se isso não é trabalho análogo a escravo, o que mais vai ser? Então, é preciso endossar esse discurso e avançar nessas pautas. Então, esse tipo de ação é muito importante para promover novamente o diálogo e a discussão de políticas públicas para pôr um fim ou então voltar a inibir esse tipo de ação, que, infelizmente, em 2016 para cá, nós vimos um fomento dessa conduta, que precisa agora ser rapidamente rechaçada. Então, muito obrigado pelo convite, que foi, sim, de grande valia e aprendizado. Obrigado, André. André Esquizato, da OAB. E eu passo imediatamente a palavra para o nosso último convidado, que é o Alexandre Canuto, coordenador do Núcleo de Apoio Imigrante em Enfrentamento do Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, representando a Bete Chucá, da CEDESI. Boa noite a todos, todas e todes. Em nome da nossa secretária Isabel Chucá e do nosso subsecretário de Direitos Humanos do Hílio Campos, agradeço o convite e a oportunidade aqui das pessoas do deputado Betão e da deputada Beatriz Serqueira por essa oportunidade. E cumprimento a todos os presentes na pessoa da Ivete, nas pessoas da Ivete, do Valdeci, que são trabalhadores como todos nós aqui presentes. Segundo, agradeço a paciência e prometo que não vou me delongar muito. Bom, primeiramente, os desafios. Nós temos, basicamente, três grandes desafios, não só do Executivo Estadual, mas em relação ao enfrentamento e à prevenção do trabalho escravo e de outros crimes correlatos, como o tráfico de pessoas. Um, é recurso. Os recursos, como bem lembrou a deputada Andréa de Jesus, diminuíram. Não só no governo estadual, mas também, nós temos sinais, nos últimos anos, no governo federal, há uma escassez de recursos. Mas será que é só recursos? Não necessariamente. Nós temos uma outra dimensão de problemas, que é todo mundo quer ajudar, mas, às vezes, as pessoas não sabem como. E eu digo pessoas, não só indivíduos, mas também instituições. A articulação, como essa, entre Legislativo, Executivo, órgão de controle, sociedade civil, é primordial. Nós não conseguimos fazer nada sozinho. Porque cada um dos aqui presentes vai ter suas competências. a fiscalização. A fiscalização é específica do Ministério Público do Trabalho e das superintendências regionais do trabalho em cada unidade da federação, que agora fazem parte do Ministério do Trabalho e Emprego. Os municípios. Os municípios e as organizações locais são importantes, sim, porque são aqueles que estão na ponta, próximos, não só dos trabalhadores, mas também daquelas vítimas resgatadas. São os olhos. E são o primeiro acalento aos trabalhadores quando estão em dificuldade. E o Estado? O Executivo Estadual. Onde que entra? O Executivo Estadual, ele tem uma importância no sentido de apoiar essa articulação, de capacitar, de fomentar, de cofinanciar quando possível e de trazer recursos, trazer conhecimento e fazer essa interligação entre os demais. No nosso caso, nós temos um órgão colegiado, que é o nosso Comitê Estadual de Atenção ao Migrante e Refugiado à Pátria e de enfrentamento ao tráfico de pessoas e erradicação ao trabalho escravo de Minas Gerais. onde alguns colegiados como a Adere, o Jorge, a gente encontra muito lá, onde o Ministério Público do Trabalho, o Legislativo Estadual também tem assento, onde a gente discute a pauta e traz ali propostas que vão surtir efeito posteriormente na ponta. Mas e aí? Como que isso está tendo efeito hoje em dia? Nessa gestão, a gente conseguiu alguns avanços pequenos. Como eu disse, não é uma questão só de recursos. O Estado não tem condições de pegar simplesmente e ir lá fiscalizar, fiscalizar ele não tem nem competência, de ir lá lidar com cada trabalhador. Também não tem. Nosso Estado tem 853 municípios. É, do ponto de vista humano, inviável. Precisaria de muito recurso. Então, a gente procura trabalhar de forma regionalizada. E, com isso, nós conseguimos o seguinte. Como foi falado pela Melinda, aqui, representante do Ministério Público do Trabalho, a questão do fluxo nacional. Existe um fluxo de atendimento às vítimas. Sim, nós temos um fluxo desenhado. Nós pegamos o fluxo nacional, adaptamos a realidade de Minas Gerais. Isso já está pactuado dentro do Comitrate, que é a nossa mais importante arena para discussão e construção coletiva de políticas. O fluxo está pactuado. Agora, a gente está partindo para uma segunda fase, que é preparando, terminando uma proposta de parceria, onde a gente não vai gastar recursos, mas com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, do Fundo Global de Erradicação da Escravidão Moderna, de organizações da sociedade civil, como o Repórter Brasil, Instituto do Trabalho Decente, o próprio Ministério Público do Trabalho, implementando uma capacitação para assistência social, que nos é muito cara, e é a porta de entrada da maioria das vulnerabilidades dos cidadãos no local, no município. A nossa intenção agora, este ano, agora no segundo semestre, a gente vai capacitar determinadas regiões do Estado, onde há um fluxo, principalmente por causa da cultura do café, que a gente sabe que, infelizmente, ainda emprega muitos trabalhadores em condição análoga de escravo. Então, nós trabalharemos com a capacitação de municípios, de regiões, de duas regiões, onde ocorre o plantio de café e onde vêm as vítimas. Para quê? Para que, não só as regionais, mas os municípios, agentes municipais da assistência social, em primeira instância, possam entender o que é o trabalho escravo, identificar a vítima e saber aonde denunciar e como acolher, porque não adianta receber o trabalhador como uma pessoa comum, como outra qualquer, não, tem peculiaridades. E, para evitar a revitimização desse trabalhador, que já sofreu muito lá, tem que saber lidar com ele. Então, é apoio psicológico, é um encaminhamento adequado ao serviço de saúde e um olhar para denunciar e para dar acolhimento. E, se for da região, colocá-lo numa situação de menor vulnerabilidade e incentivar a sua reinserção socioeconômica. Se for de outra região ou até mesmo de outro estado da federação, que muitas vezes acontece, é ter condições de saber para onde encaminhar com o apoio do nosso núcleo. Saber para onde encaminhar quem vai receber de forma que ele chegue no seu local de residência, onde está a sua família, onde estão os seus amigos, para que ele possa ser adequadamente inserido. A gente participa de uma rede nacional dos coetrais, que são as comissões estaduais de erradicação de trabalho escravo. No nosso caso, o Comitrate funciona como coetra. E a gente articula com todas as outras unidades da federação, mensalmente, e sempre que tem um caso, a gente faz isso. Bom, então a gente adaptou o fluxo, estamos fechando o preparo dessa capacitação e, se tudo correr bem, a partir da avaliação dela, teremos, nas demais regiões do Estado. E o terceiro ponto é, e quando acontece o caso? O que acontece? Como que a gente age? Em primeiro lugar, a gente não tem informação imediatamente. Por quê? Até mesmo para resguardar o sigilo da operação pelos órgãos de fiscalização. Isso é muito importante, porque se a informação vaza, aquele trabalhador corre o risco de não ser resgatado. resgatado. Então, é feita a fiscalização. A partir do momento em que eles veem que é seguro, eles comunicam imediatamente a CEDESI, na nossa área, na Subsecretaria de Direitos Humanos, onde a gente aciona simultaneamente as regionais e a área de assistência social, de referência, dentro da CEDESI. Para quê? Para a gente fazer reunião com o município, onde ocorre, e aí sim, a gente orienta melhor, enquanto a gente não tem ainda uma capacitação geral e restrita a todos os municípios do Estado, a gente faz esse trabalho como paliativo. Para quê? Para garantir que aquela vítima seja adequadamente atendida e garantir que ela retorne em segurança a seu Estado ou a seu município de origem. É isso que é feito. E aí, deputado, deputada e demais, vale a pena uma série de ações conjuntas em que o legislativo pode ser uma parte, é uma parte fundamental, como esse próprio projeto de lei da lista suja. A lista suja aqui no Estado é importante. E eu, como cidadão, fico muito grato como um ávido consumidor de café, do nosso café, é uma coisa importante. Nós já tivemos reuniões, inclusive, com o Certifica Minas Café. A gente tem trabalhado nisso para quê? Para uma melhor adequação do conceito ao que é considerado internacionalmente trabalho análogo a de escravo. Para quê? Para que os cafés certificados sejam certificados a partir desse conceito. Isso é um ponto importante que a gente tem discutido internamente, para que haja mudanças nisso. E, com isso, não seja qualquer café certificado. Bom, do ponto de vista orçamentário, é claro, esperamos que haja uma suplementação orçamentária ou que seja avaliado com carinho pelo legislativo tudo aquilo que for destinado à nossa área, à área de direitos humanos, que a gente sabe que carece muito de recursos. não é a quantidade, mas é a boa aplicação desses recursos. E, além disso, é importante também que nós rumemos, assim como nós fizemos para a migração, nosso setor cuida também da parte de migrantes refugiados, nós conseguimos, ao longo do tempo, elaborar, via Comitrat, o primeiro plano estadual para migrantes, refugiados, apátridas e brasileiros retornados, ou seja, incluindo também aqueles que podem retornar voluntariamente ou deportados. E isso é uma construção coletiva que agora está sendo discutida internamente para uma sensibilização. Uma coisa que eu falo muito com os colegas, servidores públicos, e que a gente tem colocado muito à frente, é, não adianta só eu, Canuto, só a nossa secretária, falar de trabalho escravo, falar de matemática, sem sensibilizar o colega, sem ter o colega servidor também sensível àquilo, atento àquilo. Então, a gente procura sensibilizar aí o nosso plano de migração e esperamos depois construir um plano estadual para enfrentamento ao trabalho escravo, que vai depender também dessa articulação dentro do Comitrat, para que as outras áreas de governo estejam sensíveis e adequem da melhor forma possível as suas políticas. Não precisamos reinventar a roda na maioria dos casos, precisamos adaptar. adaptar o nosso modo de pensar, nosso modo de agir enquanto governo e enquanto sociedade. E daí, essa articulação, a gente se coloca sempre à disposição para construir junto com esses parceiros. Continuamos seguindo com construções com o Ministério Público do Trabalho para atrair recursos, não necessariamente para o Estado, mas para a alocação com organizações da sociedade civil, sindicatos de trabalhadores. E seguimos também com o Legislativo para a gente procurar construir cada vez mais essa ponte para a sociedade, e com a participação social. Isso é relevante. Então, a nossa principal mensagem é essa, de colocar o que o governo tem feito, esses desafios, e que estamos dispostos, sim, e temos, apesar de limitações de pessoal, dada a lei de responsabilidade fiscal, a gente segue com um corpo de equipe técnica dentro da secretaria competente e capaz de enfrentar ao longo do tempo esses desafios, não somente com dinheiro, mas com inteligência para a gente saber articular e adequar melhor recursos e pessoas nos projetos mais adequados para o enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão e ao tráfico de pessoas em Minas Gerais. Obrigado, Alexandre. Nós vamos passar aqui, Benjato, você quer fazer a recuperação agora? Então, faço você. Isso. Então, nós vamos passar aqui agora, nós temos quatro inscrições, gente, nós estamos propondo que um tempo de três minutos para cada um, para depois a gente fazer as considerações finais aqui. Pode ser, gente? Então, o primeiro a falar é o Jocenildo de Souza Marim, que é diretor do Sintel. Não, ali no microfone. Antes de você falar, Jocenildo, é que nós temos que prorrogar aqui a reunião, nós estamos prorrogando, nós não vamos usar o tempo todo, mas para deixar prevenido por mais duas horas. Com a palavra, Jocenildo. Mais duas horas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu acho que aqui vou ter que focar aqui. Boa noite a todos. Estou aqui representando o Sintel, diretor sindical dos trabalhadores em telecomunicações aqui em Minas Gerais. Sintel é grande, representa Minas Gerais todinho. Agradecer ao Betão, à mesa, todos aqui compostos, e todos vocês aqui presentes. O que acontece? quando ouvimos falar no trabalho análogo à escravidão, pensamos, só na área rural, como já foi dito, só na área de telefonia, a área de telefonia, para quem não conhece, é uma área muito grande. e os trabalhadores da área de telefonia, eles sofrem, não é diretamente um serviço de escravidão, mas um serviço que tem muita penalidade. Nós pegamos os técnicos em telefonia, eles trabalham por muito tempo nos carros, não têm condições adequadas de alimentação, sanitário, não têm local para descanso, e têm que cumprir, muitas vezes, uma jornada muito exaustiva também. Então, nós não podemos, quando falamos, não é só o rural, então, é algo a se pensar a nível nacional, em todas as categorias de trabalho, quando se diz sobre escravidão, trabalho análogo à escravidão. Nós temos também os call centers, quando veio a terceirização, eu acho que a regulamentação é muito pouca para que abranja todos os trabalhadores. As empresas de terceirização, elas contratam os atendentes e fazem o que elas querem. Nas cidades menores, os locais são precários demais para os trabalhadores de telefonia. Não pagam salário adequado, recebem, mas não pagam, não repassam para os trabalhadores os salários adequados, eles colocam em salas muito pequenas, não dá condição, além do regulamento deles de banheiro, cumprir metas, tudo isso faz com que o trabalhador tenha uma exaustão muito grande e é algo que acaba sendo caracterizado como se fosse um trabalho análogo à escravidão. porque ele é forçado a trabalhar, os trabalhadores são obrigados a trabalhar, cumprir uma escala de seis dias por um dia de folga, trabalha de domingo a domingo e revezando com uma folga que não condiz muitas vezes com o que é do parceiro, porque às vezes é casado, mas não pode, o parceiro folga no final de semana, ele tem que trabalhar de segunda a sexta, e folga na segunda, o parceiro folga no domingo. Que dia que essa família vai reunir? Então, nós temos que pensar em um bem social, temos que pensar em todos os trabalhadores que estão envolvidos nessa cadeia. Como vai chegar para vocês a comunicação? É um caso a se pensar no âmbito de quê? Temos que criar leis que regulamente não só o trabalho escravo rural, nós temos que criar leis para que todos os trabalhadores tenham condições de conviver em situações dignas, porque a dignidade... Um minuto. Deixa eu falar assim, já estou terminando. A dignidade, ela é do ser humano. Então, não adianta a gente hoje querer falar em trabalho análogo à escravidão pensando só no interior. Nós, nas grandes cidades, também sofremos muito com isso. E temos que reivindicar para todos os trabalhadores. Está bom? Então, essa aqui fica aqui, as minhas considerações, agradecimento a todos, que tenham uma boa noite. Obrigado, Jocenildo. Faço a palavra agora para o Geraldo Pires de Oliveira, da Direção Nacional da Frente Nacional de Luta do Campo e da Cidade. De fato, vocês viram a dificuldade que é a gente se detener nesse tempo para um tema que, de fato, está aí no país a vida inteira e nunca foi excluso. A outra questão também, eu queria fazer aqui uma saudação aos 20 anos, embora eu vi alguns representantes do MST aqui também, os 20 anos do MST do Norte, a gente está fazendo mais de 30 no Estado, e o Norte de Minas é uma região, parece que prioritária, para o trabalho escravo, análogo, e principalmente porque o latifúndio arcaico, ele permanece ali, só que é resolvido na base da bala. Mas, assim, minhas saudações aos 20 anos do MST, do qual movimento eu tive o prazer de compartilhar boa parte da minha vida e na construção, principalmente, no Norte de Minas. Mas, dizer para vocês o seguinte, as questões das carvoarias no Norte de Minas, elas prevalecem até hoje. E aí, nas carvoarias, é que você vê o que é esse trabalho escravo. Para além disso, vocês veem o que é o desmatamento, a extração ilegal de madeira, imagens de rio, como São Francisco, como Jequitaí e as nascentes. E quem se utiliza disso são os latifúndios. O latifúndio arcaico, que, para ele, tudo tem que ser resolvido na bala. E que, se nós já tínhamos um incra sucateado, antes do PT e durante o processo do PT, que não se preocupou, e a gente tem que ter clareza disso, não se preocupou em fazer novos assentamentos nessa época para fortalecer a base da classe trabalhadora, eu vivo num acampamento hoje que nós ocupamos em 2003. Nós fomos, com certeza, uma fazenda que é uma das melhores do Estado de Minas Gerais. Fomos despejados em 2010, em pleno mandato, da classe trabalhadora, e que agora estamos lá para ser despejados de novo. E nós reocupamos em 2012. A Análise me acompanhou em alguns processos na Fazenda Nacional. A área endividada com a Fazenda Nacional, a área praticamente do Estado, que a única coisa que falta é uma adjudicação dela e repassá-la para o INCRA para fazer a reforma agrária. E nós estamos cobrando que você faça isso, vamos continuar cobrando dos nossos deputados aqui, assim como está fazendo lá. Dizer o papel importantíssimo do deputado Padre de Vão nessa caminhada com a gente nesse tempo todo e garantindo a gente. O único deputado que não nos abandonou, de fato, nesse período de processo e tudo que nós acompanhamos aqui. Bom, mas deixar claro também aqui, então, que, nesse sentido, nós temos que propor quais são as saídas. Por que o movimento, quando foi criado, ele resolveu ocupar a terra porque não se cumpria a função social da terra e era lei que toda terra que não cumprisse a função social tinha sido apropriada para a reforma agrária. Coisa que nunca se cumpriu. Coisa que nunca se cumpriu. Da mesma forma, a professora lá do Rio Grande do Sul, ela colocou bem claro. As leis existem, mas não são implementadas. Onde tem trabalho escravo, o que tem que ser feito? Não é lá e acolher o coitadinho lá só, não? E levar ele para outro lugar para ele continuar sendo coitadinho, não? É preciso resolver a questão. O que diz a lei? Toda fazenda que trabalha escravo tem que ser desapropriada para a reforma agrária. Não acontece. O que nós temos que fazer? Ocupar. Nós temos que tirar uma meta aqui, companheirada, porque a gente sabe, os deputados que vêm aqui a essa mesa, que puxam essa plenária, são aliados nossos, que estão aqui porque nós conseguimos eleger alguns. E é importante para nós esse espaço. É importante para nós continuar isso. Mas nós não podemos, também, continuar no passado sendo a mesma coisa que nós era antes, currar o eleitoral de ninguém. Tem que ter essa clareza. Não podemos sim. Nós temos que lutar para eleger os deputados que apoiam nós na luta e continuar fazendo isso. Não resta dúvida disso. Mas tem que ter a clareza que a gente tem que buscar as mudanças. Porque antes o fazendeiro arcaico colocava nós no curral eleitoral. Então, para encerrar nesse sentido, não há outra saída aqui. Fazenda que tem trabalho escravo tem que ser ocupada. empresa que tem trabalho tem que ser ocupada. É isso que tem que ser feito em outra saída. Se nós estivermos cansados de lutar, acabou. A palavra já diz, na luta ninguém se cansa. Na verdade, ninguém descansa. Nós trabalhamos 24 horas por dia. Essa é a realidade. Mas eu queria só, deputado, fazer uma palavra de ordem que eu acho que tem que ser para todos nós. E eu acho que quem se sente trabalhador que se levanta. Não há outra saída, companheirada. É ocupar, resistir e produzir. Então, vamos ficar de pé. Quem se sente trabalhador aqui? Eu ia convidar os contraputados também que se levantasse. Porque a gente acredita que vocês são trabalhadores igual nós. Estão na luta como nós. E assim como parte do judiciário que não estiver aqui ainda. Nesse sentido, a palavra de ordem é simples. Classe trabalhador unida. Somos trabalhadores do campo e da cidade. Em busca do nosso direito. Então, classe trabalhador unida, burguesia destruída. Não tem outra saída. É só a revolução. Classe trabalhador unida, burguesia destruída. Classe trabalhador unida, burguesia destruída. Classe trabalhador unida, burguesia destruída. E é nesse jeito que nós vamos fazer diferente. É na luta. Não tem outra saída. Com os deputados que nos apoiam. E a gente espera estar junto com vocês sempre nessa trincheira da luta. Obrigado, Geraldo. Nós vamos passar aqui a palavra, então, para o Carlos Francisco Lobato, que é aposentado. Três minutos da casa. Olá. Pessoal, o negócio é o seguinte. O trabalho tem que ter estabilidade. Se não houver estabilidade no trabalho, é escravo. Não tem jeito. O cara que atingiu 50 anos, ele é desempregado. Todo trabalho tem que ter estabilidade. E nós não temos estabilidade. Então, quando não houver... A realidade é essa. Em todos os países do mundo, tem que ter estabilidade no trabalho, seja qual for. Se não tiver, você está desempregado. Entendeu? Tem que ter estabilidade. Então, sempre haverá trabalho escravo se não houver estabilidade. Tem que colocar isso na cabeça para o Brasil. Se fora disso, não tem jeito. Entendeu? Agora, é o seguinte. O cara recebe aí seguro-desemprego. Não pode trabalhar. Perde o seguro-desemprego. O aposentado. A única estabilidade que ele recebe é a aposentadoria dele. Ele não pode trabalhar. Senão, ele perde a aposentadoria. Entendeu? Então, ele vive de bico. Então, todo trabalho tem que ter estabilidade. Se não tiver, é trabalho escravo. Nos outros países, o brasileiro tem que colocar isso na cabeça. Isso tem que ser mudado. Toda vida haverá trabalho escravo se não houver estabilidade. Agora, eu vim cá falar sobre agricultura familiar. Olha o Rio de São Francisco. O Rio de São Francisco aqui, lá em Pompéu, que eu sou de lá, a barragem lá retira de baixo, está a ponto de... Transbordou. Se ela estourar lá, arrebentar, entendeu? Se ela romper, o que acontece? Tem que desmatar a Amazônia mesmo para manter o agronegócio, porque o Rio de São Francisco vai morrer todo. Por causa de quê? Fazer 27 quilômetros. 27 quilômetros só de Brumadinha, Pompéu, secar o atual leite do Rio de São Francisco. Seca dois canais paralelos, seca o atual leite do Rio de Poropeba, o Rio de Poropeba, que está morto, entendeu? Tem que secar ele, ele está morto. O Rio Doce está morto por 150 anos. O fitoprâncto, para recuperar a vida, demora 150 anos. Entendeu? Então, é por isso que eu vim cá. Não existe agricultura, grandes agriculturas, agricultura familiar, sem água. Entendeu? Nós temos que colocar isso na cabeça. O trabalho tem que ter estabilidade. Vamos falar isso. O trabalho tem que ter estabilidade, seja qual for. Tem que procurar isso, senhoras e deputados. E tentar salvar o Rio de São Francisco. Nós já matamos dois rios em Minas Gerais. Matamos o Rio de Poropeba e o Rio Doce. 1.800 quilômetros. Não tem peixe, não tem agricultura, não tem nada. Ainda atinge o subsolo. E nós temos que fazer exame de ferro para as pessoas que comortalizam qualquer coisa. Isso é um absurdo. Matamos o Rio de Poropeba. 25 cidades que foram imundadas agora. Lá no Rio de Poropeba. Entendeu? Com essas enchentes. Dão enchente, arrebentou a barragem de baixo. O Rio de Poropeba morreu todo. Até construiu a transposição lá para o Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará. Eu vou passar aqui um documento para vocês aqui. E eu já acabei. Agora, vamos lá. Todo trabalho tem que ter estabilidade. Assim acaba o trabalho escravo. Muito obrigado, Carlos Francisco. Pode passar aqui para a gente. Eu vou chamar agora a Giza Alexandre, membro da ADERI. É Giza? Quem que é? Ah, está aqui. Boa tarde ou boa noite já. Não sei se já é boa noite. Primeiro, quero agradecer pela iniciativa dessa audiência pública. Quero cumprimentar a Bia, que a primeira vez que a vi foi aqui, nesse microfone. Eu tinha uma transona grande. A gente veio com as crianças que tinham ido para a Tailândia, lá de Três Pontas, que você chamou aqui. Então, é um prazer revê-la. Mas uma coisa que eu queria falar, primeiro, é concordar com o companheiro que falou sobre a reforma agrária, porque todo o país que foi desenvolvido, ele foi desenvolvido por reforma agrária. Não existe país que se desenvolveu com trabalhadores abrindo porteiras, sendo jogados para fora e falaram pronto, pode ir embora, vocês estão livres, sem indenização nenhuma, sem nada. Então, todo o país que se desenvolveu foi na base da reforma agrária. A outra coisa que eu queria colocar é que a gente está aqui lutando por salário digno, por emprego digno, por várias coisas, porque a gente está no capitalismo que está ruindo e vai ruir. Então, a gente podia estar aqui dizendo que a gente não quer salário, não quer nada, que todo salário é pela exploração de alguém e do corpo do outro. Que, na verdade, o que a gente quer é, sim, a terra, o meio de produção, o socialismo, porque aí, sim, a gente ia, cada um, produzir o seu e não precisar depender de salário e a gente ter opções. Foi citada aqui uma empresa, e eu vou até citar de novo, eu fui supervisora de vendas na Riachuelo. E me lembrou uma vez que uma menina, ela passou mal, o bombeiro a socorreu, ela era do caixa, quando trouxe desmaiada, que estava esperando ambulância para levar no hospital, pegaram o dedo dela desmaiada para fechar o caixa antes de ir embora. E vamos dizer que é um bom emprego, a menina estudou, está aqui, não é só educação, tem que ter condições de vida, dignidade e emprego. Agora, eu pedi a palavra, na verdade, é porque, enquanto adere, acabei de receber fotos de trabalhadores lá na minha cidade, em Três Pontas, senhor de 66 anos, com a mão, sem nenhuma luva, sem máscara nenhuma no rosto, mexendo com as mãos, um barril de randap. Barril de? De randap. A gente já encaminhou a denúncia, e a gente precisa agilizar essa denúncia, esse socorro a esses trabalhadores que estão lá. É lugar que contrata trabalhador de 14 anos, coloca trabalho infantil, obriga o filho do trabalhador com 7, 8 anos de idade a tirar leite da vaca. E hoje, nesse exato momento, a gente tem as fotos, pode passar para vocês depois e dar uma olhada. Trabalhador de 66 anos, com a mão dentro do randap, depois jogando, aquela bomba, jogando tudo na cara dele, sem nada. E ele pedindo, por favor, me socorre, senão eu não consigo esperar a auditoria, eu vou ter que pedir conta e aceitar o dinheiro que eles quiserem me dar. não estão registrados, estão dormindo no chão. Isso hoje, nesse exato momento, enquanto estava sentado aqui. Então, isso tudo está acontecendo agora e a gente tem que registrar que a gente está aqui por essas pessoas e o trabalho não é só a gente ir lá e resgatar, mas o depois. Então, quero deixar registrado isso e pedir ajuda nisso, esse socorro para esses trabalhadores que estão nessa situação agora. Obrigada. Está bom, Disa. Muito obrigado pela contribuição. O último inscrito aqui é o Silvano Alves dos Santos de Birilo. 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 É Birilo. Birilo. Boa noite, pessoal. meu nome é Silvano, cumprimento todo o pessoal da mesa, deputado, deputada. Agradecer Jorge, o grande guerreiro, o grande parceiro, a todos os berilenses, meus conterrâneos, da nossa Minas Gerais, do nosso Vale de Aquetionha, sofrido, põe sofrido nisso, mas eu quero falar um pouco aqui. As pessoas falaram de trabalho, falaram de escrave, mas vamos falar um pouquinho também, quero falar um pouquinho, sobre a questão de emprego também no nosso Vale. O nosso Vale é esquecido. Eu vou começar pela estrada. Nós temos uma estrada 367, que liga Virgem da Lapa a Berilo, a 367. a gente sabe que ela no papel ela está considerada que é assaltada, mas de asfalto não tem nada. E lá passa deputado, deputada, muitas deles vai de avião, aliás, vai de helicóptero, mas não passa por aquela estrada ali para ver o que a gente passa dentro daquela estrada ali. A gente tem seis pontes de madeira na região do norte de Minas, Virgem da Lapa a Chapada do Norte, que precisa de socorro, onde que passa ônibus de escolar cheio de alunos correndo perigo, onde que passa caminhão cheio de alimento para levar o sustento para o supermercado, para os pais e para as mães ir lá comprar para levar o pão de cada dia para o seu filho, até mesmo para si. E muitas vezes nós somos esquecidos no Vale do Jequeteonha. Eu queria que essa mensagem chegasse a ter no nosso, hoje eu trato ele de pai, é o nosso Lula. É um grande homem, um grande guerreiro. Enquanto eu tiver vida, eu voto é no Lula. Se tiver alguém emocionalista aqui, não me leva mal, porque eu sou Lula e doente. Então, assim, que Deus abençoe ele, dá ele vida e saúde, porque é ele que é o homem que tem dignidade para trabalhar, mas, porém, que ele tem que, com a equipe dele, olhar o nosso valo, olhar a nossa estrada, que somos sofridos. É lama? Não vai. É terra? Não vai. Até quando que nós vamos viver nessa situação no Vale do Jequeteonha? Principalmente na cidade de Beril. A terra acolhedora, a terra de... Todo mundo gosta de ir lá visitar a gente. A mesma coisa, a gente vem para o Estado de São Paulo, vem visitar todo mundo, vem trabalhar. Por que que a gente não tem uma empresa até hoje no nosso Vale do Jequeteonha? Tudo que vem de lá de Minas, de lá do norte de Minas, sai para fora. Que nem nós temos uma empresa de alcalipe lá. Vê se ela fica lá na região. Não, ela sai para fora, ela vai para a Bahia, vai para o Espírito Santo. E nós? Nós ficamos no resto. E aí vem aquelas carretas. Carretas. O que é a causa para nós? Os buracos. As barranceiras, as consequências vêm em cima de nós lá. Nós que somos os dos restos lá. Então, eu peço apoio, peço pelo amor de Deus. Deputado, deputada, olhe para a gente com bons olhos. Inclusive, tem dois deputados aqui que eu apoiei ele com todo amor, mas eu não vi nenhum deles aqui hoje aqui, queria encontrar com eles, mas não foi impossível, mas de outra vez, quem sabe. Mas é isso aí, gente. Vamos dar uma forcinha, vamos olhar para nosso valo, Jaquetionha, porque nós somos filhos de Deus também. Somos, não somos berelenses. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Silvano, né? Silvano, quer tirar meus papilinhos aqui? Pode, pode. Nós vamos passar a palavra, então, para as considerações da deputada Beatriz Serqueira. Vamos aqui? Prudente. Gente, boa noite. Vou fazer considerações muito breves, porque o grande objetivo e a riqueza da audiência pública não é o deputado falar, mas o deputado escutar, no caso, a deputada. Porque nós temos o plenário, nós temos os espaços que nos são próprios da luta parlamentar. Então, primeiro, eu quero parabenizar a importante, necessária iniciativa do deputado Betão. E, ao parabenizá-lo, também parabenizar o nosso bloco parlamentar, porque essa foi uma comissão, nós não conseguimos ocupar todos os espaços na Assembleia. Mas nós continuarmos aqui na comissão de trabalho foi muito importante. Então, foi uma opção. A gente tinha, enquanto bloco, que optar onde nós estaríamos. Então, foi muito importante essa opção do bloco, da presidência, da comissão do trabalho, e parabenizá-lo, então, por iniciar esta importante discussão. Eu perguntava aqui para o deputado Betão. Betão, essa questão do enfrentamento ao trabalho análogo, ao trabalho análogo escravo, as questões, as condições degradantes, será uma agenda aqui da comissão? Ele me disse sim, é uma agenda prioritária. Então, acho que a importância desta audiência, que inaugura exatamente esse processo, é termos, nesta comissão, uma articuladora da luta no próximo período. Então, acho que esse é um salto importantíssimo no enfrentamento às condições degradantes que a classe trabalhadora vivencia aqui no Estado de Minas Gerais. E, assim, conseguir articular com o poder judiciário, com o governo do Estado, mas, principalmente, com o governo federal, ações que enfrentem tudo o que foi dito aqui de forma muito efetiva. Então, acho que é um primeiro ponto, importante desta realização desta audiência. Segundo, quero fazer duas sugestões, deputado, para os próximos trabalhos. Primeira, como foi, inclusive, alguns convidados e convidadas tocaram nesse debate, nós precisamos fazer um balanço das consequências da terceirização irrestrita no Brasil e como ela se conecta ao aumento e ao trabalho análogo à escravidão. porque, enquanto vários aqui falavam, eu me lembrava do nosso período sindical, onde nós lutávamos, foram muitas marchas à Brasília contra a aprovação do projeto de lei que transformava a terceirização irrestrita. Eles diziam que precisava de segurança jurídica, mas a segurança jurídica era para fazer o que está sendo denunciado aqui hoje, porque as condições dos trabalhadores vão se deteriorando e agora com uma suposta segurança jurídica, que foi exatamente esse debate da terceirização irrestrita que nós enfrentamos, se não me engano, em 2015, não foi isso? Foi nesse período que nós enfrentamos essa discussão. Então, dar continuidade a essas discussões é muito importante. E uma outra sugestão para a continuidade dessas discussões, deputado, presidente, é que nós possamos fazer um debate específico das mulheres nesta pauta, porque é preciso destacar as condições mais degradantes. Às vezes, quando nós as discutimos no bojo de tudo, nós não conseguimos aprofundar questões que precisam ser aprofundadas. A questão da mulher trabalhadora rural, como foi dito aqui, é gravíssima. É gravíssima e nós precisamos aprofundar o debate. Então, eu queria deixar essas duas sugestões, parabenizando a vossa excelência e dizendo do momento importante que nós estamos vivendo no Brasil. Quando o superintendente regional do trabalho vem aqui com o slogan o Ministério do Trabalho voltou, não é um slogan. Nós passamos os últimos seis anos num processo de destruição das condições mínimas de trabalho que nós vivemos. Nós precisamos ter memória, porque a ausência de memória nos faz repetir alguns erros. porque pessoas que nos destruíram nos últimos seis anos, elas foram eleitas. Elas foram eleitas para ocupar os cargos que ocuparam. Elas são eleitas para fazer o lobby de quem escraviza dentro do poder legislativo. Então, todo o debate que o Jorge trouxe, que nós precisamos enfrentar o topo da pirâmide, dessa cadeia, das condições de trabalho análogo a escravo, esse topo da pirâmide elege os que decidem a vida da gente nos parlamentos, porque o poder econômico ainda é um fator que interfere muito nas eleições em todos os lugares, sejam as municipais, sejam aqui, nesse parlamento, seja em Brasília. Então, lá em Brasília, como em todos os parlamentos, o lobby daqueles que lucram com tudo que nós denunciamos aqui é fortíssimo. E aí nós temos algumas dificuldades em avançar com determinadas pautas. Mas ter essa memória dos últimos seis anos, como que no Brasil das desigualdades nós tivemos um presidente, que foi o anterior, que acabou com o Ministério do Trabalho. E como que isso foi normalizado pela maioria da sociedade brasileira? Porque, se não tivesse sido, não teríamos ficado os últimos quatro anos sem o Ministério do Trabalho. Eu sou defensora de que o governo do Estado teria que ter uma secretaria de trabalho e não a pasta do trabalho estar em uma pasta geral da CEDESI. Isso prejudica a política pública, porque virou uma grande secretaria que cuida de tudo. Toda a área social, toda a área de direitos humanos cuida de tudo. E aí não é uma área estratégica do governo Zema. Esse é um debate importante. A grande supersecretaria estratégica do governo Zema não é a área social. Então, é ruim quando nós temos a nossa pauta em relação ao trabalho estando num grande guarda-chuva que se transformou a CEDESI. CEDESI que teve a sua política quase desmontada na reforma administrativa. e o trabalho da oposição ao governo Zema foi importante para impedir que as funções e a política social desenvolvida pela CEDESI acabassem na reorganização da estrutura do Estado. Então, as memórias são importantes para que a gente nunca mais cometa o erro de votar naqueles que nos destroem, porque foi isso que aconteceu no último período. as condições estão muito piores. A reconstrução é muito maior. As condições relacionadas à economia do país, as condições relacionadas até à participação popular, porque a democracia foi corroída por dentro das instituições democráticas. Vide as grandes questões que agora a Comissão Parlamentar de Inquérito em Brasília nos ajudará a elucidar, inclusive, os financiadores dos terroristas e da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro desse ano. Então, a eleição do presidente Lula, alguém falou do presidente Lula que é o microfone, dizendo que gosta muito dele? De fato, foi uma eleição importantíssima para interromper um grande ciclo de destruição das condições mínimas de direitos no Brasil. Nós, que do movimento sindical lutávamos contra a flexibilização da CLT? Vocês se lembram dessa pauta? Quantas vezes nós denunciávamos que não poderíamos, nós aceitaríamos a flexibilização da CLT e que dizíamos que precisávamos avançar para além da CLT? E, outro dia, nós tivemos que entrinxerar para defender a CLT, porque, até isso, o governo, esse governo anterior, rasgou uma consolidação mínima de um falso argumento da carteira verde e amarelo sempre numa associação de símbolos nacionais, não pelo amor à pátria, mas na criação de concepções que são fascistas, porque é exatamente isso, a concepção fascista precisa de um inimigo comum e precisa dessa apologia e aos símbolos de um nacionalismo que eles não praticam porque eles destroem. Quando destroem o povo, está destruindo a nossa identidade enquanto povo. Então, essa memória é importante para que nunca mais, nunca mais se eleja aqueles que destroem o que é importante para a classe trabalhadora. E, num país de tantas desigualdades, ter um Ministério do Trabalho é muito importante para nós. E ter uma Secretaria do Trabalho no Estado, repito, também é muito importante para nós, que são pautas que são fundamentais para enfrentarmos com políticas públicas, com orçamento, com questões que são importantes. Enfim, gente, é dizer, conte com o nosso mandato, é importante ter, eu sou daquelas parlamentares que compreendem a importância da centralidade, de ter um parlamentar que faz a luta e nós nos somamos a ele. Nunca nós o substituímos, nunca nós o atravessamos, porque nós temos muita luta para fazer, para sair atravessando o trabalho do colega. Então, o que eu assumo de compromisso é me somar à luta que agora está sendo coordenada pelo Betão. E será fantástico, nós temos essa articulação do movimento sindical, das organizações de justiça, do governo federal, vamos chamar o governo do Estado para nos somarmos nesse grande enfrentamento a esse poder político e econômico que faz as condições degradantes do trabalho no Estado. Me permito uma última observação. Sei que eu já falei demais, mas é por isso que a gente luta contra mineradoras. O que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo? Onde tem mineradora, não tem agricultura familiar, não tem perspectiva de futuro no campo. Retira a diversidade econômica daquele território. Eu estava em Piuí esses dias, Piuí, ali na portinha, onde você compra o maravilhoso queijo canastra, caminho para a Serra da Canastra. E qual era a pauta? Mineradora. Onde tem mineração, não tem queijo. Onde tem mineração, não tem turismo. Então, a importância do combate às condições degradantes, às questões relacionadas a tudo o que nós debatemos aqui, tem a ver com o fortalecimento dos nossos territórios, com a diversificação econômica, com o fortalecimento da agricultura familiar, da agroecologia, das vocações dos nossos territórios. Porque eles destroem as nossas vocações e aí não tem trabalho. E aí começa a sair de uma região para outra. E aí nós aceitamos. Não é que nós aceitamos, porque as pessoas, quando vão trabalhar, elas não têm a opção de não aceitar. Não existe essa opção de não aceitar. por isso que o Estado precisa atuar na proteção dessas pessoas, em não se ausentar, que, lamentavelmente, é a lógica do Partido Novo e a diretriz do governo Zema como um todo. É retirar o Estado da vida das pessoas, porque as pessoas, pelo mérito, elas se organizam. E se elas não se organizaram, é porque elas não se esforçaram o suficiente. É a discussão do mercado. esse mercado que tenta ser aqui o deputado de número 78 permanentemente também. Bem, mas, quando nós lutamos contra a mineradora, nós estamos fazendo uma luta que tem a ver com tudo isso, porque nós não podemos deixar que as pessoas sejam expulsas dos seus territórios e que nós não tenhamos uma economia que esteja a serviço do povo, da geração de emprego, da geração de renda. Então, são sempre assuntos que vão se conectando para a gente trabalhar por uma Minas Gerais melhor do que essa que está aí, que não atende aos interesses da classe trabalhadora nem da maioria da população. Então, contem com o nosso trabalho parlamentar, me somando à luta que será coordenada pelo deputado Betão. Um forte abraço para todo mundo. Obrigado. Alô. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Gente, nós estamos chegando aqui ao final. Obviamente, quando nós propusemos fazer essa audiência, é para a gente pegar bastante informação de todas as entidades que se apresentaram aqui, que vieram. Por isso, uma audiência longa. Nós já estamos com... Nós já estamos com quase... Já até perdi. Cinco horas. não é comum você ter audiências de cinco horas aqui, a não ser as da Bia. E é para a gente receber todas essas demandas e a gente dar prosseguimento. Dar prosseguimento. Quando a Bia perguntou aqui para mim qual é o plano de voo, nós vamos dar prosseguimento nessa discussão. E não é só a questão do trabalho escravo. Tem uma outra discussão que nós vamos também dar... Abrir e dar sequência, que é a questão dos trabalhadores precarizados, uberizados, podemos chamar assim, que são os motoboys, são os entregadores de bicicletas, os próprios motoristas de uber, e uma infinidade de outras categorias que estão sendo levadas para essa situação. Estou vendo o Zé Carlos aqui do Sindicato de Bacineiro, vereador de UBAR, Sindicato de Bacineiro, moveleiro, não é, Zé? Moveleiro de UBAR, em que várias trabalhadoras que trabalhavam com a estamparia foram demitidas, viraram PJs, pegaram as máquinas, enfiaram dentro da casa delas e ganham por peça produzida. Então, elas trabalham 12 horas, não têm direito a destercer, não têm direito a nada. Um terço, nada. É uma situação que ele está vivendo lá. Essas coisas se relacionam, porque o próximo passo nesse processo é chegar no trabalho análogo à escravidão. Então, dentre diversos termos que eu fui anotando aqui, gente, tem uma, que eu anotei, que é a aporofobia, repúdio e aversão, desprezo pelos pobres ou desfavorecidos. e nós vivemos em uma sociedade aqui no Brasil, que é uma sociedade em que o país funciona para aproximadamente 60 milhões de pessoas, que é a burguesia, a classe média alta, os muito ricos, o Brasil funciona para eles. e eles exploram demasiadamente a classe trabalhadora em todos os níveis, em todos os níveis. Querem salários baixos, querem trabalhadores sem direito. Por isso que deram golpe em 2016. É importante lembrar disso, gente. Deram golpe e vacalharam com os direitos trabalhistas para concentrar cada vez mais renda. Eu não deixo de falar que durante a Covid o Brasil aumentou em 50% o número de bilionários. Nós passamos de 40 bilionários para 60, se não está maior agora. Como é que pode essa contradição dele? E a maioria da população, uma grande parte da população foi jogada na miséria absoluta. Então, é disso que nós estamos tratando. e no meio disso está o trabalho escravo, que se deixar, voltam às condições que eram aqui no Brasil no século XIX. Se esse povo não for parado, isso volta às condições. Para eles, não interessa. Quanto pior as condições de trabalho dos trabalhadores, para eles poderem se enriquecer cada vez mais, é melhor para eles. Então, por isso que nós temos que colocar essa pauta no topo das discussões. Nós temos que usar a Assembleia Legislativa, não é na Assembleia que nós vamos resolver os problemas, porque nós temos uma maioria aqui também de parlamentares que defendem outro campo, mas nós temos que utilizar das possibilidades que nós temos na Assembleia Legislativa, da comunicação que nós temos na Assembleia Legislativa, para atravar essa pauta. Então, nós tivemos muita discussão aqui, foi falado sobre a questão das políticas públicas, da geração de emprego, concursos e vagas para os auditores, para o Ministério do Trabalho, de todas as categorias, a questão da vulnerabilidade do desempregado para ser escravizado, a vulnerabilidade dele é imensa. A questão das terceirizações, como é que está ligado também nesse processo, a relação da mudança da lei trabalhista com a escravidão, as homologações dos sindicatos, que deveriam ser feitas dos sindicatos, políticas de acesso à terra, a questão da cadeia produtiva, onde começa a questão da escravidão, quem é peripiciado no final. é muito importante essa discussão, nós vamos procurar aprofundar nisso. Discutir com o Ministério do Desenvolvimento Social, retomar a sindicata, a retomada dos sindicatos que foram extremamente afetados, principalmente após o golpe de 2016, perderam renda, impressionante, porque eu tenho minhas críticas ao imposto sindical, mas o sindicato tem que ser sustentado, a primeira coisa que o Temer fez no golpe para poder aprovar a reforma trabalhista foi acabar com a sustentação financeira do sindicato, a maioria dos sindicatos não tinham dinheiro para ir para Brasília, por exemplo, para se opor. Questão do trabalho infantil, gente, se perpetua depois do trabalho escravo, adesão de Minas Gerais, essa questão do fluxo foi explicada aqui pelo Alexandre. Bom, tem muita coisa. Nós temos aqui, o pessoal foi falando, a equipe técnica aqui foi também apresentando os requerimentos que serão votados na próxima reunião da Comissão do Trabalho, porque hoje nós não temos o quórum aqui, mas são todos os requerimentos de tudo isso que eu estou falando aqui, está tudo anotado como formato de requerimento para a gente poder aprovar e ser enviado para os ministérios, para as secretarias, para onde tem que ser enviado. E, por fim, eu queria muito agradecer a paciência de todo mundo, garantir... Você quer antes derrubar? Pois não, Jorge? Eu acho. Sim. Só para ficar registrado, Betão, que houve a sugestão da possibilidade da CPI do trabalho escravo no território mineiro, a gente pensar na lista suja do trabalho escravo no território mineiro, e a visita, talvez, de uma comissão parlamentar em algumas comunidades onde mais migra o trabalhador que são vítima do trabalho escravo no café e na cana. Está anotado aqui também, Jorge, porque eu fui pulando aqui, mas todas as questões estão anotadas. Isso. Tem que ter estabilidade, verdade. Perfeito. Perfeito. Isso. Está certo, Geraldo, não é? Geraldo. Gente, então, eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo, garantindo para vocês, nós, como presidente da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social, nós vamos dar sequência a essas discussões, não vai ficar parado disso aqui hoje, e vamos planejar visitas às comunidades também, interagindo, obviamente, com o Ministério do Trabalho. Mas nós vamos dar sequência a essa discussão. Eu tenho uma formalidade aqui para fazer, cadê, meninas? Encerramento? A última página. Agradecer a presença aqui da Bia, da deputada Andréa de Jesus, deputado Leninha, Leleco, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público, o presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí E aí E aí E aí